PASTA 25 25. Percy Percy já se sentia o semideus mais inútil na história da inutilidade. A bolsa foi o insulto final. Eles haviam deixado a Pevoai com pressa, então talvez Iris não tenha oferecido a bolsa com intenção de criticar. Ela enxera rapidamente com tortinhas enriquecidas com vitaminas, barras de frutas secas, carne de sol, macrobiótica e alguns cristais para dar sorte. Depois empurrar a bolsa nas mãos de Percy. Aqui vocês vão precisar disso. Ah, ficou bonito. A bolsa, quer dizer, bolsa acessória masculina, era tingida com as cores do arco-íris e tinha um símbolo da paz bordado com contas de madeira e a frase Abrace o mundo inteiro. Percy queria que fosse Abrace o roupeiro. Ele via a bolsa como uma referência à sua imensa e incrível inutilidade. Enquanto navegavam para o norte, ele deixou a bolsa o mais distante possível de si, mas o barco era pequeno. Percy não podia acreditar que havia falhado quando os amigos precisaram dele. Primeiro fora muito burro para deixá-los sozinhos quando correra de volta ao barco e Reisel acabara sequestrada. Depois vira aquele exército marchando para o sul e tivera uma espécie de colapso nervoso. Constrangedor? Sim, mas ele não pôde evitar. Ao ver aqueles centauros e cíclopes do mal, aquilo lhe parecera tão errado, tão invertido, que ele pensou que sua cabeça fosse explodir. E o gigante Polibotis, aquele gigante lhe provocar uma sensação que era o oposto da que ele tinha quando estava no oceano. Ficará sem energia, fraco e febril, como se suas entranhas estivessem se corroendo. O chá medicinal de Iris ajudou seu corpo a melhorar, mas sua mente ainda doía. Ele ouviria histórias sobre pessoas que ainda sentiam dores fantasmas em pernas e braços que haviam sido amputados. Era assim que sua mente se sentia, como se suas lembranças perdidas doessem. O pior de tudo era que, quanto mais para o norte Percy seguia, menos nítidas ficavam suas memórias. Ele começara a se sentir melhor no acampamento Júpiter, lembrando-se de nomes e rostos variados. Agora, porém, até o rosto de Annabeth estava se apagando. Na P.V.I., quando tentaram enviar uma mensagem de Iris para Annabeth, Flicy havia simplesmente sacudido a cabeça com tristeza. É como se você estivesse discando para alguém, ela disse, mas tivesse esquecido o número, ou alguém estivesse bloqueando o sinal. Desculpe, querido. Não consigo fazer sua ligação. Ele estava apavorado com a possibilidade de perder o rosto de Annabeth completamente quando chegasse ao Alasca. Talvez um dia acordasse e não lembrasse mais o nome dela. Ainda assim, ele precisava se concentrar na missão. A visão daquele exército inimigo tinha lhe mostrado o que os aguardava. Agora era o início da manhã de 21 de junho. Eles precisavam chegar ao Alasca, encontrar Tânatos e o estandarte da legião e voltar para o acampamento Júpiter até a noite de 24 de junho. Quatro dias. Enquanto isso, o inimigo tinha que marchar apenas algumas centenas de quilômetros. Percy guiou o barco através das fortes correntes da costa norte da Califórnia. O vento soprava frio, mas a sensação era boa, clareando um pouco da confusão em sua cabeça. Ele se esforçou para imperir o barco o mais rápido que podia. O casco chocalhava à medida que o Pax avançava rumo ao norte. Enquanto isso, Hazel e Frank trocavam histórias sobre os eventos na Produtos Orgânicos Arco-Íris. Frank falou do vidente cego Fineu, de Portland, e que Iris afirmara que talvez ele pudesse lhe dizer onde encontrar Tânatos. Frank não quis dizer como conseguiram matar os basiliscos, mas Percy ficou com a sensação de que tinha algo a ver com a ponta quebrada de sua lança. O que quer que tivesse acontecido, Frank parecia mais assustado com a lança que com os basiliscos. Quando ele terminou, Hazel falou do tempo que passaram com Fleece. — Então essa mensagem de Iris funcionou? Perguntou Frank. Hazel lançou um olhar solidário para Percy. Não mencionou o fato de ele não ter conseguido contatar Annabeth. — Consegui falar com Reina — disse ela. — É preciso atirar uma moeda em um arco-íris e dizer uma fórmula mágica, tipo — Oh, Iris, deusa do arco-íris, aceite minha oferenda. Só que Fleece meio que mudou um pouco. Ela nos deu seu... — Como foi mesmo que ela chamou? — Seu número direto? — Bom, então precisei dizer. — Oh, Fleece, quebre meu galho. Mostre Reina no acampamento Júpiter. E eu me senti um pouco idiota, mas funcionou. A imagem de Reina apareceu no arco-íris como uma videoconferência em duas vias. Ela estava nas termas. Ficou apavorada. — Isso eu teria pagado para ver — disse Frank. — Quer dizer, a cara dela. Não, as termas. — Frank! Hazel abanou o rosto como se precisasse de ar. Era um gesto antiquado, mas de certa forma charmoso. — Enfim, contamos a Reina sobre o exército. Mas, como Percy disse, ela já sabia. Isso não muda nada. Ela está fazendo o que pode para reforçar as defesas. A menos que libertemos a morte e voltemos com a águia. — O acampamento não vai resistir contra aquele exército — completou Frank. — Não, sem ajuda. Depois disso, navegaram em silêncio. Percy continuou pensando em Cíclopes e Centaulos. Pensou em Annabete, no sátiro Groover, e em seu sonho com um navio de guerra gigante em construção. — Você veio de algum lugar — Reina dissera. Percy queria conseguir lembrar. Ele poderia pedir ajuda. O acampamento Júpiter não deveria precisar enfrentar sozinho os gigantes. Tinha que haver aliados em algum lugar. Ele tocou com os dedos as contas em seu colar, a plaquinha de chumbo do probátio e o anel de prata que Reina lhe dera. Talvez em Seattle ele conseguisse falar com a irmã dela, Rila. Ela poderia mandar ajuda, se não matasse Percy assim que o visse. Depois de mais algumas horas navegando, os olhos de Percy começaram a se fechar. Ele temia desmaiar de exaustão. Então a sorte lhe sorriu. Uma baleia assassina emergiu perto do barco e Percy puxou uma conversa mental com ela. Eles não chegaram a falar exatamente, mas foi mais ou menos assim. — Você pode nos dar uma carona para o norte? — perguntou Percy. — O mais perto possível de Portland. — Como focas? — respondeu a baleia. — Vocês são focas? — Não, admitiu Percy. Mas tem uma bolsa masculina cheia de carne de sol macrobiótica. A baleia estremeceu. — Prometa não me dar isso para comer e eu levo vocês para o norte. — Feito. Logo Percy havia improvisado um arnês de corda e o prendido em torno da parte superior do corpo da baleia. Então aceleraram para o norte propelidos pela baleia. E por insistência de Hazel e Frank, Percy se acomodou para um cochilo. Seus sonhos foram tão desconexos e assustadores como sempre. Ele se viu no monte Itamalpais, ao norte de São Francisco, lutando na antiga fortaleza dos titãs. Isso não fazia sentido. Ele não estivera com os romanos quando eles atacaram, mas viu tudo com clareza. Um titã de armadura, Annabeth e duas outras garotas lutando ao lado de Percy. Uma das garotas morreu no confronto. Percy ajoelhou-se ao lado dela e a viu dissolver-se em estrelas. Então ele viu o navio de guerra gigante na doca seca. A figura de proa de bronze em forma de dragão cintilava à luz da manhã. O cordame e o armamento estavam completos, mas havia algo errado. Uma escotilha no convés estava aberta e saía fumaça de uma espécie de motor. Um garoto de cabelos pretos encaracolados praguejava enquanto batia no motor com uma chave. Dois outros semideuses se encontravam agachados a seu lado, observando-o, preocupados. Um deles era um adolescente de cabelos louros curtos. O outro era uma garota com cabelos escuros e compridos. — Você sabe que estamos no solstício — disse a garota. — Devíamos partir hoje. — Eu sei disso — o mecânico de cabelos encaracolados acertou o motor mais algumas vezes. — Podem ser as rebembocas. Pode ser a parafuseta. Pode ser Gaia nos atrapalhando outra vez. Eu não sei. — Quanto tempo? — perguntou o cara louro. — Dois. Três dias. — Eles podem não ter esse tempo todo — advertiu a garota. Percy tinha a impressão de que ela se referia ao acampamento Júpiter. Então a cena mudou novamente. Ele viu um garoto e seu cachorro perambulando pelas colinas amarelas da Califórnia. Mas à medida que a imagem se tornava mais clara, Percy se deu conta de que não era um garoto. Era um cíclope de jeans esfarrapado e camisa de flanela. O cão era uma montanha bamboleante de pelo negro, provavelmente do tamanho de um rinoceronte. O cíclope carregava uma clave enorme apoiada no ombro, mas Percy não achava que fosse um inimigo. Ele ficava gritando o nome de Percy, chamando-o de... Irmão? — O cheiro dele parece mais distante — gemeu o cíclope para o cachorro. — Por que o cheiro dele está mais longe? — Au! — latiu o cão, e o sonho de Percy mudou outra vez. Ele viu uma cordilheira de montanhas nevadas tão altas que furavam as nuvens. O rosto adormecido de Gaia surgiu nas sombras das pedras. — Um peão tão valioso — disse ela, em tom tranquilizador. — Não tema, Percy Jackson. Venha para o norte. Seus amigos morrerão, sim. Mas eu o preservarei por hora. — Tenho grandes planos para você. Em um vale entre as montanhas havia uma extensão imensa de gelo. A beirada mergulhava no mar, dezenas de metros abaixo, com camadas de gelo constantemente se dissolvendo na água. Na superfície do gelo havia o acampamento de uma legião. Trincheiras, fossos, torres, alojamentos, exatamente como o acampamento Júpiter, só que três vezes maior. No cruzamento diante da princípia, uma figura de manto negro estava de pé acorrentada ao gelo. A visão de Percy passou por ele, dirigindo-se ao quartel-general. Ali, na penumbra, sentava-se um gigante ainda maior que Polibotis. Sua pele dourada reluzia. Expostos atrás dele estavam os estandartes esfarrapados e congelados de uma legião romana, incluindo uma grande águia dourada com as asas abertas. — Estamos à sua espera — trovejou a voz do gigante. — Enquanto você segue aos tropeços para o norte, tentando me encontrar, meus exércitos destruirão seus preciosos acampamentos. Primeiro os romanos, depois os outros. Você não pode vencer, pequeno semideus. Percy acordou sobressaltado na fria luz cinzenta do dia, sentindo a chuva cair no rosto. — Pensei que eu tivesse sono pesado — disse Hazel. — Bem-vindo a Portland. Percy sentou-se e piscou. O cenário à sua volta era tão diferente de seu sonho que ele não sabia qual era real. O Pax flutuava em um rio negro como ferro que atravessava uma cidade. Nuvens pesadas pairavam baixo no céu. A chuva fria era tão leve que parecia suspensa no ar. À esquerda de Percy havia armazéns industriais e trilhos de trem. À direita, o pequeno centro comercial de uma cidade. Um grupo de torres de aparência quase acolhedora entre as margens do rio e uma cadeia de colinas enevoadas cobertas de árvores. Percy esfregou os olhos para espantar o sono. — Como foi que chegamos aqui? — Frank lançou um olhar do tipo — você não vai acreditar — e disse. — A baleia assassina nos levou até o rio Colúmbia. E então passou o arnês para um par de esturjões de quase quatro metros. Percy pensou que Frank tinha dito cirurgiões. Imaginou uma estranha cena de médicos gigantes de jalecos e máscaras puxando o barco rio acima. E então se deu conta de que Frank quis dizer esturjões, os peixes. Ficou feliz por não ter dito nada. Teria sido embaraçoso, sendo ele filho do deus dos mares e tal. — Enfim — continuou Frank — os esturjões nos puxaram por muito tempo. Hazel e eu nos revezamos dormindo. Então chegamos a este rio. — O Willamette — completou Hazel. — Certo — disse Frank. Depois disso, o barco meio que assumiu o controle e nos trouxe aqui, sozinho. Você dormiu bem? — Enquanto Pax deslizava para o sul, ele contou-lhes sobre seus sonhos. Tentou se concentrar nos aspectos positivos. Um navio de guerra podia estar a caminho para ajudar o acampamento Júpiter. Um cíclope amigo e um cão gigante procuravam Percy. Não mencionou o que Gaia dissera. Seus amigos morrerão. Quando Percy descreveu o forte romano no gelo, Hazel pareceu perturbada. — Então Alcioneu está em uma geladeira? — disse ela. — Isso não ajuda muito. O Alasca tem centenas delas. Percy assentiu. — Talvez esse tal vidente Fineu possa nos dizer qual é. O barco atracou sozinho em um pier. Os três semideuses ergueram os olhos e viram os edifícios do centro garoento de Portland. Frank enxugou a chuva de seu cabelo curto. — Então agora procuramos um cego na chuva? — disse ele. — Iope! Pasta 26 26 Percy Não foi tão difícil quanto eles imaginavam. Os gritos e o aparador de grama ajudaram. Eles haviam levado casacos leves de lã sintética, então se protegeram contra a chuva fria e andaram por algumas quadras, passando sobretudo por ruas desertas. Dessa vez, Percy foi esperto e carregou quase todos os suprimentos do barco. Até enfiou a carne de sol macrobiótica no bolso do casaco para o caso de precisar ameaçar mais alguma baleia assassina. Viram algumas bicicletas passando nas ruas e alguns sem teto abrigados em vãos de porta, mas a maioria dos habitantes de Portland parecia recolhida nos edifícios. Seguindo pela rua Glissant, Percy lançou um olhar saudoso para as pessoas nas lanchonetes, saboreando café e tortinhas. Ele estava prestes a sugerir que parassem para tomar café da manhã, quando ouviu uma voz mais adiante na rua gritando, — Ah, tomem isto, suas galinhas estúpidas! Seguida pela rotação de um pequeno motor e um monte de grasnidos. Percy olhou para os amigos. — Vocês acham... — Provavelmente, concordou Frank. Eles saíram correndo na direção dos sons. — A duas quadras dali encontraram um grande estacionamento ao ar livre, com calçadas arborizadas e fileiras de furgões lanchonetes, de frente para as ruas dos quatro lados. Percy já havia visto caminhões de comida, mas nunca tantos em um só lugar. Alguns eram simples caixas brancas de metal sobre rodas, com todos e balcões. Outros eram pintados de azul, roxo ou com bolinhas, com grandes bandeiras na frente e quadros coloridos de cardápio e mesas, como as que alguns cafés usam para ocupar a calçada. Um anunciava a fusão de tacos de estilo coreano-brasileiro, o que parecia algum tipo de culinária e radioativa ultra-secreta. Outro oferecia sushi no palito. Um terceiro vendia sanduíche de sorvete frito. O cheiro era incrível. Dezenas de cozinhas diferentes funcionando ao mesmo tempo. A barriga de Percy roncou. A maior parte dos quiosques estava aberta, mas não havia praticamente ninguém por perto. Eles podiam escolher o que quisessem. Sanduíche de sorvete frito? Caramba, isso parecia muito melhor que germem de trigo. Infelizmente, havia algo mais acontecendo, além do preparo de comida. No centro do estacionamento, atrás de todos os furgões, um velho de roupão corria de um lado para outro com um aparador de grama, gritando para um bando de mulheres aves que tentavam roubar comida de uma mesa de armar. — Árpias — disse Hazel. — O que significa que aquele é fineu? — concluiu Frank. Eles atravessaram a rua correndo e se espremeram entre o furgão coreano-brasileiro e um carrinho vendendo rolinhos primavera de burritos. As traseiras dos furgões-lanchonetes não eram nem um pouco tão apetitosas quanto as frentes. Eram atravancadas com pilhas de baldes de plástico, latas de lixo transbordando e varais improvisados sustentando aventais e toalhas. O estacionamento em si nada mais era que um quadrado de asfalto rachado, entremeado de ervas daninhas. No meio havia uma mesa de armar com uma montanha alta de comida de todos os furgões. O cara de roupão era velho e gordo. Estava quase careca, com cicatrizes na testa e um aro ralo de cabelos brancos. O roupão estava sujo de ketchup e ele ficava indo aos tropeços de um lado para outro em pantufas felpudas de coelhinhos cor-de-rosa, brandindo seu aparador de grama movido à gasolina contra a meia dúzia de árpias que sobrevoava sua mesa. Ele era obviamente cego. Seus olhos eram leitosos e, quase sempre, ele errava por muito as árpias, mas ainda assim estava se saindo bem afugentando-as. — São as galinhas pretas e sujas! — gritou ele. Percy não sabia porquê, mas tinha uma vaga impressão de que árpias deveriam ser gordinhas. Essas pareciam mortas de fome. O rosto humano tinha olhos fundos e faces encovadas. O corpo era coberto por chumaços de penas e as asas terminavam em mãos minúsculas e enrugadas. Vestiam sacos de aniagem. As árpias mergulhavam para a comida, parecendo mais desesperadas que zangadas. Percy sentiu pena delas. — Vrrrrr! — o velho brandiu o aparador de grama que raspou na asa de uma das árpias. Ela gritou de dor e se afastou, soltando penas amarelas ao voar. Outra árpia sobrevoava em círculos acima das outras. Parecia mais nova e menor que as demais, com penas de um vermelho vivo. Ela observava com cuidado à espera de uma oportunidade, e quando o velho ficou de costas para ela, mergulhou rapidamente na direção da mesa. Agarrou um burrito com as garras dos pés, mas antes que pudesse escapar, o cego virou o aparador de grama e a acertou nas costas com tanta força que Percy se encolheu. A árpia gritou, soltou o burrito e se afastou voando. — Ei, pare com isso! — gritou Percy. As árpias entenderam aquilo da maneira errada. Elas olharam para os três semideuses e fugiram imediatamente. A maior parte saiu voando e se empoleirou nas árvores em volta do estacionamento, lançando olhares tristes para a mesa. A de penas vermelhas, com as costas machucadas, voou oscilante pela rua Glissant e sumiu de vista. — Ha! — gritou o cego em triunfo e desligou o aparador de grama. Ele sorriu vagamente na direção de Percy. — Obrigado, estranhos. Agradeço muitíssimo a ajuda, viu? Percy engoliu a raiva. Não fora sua intenção ajudar o velho, mas se lembrou de que precisavam de informações dele. — Ah, que seja! — ele aproximou-se do homem, ficando de olho no aparador de grama. — Eu sou Percy Jackson. Este é... — Semideuses! — exclamou o velho. — Sempre consigo farejar semideuses! — rezeu franziu a testa. — Cheiramos tão mal assim? — o velho riu. — É claro que não, minha querida. Mas você ficaria surpresa com o quanto meus outros sentidos ficaram aguçados depois que perdi a visão. Eu sou o Fineu. E você... Espere, espere. Não me diga. Ele levou a mão ao rosto de Percy e enfiou um dedo em seu olho. — Ai! — queixou-se Percy. — Ah, filho de Netuno! — exclamou o Fineu. — Achei que tinha sentido o cheiro do oceano em você, Percy Jackson. Também sou filho de Netuno, sabe? — Ei... sim, certo. Percy esfregou os olhos. Que sorte a dele ser parente desse velho imundo! Ele torceu para que nem todos os filhos de Netuno tivessem o mesmo destino. Primeiro você começa carregando uma bolsa masculina. E então, quando vê, já está correndo por aí de roupão e pantufas de coelhinhos cor-de-rosa, perseguindo galinhas com um aparador de grama. — Fineu virou-se para Hazel. — E aqui... Ah, puxa! Cheiro de ouro e das profundezas da terra. Hazel Levesque, filha de Plutão. E a seu lado... O filho de Marte. Mas sua história é mais longa, Frank Zang. — Sangue antigo — murmurou Frank. — Príncipe de Pilos. Blá, 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 blá. — Ah, Periclimeno. Exatamente. Ah, ele era um cara legal. Eu adorava os argonautas. O queixo de Frank caiu. — Espere... Periquem? — Fineu sorriu. — Ah, não se preocupe. Eu conheço sua família. Aquela história sobre seu bisavô? Ele não destruiu de fato o acampamento. Ora, que grupo interessante. Vocês estão com fome? Frank estava com cara de quem tinha acabado de ser atropelado por um caminhão, mas Fineu já havia passado para outras questões. Ele gesticulou com a mão na direção da mesa. Nas árvores próximas, as árvores gritavam desoladas. Por mais que Percy estivesse com fome, ele não conseguia sequer pensar em comer na frente daquelas pobres mulheres-aves. — Olhe, estou confuso — falou Percy. — Precisamos de algumas informações. Disseram-nos que... — Que as árvores estavam me impedindo de comer — completou Fineu. — E que se vocês me ajudassem, eu os ajudaria. — É, algo nessa linha — admitiu Percy. Fineu riu. — Isso é passado. Por acaso, pareço estar perdendo alguma refeição? Ele deu tapinhas na barriga, que era do tamanho de uma bola de basquete muito cheia. — Ah, não — respondeu Percy. — Fineu agitou seu aparador de grama no ar com um gesto expansivo. Os três se abaixaram. — As coisas mudaram, meus amigos. Quando obtive o dom da profecia, eras atrás. É verdade que Júpiter me amaldiçoou. Ele enviou as ápias para roubarem minha comida. Sabem, eu tinha a língua um tanto comprida. — Revelei muitos segredos que os deuses queriam guardar. — Ele voltou-se para Hazel. — Por exemplo, você deveria estar morta. E você... — Ele voltou-se para Frank. — Sua vida depende de um graveto queimado. Percy franziu a testa. — Do que você está falando? Hazel piscava como se tivesse levado um tapa. Frank dava a impressão de que o caminhão tinha dado ré e passado por cima dele de novo. — E você... — Fineu voltou-se para Percy. — Ora, ora. Você nem sabe quem é. Eu poderia lhe dizer, é claro, mas... Ha! Que graça teria. E Bridget O'Shaughnessy matou Miles Asher em relíquia macabra. — E Darth Wadder, na verdade, é o pai de Luke. E o vencedor do próximo Super Bowl será... — Já entendi, já entendi, murmurou Frank. Hazel agarrou a espada como se estivesse tentado a socar a cabeça do velho com o cabo. — Então, você falou demais e os deuses o amaldiçoaram. Por que eles pararam? — Ah, eles não pararam. — O velho arqueou as sobrancelhas densas, como se dissesse. Dá para acreditar? — Eu tive que fazer um acordo com os argonautas. Sabe, eles também queriam informações. Eu falei que cooperaria... — Se eles matassem as árpias. Bem, eles afugentaram aquelas criaturas nojentas, mas... — Iris não os deixou matá-las. Uma afronta. Então, desta vez, quando minha patrona me trouxe de volta à vida... — Sua patrona? Perguntou Frank. Fineu dirigiu-lhe um sorriso perverso. — Ah, ha, ha, ha. Ora, Gaia, é claro. Quem vocês acham que abriu as portas da morte? Sua namorada aqui compreende. Gaia também não é sua patrona? — Reisel sacou a espada. — Eu não sou a... eu não... Gaia não é minha patrona. Fineu parecia divertido. Se ouvir a espada ser desembanhada, não pareceu preocupado. — Ah, pois muito bem. Se quer ser nobre e ficar do lado perdedor, problema seu. Mas Gaia está acordando. — Ela já reescreveu as regras da vida e da morte. Estou vivo de novo e em troca de minha ajuda. Com uma profecia aqui e outra profecia ali. Meu maior desejo é atendido. A mesa virou, digamos. Agora posso comer tudo o que quiser, o dia todo. E as árpias têm que ficar olhando e passar fome. — Ele acelerou o motor do aparador de grama e as árpias gemeram nas árvores. — Elas estão amaldiçoadas — disse o velho. — Só podem comer de minha mesa e não podem sair de Portland. Como as portas da morte estão abertas, elas não podem nem morrer. É lindo. — Lindo — protestou Frank. — Elas são criaturas vivas. Por que você é tão cruel com elas? — Ah, são monstros — respondeu Fineu. — E cruel? Aqueles demônios de cérebro emplumado me atormentaram por anos. — Mas era o dever delas — disse Percy, tentando se controlar. — Eram ordens de Júpiter. — Ah, estou com raiva de Júpiter também — concordou Fineu. — No tempo certo, Gaia cuidará para que os deuses sejam devidamente punidos. Péssimo trabalho que eles fizeram governando o mundo. Mas por enquanto, eu estou gostando de Portland. Os mortais não prestam atenção em mim. Acham que sou só um velho louco espantando pombos. — Eis eu avançou para o vidente. — Você é horrível — disse ela a Fineu. — Seu lugar é nos campos da punição. Fineu sorriu, desdenhoso. — Um morto falando do outro, garotinha. Devia ficar calada. Você começou isso tudo. Não fosse você, Alcioneu não estaria vivo. Hazel cambaleou para trás. — Hazel? Os olhos de Frank ficaram completamente arregalados. — Do que ele está falando? — Ha! — disse Fineu. — Você logo irá descobrir, Frank Zang. Aí vamos ver se você ainda terá uma queda por sua namorada. Mas não é por isso que vocês estão aqui, certo? Querem encontrar Thanatos? Ele está preso no covil de Alcioneu. — Eu posso lhes dizer onde é. Claro que posso. Mas vocês terão que me fazer um favor. — Esqueça — replicou Hazel. — Você está trabalhando para o inimigo. Nós mesmos devíamos mandar você de volta ao mundo inferior. — Oh, vocês podem tentar. — Fineu sorriu. — Mas duvido que eu fique morto por muito tempo. Sabe, Gaia me mostrou o jeito mais fácil de voltar. E com Thanatos acorrentado, não tem ninguém para me manter lá embaixo. Além disso, se vocês me matarem, não vão saber meus segredos. — Percy ficou tentado a deixar Hazel usar a espada. Na verdade, ele mesmo queria estrangular o velho. — Acampamento Júpiter — disse a si mesmo. — Salvar o acampamento é mais importante. Lembrou-se de Alcioneu zombando dele em seus sonhos. Se perdessem tempo procurando o covil do gigante pelo Alasca, os exércitos de Gaia destruiriam os romanos, e os outros amigos de Percy, onde quer que estivessem. Ele trincou os dentes e disse. — Qual é o favor? Fineu lambeu os lábios com uma expressão ávida. — Tem uma árpia que é mais rápida que as outras. — A vermelha — deduziu Percy. — Eu sou cego. Eu não conheço as cores — reclamou o velho. — Seja como for, ela é a única com quem tenho problemas. É esperta aquelazinha. Sempre fica na dela, não se junta às outras. Ela me fez isto aqui. Ele apontou as cicatrizes na testa. — Capturem aquela árpia — continuou. — Tragam-na para mim. Eu a quero amarrada onde possa ficar de olho nela. É modo de dizer. — As árpias odeiam ficar amarradas. Isso lhes causa uma dor extrema. É, vou gostar disso. Talvez eu até lhe dê comida para que ela dure mais. Percy olhou para os amigos. Eles chegaram a um acordo tácito. Jamais ajudariam aquele velho assustador. Por outro lado, eles tinham que obter a informação dele. Precisavam de um plano B. — Ah, vão lá conversar — disse Fineu com jovialidade. — Eu não ligo. Apenas se lembrem de que sem minha ajuda, sua missão vai fracassar. E todos que vocês amam no mundo morrerão. Hum, agora vão embora. Tragam-me a árpia. Pasta 27 — Vamos precisar de um pouco da sua comida. Percy passou pelo velho esbarrando nele com o ombro e pegou coisas da mesa. Uma tigela coberta de macarrão tailandês com molho de queijo e uma massa em forma de tubo que parecia uma combinação de burrito e pão doce com canela. Antes que perdesse o controle e esmagasse o burrito no nariz de Fineu, Percy disse — Vamos, pessoal! E saiu do estacionamento com os amigos. Pararam do outro lado da rua. Percy respirou fundo, tentando se acalmar. A chuva havia abrandado e virado uma garoa fraca. A névoa fria em seu rosto era agradável. — Aquele homem... Hazel socou a lateral do banco de um ponto de ônibus. — Ele precisa morrer. De novo. Era difícil ter certeza por causa da chuva, mas Hazel parecia estar segurando as lágrimas. O cabelo comprido e encaracolado estava grudado dos dois lados do rosto. Há luz cinzenta, seus olhos dourados pareciam feitos de estanho. Percy se lembrou da confiança com que ela agira quando se conheceram, assumindo o controle da situação com as górgonas e conduzindo-o para um lugar seguro. Ela o havia confortado no templo de Netuno e feito com que ele se sentisse bem-vindo no acampamento. Agora Percy queria devolver o favor, mas não sabia como. Ela parecia perdida, arrasada e totalmente deprimida. Percy não estava surpreso por Hazel ter voltado do mundo inferior. Já fazia um tempo que ele vinha suspeitando disso. A maneira como ela evitava falar de seu passado, o modo como Nico de Ângelo agira com tanto segredo e cautela. Mas isso não mudava a imagem que Percy tinha dela. Hazel parecia, bem, viva, como uma garota comum de bom coração, que merecia crescer e ter um futuro. Ela não era um gol como o Fineu. Vamos pegá-lo, Percy prometeu. Ele não tem nada a ver com você, Hazel. Eu não ligo para o que ele diz. Ela sacudiu a cabeça. — Você não conhece a história toda. Eu devia ter sido mandada para os campos da punição. Eu... eu sou tão ruim quanto... Não, não é... Frank cerrou os punhos. Ele olhou à sua volta como se procurasse alguém que talvez discordasse dele. Inimigos nos quais ele pudesse bater para defender Hazel. — Ela é uma pessoa boa! Gritou ele para o outro lado da rua. Algumas árpias grasnaram nas árvores, mas ninguém mais lhe deu ouvidos. Hazel olhou para Frank. Ela estendeu a mão, hesitante, como se quisesse pegar a mão dele, mas tivesse medo de que ele pudesse evaporar. — Frank... gaguejou ela. — Eu... eu não... Infelizmente, Frank parecia envolto em seus próprios pensamentos. Ele tirou a lança das costas e a segurou pouco à vontade. — Eu poderia intimidar aquele velho — sugeriu. — Talvez assustá-lo. — Frank, está tudo bem — disse Percy. — Vamos manter isso como um plano reserva. Mas não acho que Fineu possa ser forçado a cooperar por medo. Além disso, você só pode usar a lança mais duas vezes, certo? Com uma careta, Frank olhou para a ponta de dente de dragão, que havia tornado a crescer completamente durante a noite. — É, acho que sim. Percy não tinha certeza do que o velho vidente quisera dizer sobre a história da família de Frank, o bisavô que teria destruído o acampamento, o ancestral Argonauta e aquilo de a vida dele ser controlada por um graveto queimado. Mas era evidente que Frank ficará abalado. Percy decidiu não pedir explicações. Ele não queria ver o grandalhão reduzido a lágrimas, principalmente na frente de Hazel. — Tenho uma ideia — Percy apontou para a rua. — A árpia de pernas vermelhas foi por ali. — Vamos ver se conseguimos conversar com ela. Hazel olhou para a comida em suas mãos. — Você vai usar isso como isca? — Está mais para uma oferenda de paz — explicou Percy. — Venham. Só tentem evitar que as outras árpias roubem isto aqui. Está bem? Percy destampou o macarrão tailandês e desembrulhou o burrito de canela. Um vapor perfumado espalhou-se pelo ar. O trio percorreu a rua, Hazel e Frank com as armas em punhos. As árpias voejavam atrás deles, empoleirando-se em árvores, caixas de correio e mastros de bandeiras, seguindo o cheiro de comida. Percy ficou imaginando o que os mortais viam através da névoa. Talvez pensassem que as árpias fossem pombos e as armas tacos de lacrose ou algo do gênero. Talvez achassem apenas que o macarrão tailandês com queijo fosse tão bom que precisasse de uma escolta armada. Percy segurava com firmeza a comida. Ele vira a rapidez com que as árpias conseguiam agarrar coisas. Não queria perder sua oferenda de paz antes de encontrar a árpia de penas vermelhas. Finalmente ele a avistou voando em círculos sobre um trecho de um parque que se estendia ao longo de várias quadras entre fileiras de edifícios antigos de pedra. Pelo parque havia caminhos sob imensos oumos e bordos, passando por esculturas, bancos à sombra e áreas de recriação infantil. O lugar lembrava a Percy e algum outro parque. Talvez em sua cidade natal? Ele não conseguia se recordar, mas aquilo o fez sentir saudade de casa. Eles atravessaram a rua e se sentaram em um banco ao lado de uma grande escultura de elefante feita de bronze. — Parece Aníbal — comentou Hazel. — Só que é chinês — observou Frank. — Minha avó tem um desses — ele se encolheu. — Quer dizer, o dela não tem quase quatro metros de altura, mas ela importa coisas da China. — Somos chineses — ele olhou para Hazel e Percy, que se esforçavam muito para não rir. — Posso morrer de vergonha agora? — Não se preocupe, cara — disse Percy. — Vamos ver se conseguimos fazer amizade com a árpia. Ele ergueu o macarrão tailandês e deixou o cheiro se espalhar para cima. Pimentas fortes e queijo delicioso. A árpia vermelha voou mais baixo. — Não vamos machucar você — avisou Percy em um tom de voz normal. — Só queremos conversar. Macarrão tailandês em troca de uma chance de conversarmos. Tudo bem? A árpia desceu feito um raio vermelho e pousou na estátua do elefante. Era dolorosamente magra. As pernas recobertas de penas pareciam gravetos. O rosto seria bonito não fossem as faces encovadas. A árpia tinha os movimentos rápidos e espasmódicos típicos das aves, voltando os olhos cor de café incansavelmente para um lado e para o outro, cutucando a plumagem, os lobos das orelhas, os cabelos vermelhos desgrenhados. — Queijo — murmurou ela olhando de lado. — Ela não gosta de queijo — Percy hesitou. — Seu nome é ela? — Ela. A ela. A árpia. Ela não gosta de queijo. Isso tudo foi dito sem respirar ou fazer contato visual. As mãos pegavam o cabelo, o vestido de aneagem, as gotas de chuva, tudo que se movia. Mais rápido que um piscar de olhos, ela mergulhou, agarrou o burrito de canela e reapareceu em cima do elefante. — Deuses, ela é rápida — exclamou Hazel. — E muito cheia de cafeína — deduziu Frank. Ela cheirou o burrito, mordiscou a ponte e estremeceu da cabeça aos pés, crocitando como se estivesse morrendo. — Canela é bom — disse. — Bom para árpias. — Ela começou a comer, mas as árpias maiores voaram para cima dela. Antes que Percy pudesse reagir, elas começaram a bater em ela com as asas, tentando pegar o burrito. — Não! Ela tentou se esconder debaixo das asas, enquanto as irmãs a encurralavam, arranhando-a com as garras. — Não! — gaguejou. — Não! — Parem! — gritou Percy. Ele e os amigos correram para ajudar, mas era tarde demais. Uma árpia amarela grande agarrou o burrito e o bando inteiro se dispersou, deixando-a encolhida de medo e trêmula no alto do elefante. Hazel tocou o pé da árpia. — Eu sinto muito. Você está bem? Ela tirou a cabeça de debaixo das asas. Ainda tremia. Como a árpia estava de ombros caídos, Percy pôde ver o ferimento que sangrava em suas costas, onde Fineu a acertara com um aparador de grama. Ela ficou mexendo nas penas, arrancando tufos da plumagem. — É ela pequena — gaguejou a árpia zangada. — É ela fraca. Nada de canelha. Só queijo. Frank olhou furioso para o outro lado da rua, onde as outras árpias se empoleiravam em um mordo, despedaçando o burrito. — Vamos arrumar outra coisa para você — prometeu. Percy pôs o macarrão tailandês no chão. Ele percebeu que ela era diferente, mesmo para uma árpia. Mas, depois de vê-la sendo atacada, o menino tinha uma certeza. Independentemente do que acontecesse, ele iria ajudá-la. — Ela — disse Percy — queremos ser seus amigos. Podemos conseguir mais comida para você, mas... — Amigos — repetiu ela. — Friends — Dez Temporadas, 1994 a 2004. A árpia olhou de lado para Percy e então virou-se para o alto e começou a recitar para as nuvens. — O meio-sangue dos deuses antigos, filho, chegará aos dezesseis apesar de empecilhos. — Dezesseis. Você tem dezesseis anos. — Página dezesseis. Dominando a arte da culinária francesa. — Ingredientes. Bacon. Manteiga. Os ouvidos de Percy vibravam. Ele sentiu-se tonto, como se tivesse acabado de mergulhar a trinta metros de profundidade e voltado à superfície. — Ela? O que você disse? — Bacon. — A árpia pegou uma gota de chuva no ar. — Manteiga. — Não, não. Antes disso. Aqueles versos. Eu conheço aqueles versos. Ao lado dele, Hazel estremeceu. — Parece mesmo familiar. Como... não sei... como uma profecia. Talvez algo que ela tenha ouvido Fineu dizer? — Ao ouvir o nome Fineu, ela grasnou de pavor e fugiu voando. — Espere... — Chamou Hazel. — Eu não queria... Ah, deuses, como sou estúpida. — Está tudo bem. — Frank apontou. — Olhe. — Ela agora não se deslocava tão rápido. Voou até o topo de um edifício de três andares feito de tijolos vermelhos e sumiu de vista no terraço. Uma única pena vermelha flutuou até o chão. — Vocês acham que o ninho dela é ali? Frank estreitou os olhos, tentando ler a placa no edifício. — Biblioteca de Multnomad's County? Percy assentiu. — Vamos ver se está aberta. Eles atravessaram a rua correndo e entraram no saguão. Para Percy, uma biblioteca não teria sido a primeira opção de lugar para visitar. Com sua dislexia, já era bastante complicado ler placas. Um edifício inteiro cheio de livros? Ah, parecia tão divertido quanto tortura aquática chinesa ou extração de dente. Enquanto corriam pelo saguão, Percy imaginou que Annabeth gostaria desse lugar. Era espaçoso e bem iluminado, com grandes janelas arqueadas, livros e arquitetura. Esses, com certeza, eram seus... Ele parou de repente. — Percy? — Perguntou Frank. — O que foi? Percy tentou desesperadamente se concentrar. De onde tinham vindo aqueles pensamentos? Arquitetura, livros... Annabeth o levar a uma biblioteca certa vez em sua terra em... Em... A lembrança desapareceu. Percy deu um murro na lateral de uma estante. — Percy? — Chamou Hazel delicadamente. Ele estava tão zangado, tão frustrado com a memória perdida, que tinha vontade de socar outra estante. Mas a expressão preocupada de seus amigos o trouxe de volta ao presente. — Eu estou... eu estou bem — mentiu. — Só fiquei tonto por um segundo. Vamos achar um jeito de chegar ao terraço. Levaram algum tempo, mas finalmente encontraram uma escada com acesso ao terraço. No topo havia uma porta com um alarme manual. Mas alguém a deixara aberta com a ajuda de um exemplar de guerra e paz. Do lado de fora, a árpia Ela se aconchegava em um ninho de livros, sob um abrigo improvisado de papelão. Percy e os amigos avançaram lentamente, tentando não assustá-la. Ela não lhes deu nenhuma atenção. Mexia nas penas e murmurava entre os dentes, como se decorasse o texto de uma peça de teatro. Percy chegou a um metro e meio de distância dela e se ajoelhou. — Oi? — Desculpe se assustamos você. Olha, eu não tenho muita comida, mas... Ele pegou um pouco da carne de sol macrobiótica do bolso. Ela deu um salto e a pegou imediatamente. Então se acomodou de volta no ninho, cheirando a carne, mas logo suspirou e a jogou fora. — Não é da mesa dele. Ela não pode comer. Ah, triste. Carne de sol seria bom para a árpia. — Não é da... Ah, certo, falou Percy. Faz parte da maldição. Vocês só podem comer a comida dele. — Tem que haver uma maneira, disse Hazel. — Fotossíntese, murmurou ela. — Substantivo, biologia, a síntese de materiais orgânicos complexos. Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos, foi a idade da sabedoria, foi a idade da tolice. — O que ela está dizendo, hein? Sussurrou Frank. Percy olhou um monte de livros à volta dela. Pareciam todos velhos e mofados. Alguns mostravam o preço escrito com um marcador na capa, como se a biblioteca tivesse se livrado deles em uma queima de saldo. — Ela está citando trechos de livros, deduziu Percy. — Almanac do Fazendeiro, 1965. Recitou ela. — Comecem a procriar animais, 26 de janeiro. — Ela, disse Percy, você leu todos esses? Ela piscou. — Mais, mais lá embaixo. Palavras, palavras acalmam ela. Palavras, palavras, palavras. Percy pegou um livro qualquer, um exemplar estropiado de Uma História das Corridas de Cavalos. — Ela, você se lembra do terceiro parágrafo da página 62? — Secretariate, disse ela instantaneamente. — Pagou três para dois na Corrida de Kentucky de 1973, terminando com um histórico recorde de 159,25. Percy fechou o livro. Suas mãos tremiam. — Palavra por palavra. — É impressionante, disse Hazel. — Ela é uma galinha gênio, concordou Frank. Percy se sentia inquieto. Estava começando a formar uma ideia terrível do motivo pelo qual Fineu queria capturar ela, e não era porque ela o havia arranhado. Percy lembrou-se do verso que a árpia recitou. — Um meio-sangue, dos deuses antigos, filho. — Tinha certeza que aquilo se referia a ele. — Ela, disse Percy. — Vamos encontrar uma forma de quebrar a maldição. Você gostaria disso? — É impossível. — É impossível. — É impossível. — Replicou ela. — Gravado em inglês por Perry Como. — 1970. — Nada é impossível. — Respondeu Percy. — Agora, olhe, eu vou dizer o nome dele. Você não precisa fugir. Vamos livrar você dessa maldição. Só precisamos descobrir uma forma de derrotar Fineu. Percy esperou que ela fugisse, mas a árpia limitou-se a sacudir a cabeça vigorosamente. — Não, Fineu não. Ela é rápida. Rápida demais para ele. Mas ele quer acorrentar ela. Ele machuca ela. A árpia tentou alcançar o ferimento nas costas. — Frank, disse Percy, você tem suprimentos de primeiros socorros? — É pra já. Frank pegou uma garrafa térmica cheia de néctar e explicou as propriedades curativas a ela. Quando se aproximou, ela recuou e começou a gritar. Então Hazel tentou e ela deixou que lhe despejasse um pouco de néctar nas costas. O ferimento começou a fechar. Hazel sorriu. — Ah, viu? Assim é melhor. — Fineu é mal. — Insistiu ela. — E aparadores de grama? E queijo? — Com certeza. Concordou Percy. — Não vamos deixá-lo machucar você outra vez. Mas precisamos arranjar um jeito de enganá-lo. Vocês, árpias, devem conhecê-lo melhor do que ninguém. É possível enganá-lo com algum truque? — Não. — Respondeu ela. — Truques são para crianças. — Cinquenta truques para ensinar-se ao cão. De Sophie Collins. Ligue para o número 636. — Certo, ela. Falou Hazel com uma voz serena, como se tentasse acalmar um cavalo. — Mas Fineu tem alguma fraqueza? — Cego. Ele é cego. Frank revirou os olhos, mas Hazel continuou, paciente. — Certo. Além disso. — Azar. — Disse ela. — Jogos de azar. Dois para um. Pouca probabilidade. Paga ou desiste. Percy se animou. — Está dizendo que ele é um apostador? — Fineu vê coisas grandes. Profecias, destinos, coisas dos deuses, não coisas pequenas, aleatórias, empolgantes. E ele é cego. Frank esfregou o queixo. — Alguma ideia do que ela quer dizer? Percy observou a árpia puxar o vestido de aniagem. Ele sentia muita pena dela, mas também estava começando a perceber o quanto era esperta. — Acho que entendi. — Disse Percy. — Fineu vê o futuro. Ele sabe sobre um monte de acontecimentos importantes, mas não pode ver as coisas pequenas, como ocorrências aleatórias, jogos de azar espontâneos. — Isso faz com que apostar seja empolgante para ele. Se pudermos levá-lo a fazer uma aposta... Hazel assentiu devagar. — Quer dizer, se ele perder, precisa nos dizer onde Tânatos está. Mas o que podemos apostar? Que tipo de jogo fazemos? — Ah, é algo simples, como um prêmio grande, respondeu Percy. — Tipo duas escolhas. — Uma, você vive. A outra, você morre. E o prêmio tem que ser algo que Fineu deseje. Quer dizer, além de ela. Isso está fora de questão. — Visão — murmurou ela. — Visão é bom para cegos. Cura? — Não, não. — Gaia não fará isso por Fineu. Gaia mantém Fineu cego, dependente de Gaia. É. Frank e Percy trocaram um olhar significativo. — Sangue de Górgona! Disseram eles simultaneamente. — O quê? Perguntou Hazel. Frank pegou os dois frascos de cerâmica que ele havia recolhido no pequeno tibre. — Ela é um gênio — disse. — A menos que morramos. — Não se preocupe com isso — falou Percy. — Eu tenho um plano. PASTA 28 O velho estava exatamente onde eles o haviam deixado, no meio do estacionamento de furgões lanchonetes. Sentado no banco da mesa de armar com as pantufas de coelhinho para cima, Fineu comia um prato de xixi-kebabs gordurosos. O aparador de grama estava a seu lado. O roupão de banho tinha manchas de molho de churrasco. — Ah, bem-vindos de volta — saudou ele alegremente. — Ouço a vibração de asinhas nervosas. Trouxeram minha árpia? — Ela está aqui — disse Percy. — Mas não é sua. Fineu lambeu a gordura dos dedos. Seus olhos leitosos pareceram se fixar em um ponto logo acima da cabeça de Percy. — Ah, já vi tudo. Bem, na verdade eu sou cego. Então, não vi. Vocês vieram me matar, não é? Se assim for, boa sorte em sua missão. — Eu vim fazer uma aposta — o velho contorceu a boca. Ele pôs de lado o prato de espetinhos e se inclinou na direção de Percy. — Uma aposta? Que interessante. Informação em troca de árpia? O vencedor leva tudo? — Não — respondeu Percy. — A árpia não faz parte da aposta. Fineu riu. — Ha, 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 ha. Verdade. Talvez vocês não tenham entendido o valor dela. — Ela é uma pessoa — disse Percy. — Não está à venda. — Ah, por favor. Vocês são do acampamento romano, não é? Roma foi construída com base na escravidão. Não me venham com lições de moral. Além disso, ela nem é humana. É um monstro. Um espírito do vento. Uma macaya de Júpiter. — Ela grasnou. Levá-la até o estacionamento já havia sido um desafio enorme. Mas agora ela começava a recuar, murmurando. — Júpiter, hidrogênio e hélio. Sessenta e três satélites. Nenhum lacanho, não. Hazel passou o braço em torno das asas de ela. Aparentemente, a menina era a única que podia tocar a árpia sem provocar gritos e contorções. Frank permaneceu ao lado de Percy. Ele mantinha a lança preparada, como se o velho fosse atacá-los. Percy apanhou os frascos de cerâmica. — Eu quero fazer uma aposta diferente. Temos dois frascos de sangue de Górgona. Um mata. O outro cura. Parecem exatamente iguais. Nem nós sabemos qual é qual. Se você escolher o certo, ficará curado da cegueira. — Fineu estendeu as mãos ávidamente. — Ah, deixe-me senti-los. Deixe-me cheirá-los. — Calma aí, disse Percy. Primeiro você tem que concordar com os termos da aposta. — Termos. A respiração de Fineu estava acelerada. Percy podia ver que ele estava ansioso para aceitar a oferta. — Profecia e visão. Eu seria invencível. Poderia ser dono desta cidade. Construiria meu palácio aqui, cercado por furgões lachonetes. Eu poderia capturar aquela árpia pessoalmente. — Não, não — disse ela, nervosa. — Não, não, não. — É difícil dar uma risada de vilão quando se está de pantufas cor-de-rosa de coelhinho. Mas Fineu fez o melhor que pôde. — Muito bem, semideus. Quais são seus termos? — Você escolhe um frasco, diz Percy. Não pode abri-los nem cheirar antes de escolher. — Ah, isso não é justo. Eu sou cego. — E eu não tenho seu olfato, argumentou Percy. — Você pode segurar os frascos. E eu juro pelo rio Estige que eles são idênticos. São exatamente o que eu lhe disse. Sangue de górgona. Um frasco do lado esquerdo do monstro, outro do direito. E juro que nenhum de nós sabe qual é qual. Percy olhou para Hazel. — Hum, você é nosso especialista em mundo inferior. Com toda essa situação esquisita em relação à morte, um juramento pelo rio Estige ainda é um compromisso? — Sim, disse ela sem hesitação. — Quebrar um juramento assim? Bem, não faça isso. Existem coisas piores que a morte. Fineu alisou a barba. — Então eu escolho que frasco beber. Você tem que beber um outro. Juramos beber ao mesmo tempo? — Certo, concordou Percy. — O perdedor morre, obviamente. Continuou Fineu. — Esse tipo de veneno provavelmente impediria que até mesmo eu voltasse à vida. Por muito tempo, pelo menos. Minha essência se espalharia e se degradaria. Portanto, estou arriscando bastante. — Mas se vencer, você fica com tudo — disse Percy. — Se eu morrer, meus amigos juram deixá-lo em paz e não se vingar. Você terá sua visão de volta. Algo que nem Gaia quer lhe dar. — A expressão do velho azedou. Percy pôde perceber que havia tocado em uma ferida. Fineu queria ver. Por mais ajuda que tivesse recebido de Gaia, ele se ressentia de ainda ser mantido no escuro. — Se eu perder — disse o velho — estarei morto e incapaz de lhe dar informações. De que forma isso ajuda vocês? Percy ficou feliz por ter conversado sobre isso antes, com os amigos. Frank havia sugerido a resposta. — Você escreve a localização do covil de Alcioneu de Antimão — respondeu Percy. — Guarde consigo, mas jure pelo rio Stige que a informação é específica e precisa. Você também tem que jurar que, se perder e morrer, as árpias estarão livres da maldição delas. — A aposta é alta — desmungou Fineu. — Você está enfrentando a morte, Percy Jackson. Não seria mais simples entregar a árpia? — Essa não é uma opção — Fineu sorriu lentamente. — Então você está começando a entender o valor dela. Quando eu recuperar minha visão, eu vou capturá-la pessoalmente, sabe? Quem tiver o controle dessa árpia — bem, eu já fui, rei. Essa aposta pode me fazer voltar a ser um. — Você está colocando a carroça na frente dos bois — disse Percy. — Temos um trato? Fineu bateu no nariz pensativo. — Eu não posso prever o resultado. É irritante como isso funciona. Uma aposta completamente inesperada. O futuro fica turvo. Mas posso lhe dizer uma coisa, Percy Jackson? Um conselho gratuito. Se você sobreviver ao dia de hoje, não vai gostar de seu futuro. Há um grande sacrifício pela frente, e você não terá a coragem de fazê-lo. Isso vai lhe custar muitíssimo. Vai custar muitíssimo ao mundo. Talvez seja mais fácil você escolher o veneno. Percy sentiu na boca o gosto do chá verde azedo de íris. Ele queria acreditar que o velho estava apenas tentando assustá-lo, mas algo lhe dizia que a previsão era verdadeira. Ele lembrou-se do aviso de Juno quando ele escolhera ir para o acampamento Júpiter. Sentirá dor, aflição e privação com mais intensidade do que jamais sentira. Mas talvez tenha a chance de salvar seus antigos amigos e sua família. Nas árvores que circundavam o estacionamento, as árpias reuniram-se para assistir, como se pressentissem o que havia em jogo. Frank e Hazel observaram o rosto de Percy, preocupados. Ele lhes assegurara que a situação não era tão ruim quanto 50% de chance. Ele tinha um plano. Naturalmente, o tiro poderia sair pela culatra. Sua chance de sobrevivência poderia ser de 100% ou de zero. Ele não mencionara isso. — Temos um trato? Repetiu Percy. Fineu sorriu. — Juro pelo rio Estige, respeitar os termos que você acaba de descrever. Frank Zang, você descende de um argonauta. Confio em sua palavra. Se eu ganhar, você e sua amiga Hazel juram me deixar em paz e não tentar se vingar? As mãos de Frank apertavam com tanta força a lança de ouro que Percy pensou que ela fosse quebrar. Mas o menino conseguiu grunhir. — Eu juro pelo rio Estige. — Eu também juro, disse Hazel. — Juro, murmurou ela. — Não jures pela lua. Essa é inconstante. Fineu riu. — Nesse caso, encontre algo para eu escrever. Vamos começar. Frank pegou emprestado um guardanapo e uma caneta com o vendedor de um dos furgões lanchonetes. Fineu rabiscou algo no guardanapo e o colocou no bolso de seu roupão. — Juro que esta é a localização do covil de Alcioneu. — Não que você vá viver o suficiente para saber. Percy sacou a espada e empurrou toda a comida da mesa. Fineu sentou-se de um lado, Percy do outro. Fineu estendeu a mão. — Deixe-me tocar os frascos. Percy olhou para as colinas ao longe. Ele imaginou o rosto sombreado de uma mulher adormecida. Dirigiu os pensamentos para o chão e torceu para que a deusa estivesse ouvindo. — Pois bem, Gaia — disse ele — estou pagando para ver. Você diz que sou um peão valioso. Diz que tem planos para mim e que vai me poupar até eu chegar ao norte. Quem é mais valioso para você, eu ou este velho? Porque um de nós está prestes a morrer. Fineu curvou os dedos como se tentasse segurar algo. — Está perdendo a coragem, Percy Jackson. Deixe-me segurá-los. Percy entregou-lhe os frascos. O velho comparou o peso de ambos. Correu os dedos ao longo das superfícies de cerâmica. Em seguida pousou os dois na mesa e apoiou a mão levemente em cada um. Um tremor percorreu o chão. Um terremoto brando, o suficiente apenas para fazer Percy bater os dentes, ela crocitou nervosa. O frasco da esquerda pareceu tremer ligeiramente mais que o da direita. Fineu sorriu, malicioso, e fechou os dedos em torno do frasco da esquerda. — Você foi tolo, Percy Jackson. Eu escolho este. Agora, bebamos. Percy pegou o frasco da direita. Ele batia os dentes. O velho ergueu o seu frasco. — Um brinde aos filhos de Netuno. Ambos destamparam os frascos e beberam. Imediatamente, Percy se dobrou com a garganta queimando. Sentiu na boca o gosto de gasolina. — Ah, deuses! — disse Hazel atrás dele. — Não! — exclamou ela. — Não! 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 — A visão de Percy ficou turva. Ele conseguia ver Fineu sorrindo em triunfo, sentando-se mais ereto, piscando os olhos cheios de expectativa. — Sim! — gritou ele. — A qualquer momento agora, minha visão irá retornar. Ha, ha, ha! Percy fez uma escolha errada. Fora estúpido ao correr tamanho risco. Tinha a sensação de que cacos de vidro abriam um caminho por seu estômago, entrando em seus intestinos. — Percy! Frank agarrou-o pelos ombros. — Percy! Você não pode morrer! Ele arquejou, tentando respirar. E, de repente, sua visão clareou. No mesmo momento, Fineu dobrou-se para a frente como se tivesse levado um soco. — Você... — Ah, você não pode! — uivou o velho. — Gaia! Gaia! Você... Ah, você... Ah... Ele se ergueu cambaleando e se afastou aos tropeços da mesa, agarrando o estômago. — Ah, eu sou valioso demais! De sua boca começou a sair fumaça. Um vapor amarelo doentio saía de seus ouvidos, da barba, dos olhos cegos. — Injusto! Gritou ele. — Você me enganou! Ele tentou pegar o pedaço de papel no bolso do roupão, mas suas mãos se desintegraram. Seus dedos se transformaram em areia. Percy ergueu-se, tonto. Não se sentia curado de nada em particular. Sua memória não havia retornado num passe de mágica, mas a dor tinha cessado. — Ninguém enganou você, disse Percy. — Você fez sua escolha livremente, e exijo que compre seu juramento. O rei cego e voou em agonia. Ele girou sem sair do lugar, soltando vapor e lentamente se desintegrando, até que não restou nada além de um roupão de banho velho e manchado e um par de pantufas de coelhinhos. — Esses são os despojos de guerra mais nojentos que já existiram, disse Frank. Uma voz de mulher falou na mente de Percy. — Uma aposta, Percy Jackson. Era um sussurro sonolento, com apenas um toque de admiração relutante. — Você me forçou a escolher, e você é mais importante para meus planos que o velho vidente. Mas não abuse da sorte. — Quando chegar a hora de sua morte, prometo que ela será muito mais dolorosa que o sangue de Górgona. Hazel cutucou o roupão com sua espada. Não havia nada embaixo dele. Nenhum sinal de que Fineu estivesse tentando se reconstituir. Ela olhou para Percy, assombrada. — Ou esse foi o ato mais corajoso que eu já vi, ou o mais estúpido. — Frank sacudiu a cabeça incrédulo. — Percy, como você sabia? Você estava tão confiante de que ele escolheria o veneno? — Gaia, disse Percy. — Ela quer que eu chegue ao Alasca. Ela acha... Não tenho certeza. Ela pensa que pode me usar como parte de seu plano. Ela influenciou Fineu para que ele escolhesse o frasco errado. Frank olhou horrorizado para os restos do velho. — Gaia preferia matar o próprio servo em vez de você? Era essa a sua aposta? — Planos — murmurou ela. — Planos e intrigas. — Ah, senhora no chão. — Grandes planos para Percy. Carne de sol macrobiótica para ela. Percy entregou-lhe a sacola inteira de carne de sol e ela gritou de alegria. — Ah, não, não, não — murmurou ela, meio cantando. — Fineu não. Comida e palavras para ela, sim. Percy agachou-se junto ao roupão e puxou o bilhete do bolso. Ali estava escrito. Geleira Hubbard. Todo esse risco por duas palavras. Ele entregou o papel a Hazel. — Eu sei onde fica isso — falou ela. — É um lugar bastante conhecido, mas temos um caminho muito, muito longo pela frente. Nas árvores em torno do estacionamento, as outras árpias finalmente superaram o choque. Elas grasnaram, cheias de entusiasmo, e voaram para os furgões-lanchonetes mais próximos, mergulhando através das janelas dos balcões e invadindo as cozinhas. Os cozinheiros gritaram em muitas línguas. Furgões sacolejavam de um lado para o outro. Penas e caixas de alimentos voavam por todos os cantos. — É melhor voltarmos para o barco — disse Percy. — Nosso tempo está se esgotando. PASTA 29 29 Hazel Mesmo antes de subir no barco, Hazel já se sentia enjoada. Ela não parava de pensar em Fineu e no vapor saindo de seus olhos, as mãos se transformando em pó. Percy havia assegurado que ela não era como Fineu. Mas ela era, e tinha feito algo ainda pior que atormentar Árpias. — Você começou isso tudo — dissera Fineu. Não fosse você, Alcioneu não estaria vivo. Enquanto o barco navegava rapidamente pelo rio Colúmbia, Hazel tentou deixar o assunto de lado. A menina ajudou ela a fazer um ninho com livros e revistas velhos que haviam apanhado na caixa de reciclagem da biblioteca. Na realidade, eles não haviam planejado levar a Árpia junto, mas ela agiu como se o assunto estivesse decidido. — Amigos, friends — murmurou — dez temporadas, 1994 a 2004. — Amigos dissolveram Fineu e deram carne de sol a ela. — Ela vai com seus amigos. Agora ela se acomodava confortavelmente na popa, beliscando pedaços de carne de sol e recitando versos quaisquer de Charles Dickens e de cinquenta truques para ensinar a seu cão. Percy ajoelhou-se na proa, conduzindo-os na direção do oceano com seus estranhos poderes mentais de controle da água. Hazel sentava-se ao lado de Frank no banco do centro, os ombros se tocando, o que a fazia sentir-se nervosa como uma árpia. Ela se lembrava de como Frank a defender em Portland, gritando. — Ela é uma pessoa boa! — como se estivesse pronto para enfrentar qualquer um que dissesse o contrário. Lembrava-se dele na colina em Mendocino, sozinho em uma clareira de mato envenenado, empunhando a lança, com fogo queimando a seu redor e as cinzas de três basiliscos a seus pés. Uma semana antes, se alguém tivesse sugerido que Frank era filho de Marte, Hazel teria achado graça. Frank era doce e gentil demais para isso. A menina sempre tivera um senso de proteção em relação a Frank, por ele ser desajeitado e ter uma tendência a se meterem em encrencas. Desde que deixaram o acampamento, Hazel o via de modo diferente. Frank era mais corajoso do que ela havia se dado conta. Era ele que tomava conta dela. E Hazel precisava admitir que a mudança até que era agradável. O rio a largou-se, desembocando no oceano. O Pax virou rumo ao norte. Enquanto navegavam, Frank a animava contando piadas bobas. Por que o minotauro atravessou a rua? Quantos faunos são necessários para trocar uma lâmpada? E apontando edifícios ao longo da costa que o faziam se lembrar de lugares em Vancouver. O céu começou a escurecer. O mar assumindo o mesmo tom ferruginoso das asas de ela. O dia 21 de junho estava praticamente acabado. O festival de fortuna aconteceria à noite. Dali a exatas 72 horas. Finalmente, Frank tirou comida de sua sacola. Refrigerantes e muffins que ele havia recolhido da mesa de Fineu e a distribuiu. — Está tudo bem, Hazel — disse ele baixinho. Minha mãe costumava dizer que... que ninguém devia tentar carregar um problema sozinho. Mas se você não quiser falar, está tudo bem. Hazel respirou fundo, hesitante. Tinha medo de falar. Não só porque sentia vergonha, mas porque não queria ter outro blackout e deslizar para o passado. — Você estava certo — disse. — Quando adivinhou que eu vinha do mundo inferior. Eu... eu sou uma foragida. Não deveria estar viva. Foi como se uma represa tivesse se rompido. A história jorrou. Ela explicou como a mãe havia invocado Plutão e se apaixonado pelo Deus. Explicou o desejo da mãe por todas as riquezas da terra. E como isso havia se transformado na maldição de Hazel. Descreveu sua vida em Nova Orleans. Tudo, exceto o namorado Sammy. Olhando para Frank, Hazel não teve coragem de falar dele. Ela descreveu a voz e como Gaia havia dominado a mente da mãe lentamente. Falou da mudança delas para o Alasca, de como ela havia ajudado a erguer o gigante Alcioneu e de como ela morrera afundando a ilha na Baía Resurrection. Hazel sabia que Percy e ela estavam ouvindo, mas se dirigia principalmente a Frank. Quando terminou, teve medo de olhar para ele. Esperou que Frank se afastasse dela e lhe dissesse que, afinal, ela era mesmo um monstro. Em vez disso, ele pegou sua mão. — Você se sacrificou para impedir o gigante de acordar. Eu nunca seria tão corajoso assim. Ela sentiu o pulso latejando em seu pescoço. — Não foi coragem. Deixei minha mãe morrer. Cooperei com Gaia por tempo demais. Quase a deixei vencer. — Hazel — disse Percy — você enfrentou uma deusa sozinha. Você fez a coisa... Sua voz falhou como se algo desagradável tivesse lhe ocorrido. — O que aconteceu no mundo inferior, quer dizer, depois que você morreu. — Você deveria ter ido para o Elísio. Mas se Nico a trouxe de volta, eu não fui para o Elísio. Sua boca parecia seca como areia. — Por favor, não pergunte. Mas era tarde demais. Ela lembrou-se de sua descida para a escuridão. Sua chegada às margens do rio Estige. E sua consciência começou a escapar. — Hazel — chamou Frank. — Deslizando para longe — murmurou ela. — Sleep sliding away — número 5 na lista dos singles mais tocados. Paul Simon. Frank, vá com ela. O macaco mandou Frank ir com ela. Hazel não tinha a menor ideia sobre o que ela estava falando, mas sua visão escureceu enquanto ela se agarrava à mão de Frank. Havia voltado ao mundo inferior e, dessa vez, Frank estava a seu lado. Encontravam-se no barco de Icaronte, atravessando o Estige. Havia lixo rodopiando nas águas escuras. Uma bola de aniversário esvaziada, uma chupeta de criança, um casal de noivinhos de plástico de cima de um bolo. Tudo vestígios de vidas humanas interrompidas. — Onde estamos? — disse Frank ao lado dela, tremeluzindo com uma luz roxa fantasmagórica, como se houvesse se transformado em um lar. — É meu passado. Hazel sentia-se estranhamente calma. — É só um eco. Não se preocupe. O barqueiro virou-se e sorriu. Em um momento ele era um belo africano usando um terno caro de seda. No instante seguinte, era um esqueleto usando um manto escuro. — Claro que você não deve se preocupar — disse ele com sotaque britânico. — Dirigia-se a Hazel, como se não pudesse ver Frank. — Eu disse que a levaria até o outro lado, não foi? Tudo bem se não tiver uma moeda. Não seria apropriado deixar a filha de Pluton do lado errado do rio. O barco deslizou para uma praia escura. Hazel levou Frank para os portões negros de Erebo. Os espíritos abriam caminho para eles, sentindo que aquela era a filha de Plutão. Cérbero, o cão gigante de três cabeças, rosnou na penumbra, mas deixou-os passar. Do lado de dentro dos portões, eles seguiram para um grande pavilhão e se postaram diante da bancada dos juízes. Três figuras de toga preta com máscaras douradas olhavam de cima para Hazel. Frank gemeu. — Quem... — Eles decidirão meu destino — disse ela. — Observe. Exatamente como antes, os juízes não lhe fizeram qualquer pergunta. Eles simplesmente olharam dentro de sua mente, arrancando pensamentos de sua cabeça e examinando-os como uma coleção de fotos antigas. — Frustrou, Gaia — disse o primeiro juiz. — Evitou que Alcioneu acordasse. — Mas foi ela quem ergueu o gigante — argumentou o segundo juiz. — Culpada de covardia. Fraqueza. — Ela é jovem — disse o terceiro juiz. — A vida da mãe estava em jogo. — Minha mãe — Hazel criou coragem para falar. — Onde ela está? Qual o destino dela? Os juízes a contemplaram, suas máscaras douradas congeladas em sorrisos assustadores. — Sua mãe! A imagem de Mary Levesque tremeluziu acima dos juízes. Ela estava congelada no tempo, de olhos bem fechados, abraçando Hazel enquanto a caverna ruía. — Uma questão interessante — apontou o segundo juiz. — A divisão da culpa. — Sim — concordou o primeiro juiz. — A criança morreu por uma causa nobre. Ela evitou muitas mortes ao retardar a ascensão do gigante. Teve a coragem de se opor ao poder de Gaia. — Mas agiu tarde demais — argumentou o terceiro juiz. — O juiz com tristeza. — É culpada por favorecer uma inimiga dos deuses. — A mãe a influenciou — disse o primeiro juiz. — A criança pode ir para o Elísio. Punição eterna para Mary Levesque. — Não — gritou Hazel. — Não, por favor. Isso não é justo. Os juízes inclinaram a cabeça ao mesmo tempo. — Máscaras de ouro — pensou Hazel. O ouro sempre foi amaldiçoado para mim. Ela se perguntou se o ouro estaria de alguma forma envenenando os pensamentos dos juízes, de modo que eles nunca lhe dessem um julgamento justo. — Cuidado, Hazel Levesque — advertiu o primeiro juiz. — Você assumiria toda a responsabilidade? — Você pode colocar essa culpa na alma de sua mãe. Seria razoável. Você estava destinada a grandes atos. Sua mãe desviou seu caminho. Veja o que você poderia ter sido. Outra imagem surgiu acima dos juízes. Hazel se viu como uma garotinha sorrindo, as mãos cobertas de tinta. A imagem envelheceu. Hazel se viu crescendo. O cabelo ficou mais longo, os olhos mais tristes. Ela se reconheceu em seu aniversário de treze anos, cavalgando pelos campos no cavalo emprestado. Sam ria enquanto corria atrás dela. — Do que você está fugindo? Eu não sou tão feio assim, sou? Viu-se no Alasca, descendo a Rua 3, na neve e na escuridão, voltando da escola para casa. A seguir, a imagem envelheceu ainda mais. Hazel viu-se aos vinte anos. Estava muito parecida com a mãe, o cabelo preso atrás, em tranças, os olhos dourados claramente divertidos. Ela usava um vestido branco? Um vestido de casamento? Sorria com tanto afeto que Hazel soube instintivamente que devia estar olhando para alguém especial, alguém que ela amava. A visão não a fez sentir-se amarga. Nem sequer se perguntou com quem teria se casado. Em vez disso, pensou. Minha mãe poderia ter sido assim se tivesse se libertado de sua raiva, se Gaia não a houvesse corrompido. — Você perdeu essa vida, declarou o primeiro juiz simplesmente. — Circunstâncias especiais. Elísio para você. Punição para sua mãe. — Não — disse Hazel. — Não. Não foi tudo culpa dela. Ela foi enganada. Ela me amava. No fim, tentou me proteger. — Hazel — sussurrou Frank. — O que está fazendo? Ela apertou a mão dele, pedindo que ele ficasse em silêncio. Os juízes não deram nenhuma atenção a Frank. Por fim, o segundo juiz suspirou. — Ah, sem decisão. Não foi tão boa. Nem tão má. — A culpa deve ser dividida, concordou o primeiro juiz. — Ambas as almas serão despachadas aos campos de Asfódelos. Sinto muito, Reisel Olavesk. Você poderia ter sido uma heroína. Reisel atravessou o pavilhão, entrando em campos amarelos que se estendiam infinitamente. Ela conduziu Frank por uma multidão de espíritos até um bosque de choupos pretos. — Você abriu mão do Elísio? — disse Frank, perplexo. — Para que sua mãe não sofresse? — Ela não merecia os campos da punição, falou Reisel. — Mas o que acontece agora? — Nada, respondeu Reisel. — Nada por toda a eternidade. Eles vagaram sem destino. Os espíritos à sua volta emitiam sons parecidos com os de morcegos, perdidos e confusos, sem se lembrar do passado ou mesmo de seus nomes. Reisel lembrava-se de tudo. Talvez fosse por ela ser filha de Plutão, mas Reisel nunca se esqueceu de quem era ou do motivo por que estava ali. — Lembrar fez com que minha pós-vida fosse mais difícil — contou ela a Frank, que ainda flutuava a seu lado como um brilhante lar roxo. — Tantas vezes tentei ir até o palácio de meu pai. — Ela apontou para um grande castelo negro ao longe. — Nunca consegui alcançá-lo. Não posso deixar os campos de Asfódelos. — Você voltou a ver sua mãe? Reisel balançou a cabeça. — Ela não me conheceria, mesmo que eu pudesse encontrá-la. Esses espíritos... Para eles é como um sonho eterno, um transe sem fim. Isso foi o melhor que pude fazer por ela. O tempo era irrelevante, mas depois de uma eternidade, ela e Frank sentaram-se sob um choupo preto, ouvindo os gritos que vinham dos campos da punição. Ao longe, sob a luz solar artificial do Elísio, as Ilhas dos Abençoados cintilavam como esmeraldas em um brilhante lago azul. Velas brancas cortavam a água e as almas de grandes heróis se deleitavam nas praias em felicidade perpétua. — Você não merecia os Asfódelos, protestou Frank. — Você devia estar com os heróis. — Isso é somente um eco, disse Reisel. — Nós vamos acordar, Frank. Só parece uma eternidade. Não é essa a questão, objetou ele. — Privaram-na de sua vida? Você ia crescer e se tornar uma mulher linda? Você... O rosto de Frank adquiriu um tom mais escuro de roxo. — Você ia se casar com alguém? Disse ele baixinho. — Ia ter uma vida boa? Você perdeu tudo isso? Reisel reprimiu um soluço. Não fora tão difícil assim da primeira vez em Asfódelos, quando ela estava sozinha. Estar com Frank ali a fazia se sentir muito mais triste, mas estava determinada a não ficar com raiva por causa de seu destino. Reisel pensou naquela imagem de si mesma adulta, sorrindo e apaixonada. Ela sabia que não seria preciso muita amargura para azedar sua expressão e deixá-la exatamente igual à Queen Mary. — Eu mereço mais, sua mãe sempre dizia. — Reisel não podia se permitir sentir-se daquela maneira. — Lamento, Frank — disse ela. — Acho que sua mãe estava errada. Às vezes, partilhar um problema não faz com que seja mais fácil suportá-lo. — Faz, sim — Frank enfiou a mão no bolso do casaco. — Na verdade, como temos a eternidade para conversar, eu queria lhe contar algo. — Ele tirou do bolso um objeto envolto em tecido, mais ou menos do mesmo tamanho de um par de óculos. Quando Frank o desenrolou, Reisel viu um pedaço de lenha parcialmente queimado, brilhando com uma luz roxa. Ela franziu a testa. — O que é? — Então a verdade a atingiu, fria e agressiva como uma rajada de vento no inverno. — Fineu disse que sua vida dependia de um graveto queimado. — É verdade — afirmou Frank. — Esta é minha tábua de salvação, literalmente. Frank lhe falou de como a deusa Juno havia aparecido quando ele era bebê, como a avó tinha tirado o pedaço de madeira da lareira. — Minha avó disse que eu possuía dons. — Algum talento que herdamos de nosso ancestral, o Argonauta. — Isso e o fato de meu pai ser Marte. — Ele deu de ombros. — Supostamente sou poderoso demais, ou algo assim. É por isso que minha vida pode se consumir tão facilmente. Iris disse que eu morreria segurando isto, vendo-o queimar. Frank virou o pedaço de lenha nos dedos, mesmo em sua forma roxa e espectral, ele parecia muito grande e robusto. Hazel imaginou que ele seria imenso quando fosse adulto, com a força e a saúde de um touro. Não conseguia acreditar que a vida dele dependesse de algo tão pequeno quanto um graveto. — Frank, como você pode carregá-lo por aí? — Perguntou ela. — Você não morre de medo de que algo aconteça com ele? — É por isso que estou contando para você. Ele estendeu o pedaço de lenha. — Sei que é pedir muito, mas você o guardaria para mim? Hazel virou a cabeça de repente. Até agora ela aceitara a presença de Frank em seu blackout. Ela o levara consigo pelo caminho, repetindo indiferente seu passado, porque achava que seria justo lhe mostrar a verdade. Mas agora Hazel se perguntava se Frank estava de fato vivenciando isso também ou se ela apenas imaginava sua presença. Por que Frank confiaria sua vida a ela? — Frank, disse. — Você sabe quem eu sou. Sou filha de Plutão. Tudo o que eu toco dá errado. Por que você confiaria em mim? — Você é a minha melhor amiga. — Frank colocou a madeira nas mãos dela. — Confio mais em você que em qualquer outra pessoa. Hazel queria lhe dizer que ele estava cometendo um erro. Queria lhe devolver aquela madeira. Mas antes que pudesse falar qualquer coisa, uma sombra os cobriu. — Nossa carona chegou. Adivinhou Frank. Hazel quase havia esquecido que estava revivendo o passado. Niko de Ângelo estava em pé diante dela com o sobretudo negro, a espada de ferro estígio, ao lado do corpo. Ele não notou Frank, mas cravou os olhos nos de Hazel e pareceu ler toda a vida dela. — Você é diferente — afirmou. — Uma filha de Plutão. Você se lembra do passado? — Sim — respondeu Hazel. — E você está vivo. Niko a observou como se lesse um cardápio, decidindo se fazia o pedido. — Eu sou o Niko de Ângelo — disse ele. — Vim procurar minha irmã. A morte está desaparecida, então pensei... Pensei que eu poderia trazê-la de volta e ninguém perceberia. — De volta à vida? — indagou Hazel. — Isso é possível? — Deveria ser — Niko suspirou. — Mas ela se foi. Escolheu renascer em uma nova vida. Cheguei tarde demais. — Sinto muito — ele estendeu a mão. — Você também é minha irmã. Merece outra chance. Venha comigo. PASTA TRINTA TRINTA Hazel — Hazel — Percy sacudia-lhe o ombro. — Acorde. Chegamos a Seattle. — Ela sentou-se tonta, estreitando os olhos por causa da luz do sol da manhã. — Frank? — Frank grunhiu, esfregando os olhos. — Nós acabamos de... eu acabei de... — Vocês dois apagaram — contou Percy. — Não sei porquê, mas ela me disse para não me preocupar. Diz que vocês estavam... compartilhando? — Compartilhando — concordou ela. Encontrava-se agachada na popa, alisando as penas das asas com os dentes, o que não parecia uma forma muito eficaz de higiene pessoal. Ela cuspiu um pouco de penugem vermelha. — Compartilhar é bom. Nada mais de blackouts. — Maior blackout dos Estados Unidos. 14 de agosto de 2003. Hazel compartilhou. Nada mais de blackouts. Percy coçou a cabeça. — Sim, é. Tivemos conversas assim a noite toda. Ainda não sei do que ela está falando. Hazel levou a mão ao bolso do casaco. Podia sentir o pedaço de lenha enrolada em tecido. Ela olhou para Frank. — Você estava lá. Ele assentiu. Não disse nada, mas sua expressão era clara. Falara a sério. Queria que ela protegesse o pedaço de madeira. Ela não sabia se devia se sentir honrada ou apavorada. Ninguém jamais lhe confiara nada tão importante. — Espere — disse Percy. — Quer dizer que vocês dois compartilharam um blackout? — A partir de agora vocês dois vão apagar? — Não. — Respondeu ela. — Não, não, não. Nada mais de blackouts. Mais livros para ela. Livros em Seattle. — Hazel olhou atentamente para a água ao redor. Eles atravessavam uma grande baía, encaminhando-se a um conjunto de edifícios no centro de uma cidade. — Bairros ocupavam diversas colinas. Da colina mais alta erguia-se uma estranha torre branca com um disco no alto, como uma espaçonave dos filmes antigos de Flash Gordon, que Sam adorava. — Nada mais de blackouts, pensou Hazel. Depois de suportá-los por tanto tempo, a ideia parecia boa demais para ser verdade. Como ela podia ter certeza de que eles haviam acabado? E, no entanto, Hazel sentia-se diferente, mais firme, como se não estivesse mais tentando viver em duas épocas diferentes. Todos os músculos em seu corpo começaram a relaxar. Era como se, finalmente, ela tivesse tirado um casaco de chumbo que usara durante meses. De alguma forma, ter Frank consigo durante o blackout ajudara. Ela havia revivido todo o passado até chegar ao presente. Agora só precisava se preocupar com o futuro, partindo do princípio de que ela possuía um. Percy conduziu o barco na direção das docas no centro da cidade. À medida que se aproximavam, ela arranhava seu ninho de livros, nervosa. Hazel também começou a se sentir inquieta. Não sabia porquê. Era um dia claro, ensolarado, e Seattle parecia ser bonita, com suas enseadas e pontes, ilhas arborizadas na baía e montanhas com picos nevados elevando-se ao longe. — Ainda assim, Hazel tinha a impressão de que estava sendo observada. — Por que estamos parando aqui, hein? — perguntou. Percy mostrou a eles o anel de prata em seu colar. — Reina tem uma irmã aqui. Ela me pediu que a encontrasse e mostrasse isto. — Reina tem uma irmã? — perguntou Frank, como se a ideia o aterrorizasse. Percy assentiu. — Ainda assim, Hazel tinha a impressão de que estava sendo observada. — Parece que Reina acredita que a irmã poderia enviar ajuda para o acampamento. — Amazonas? — murmurou ela. — Terra de Amazonas. Hum... Ela prefere procurar bibliotecas. Eu... não gosto de Amazonas. Ferozes, escudos, espadas, pontudas. Ai... — Frank levou a mão à lança. — Amazonas? Tipo, mulheres guerreiras? — Faz sentido — comentou Hazel. — Se a irmã de Reina também for filha de Belona, dá para entender por que ela se juntaria às Amazonas. — Mas aqui é seguro para nós? — Não, não, não — respondeu ela. — Melhor pegar livros. Nada de Amazonas. — Precisamos tentar — disse Percy. — Prometi a Reina. Além disso, o Pax não está muito bem. Eu o tenho forçado muito. — Hazel olhou para os próprios pés. Entrava água por entre as tábuas do assoalho do barco. — Ah... é... concordou Percy. Precisamos consertá-lo ou encontrar um barco novo. Nesse momento, eu o estou mantendo inteiro, praticamente só com minha força de vontade. Ela, você tem alguma ideia de onde podemos encontrar as Amazonas? — É... disse Frank, nervoso. — Elas... não... matam homens logo de cara, certo? Ela olhou para as docas do centro, a apenas algumas centenas de metros de distância. — Ela vai encontrar amigos mais tarde. Ela vai embora voando agora. E foi o que fez. — Bem... — Frank pegou uma pena vermelha no ar. — Isso é encorajador. Eles atracaram no cais. Mal tiveram tempo de desembarcar seus suprimentos antes de o Pax estremecer e se despedaçar. A maior parte afundou, restando apenas uma tábua com um olho pintado e outra com a letra P balançando nas ondas. — Acho que não vai dar para consertá-lo. — Disse Hazel. — E agora? Percy olhou para as colinas íngremes do centro de Seattle. — Torcemos para que as Amazonas ajudem. Eles passaram horas explorando. Encontraram uns doces de chocolate com caramelo e sal excelentes em uma confeitaria. Tomaram um café tão forte que a cabeça de Hazel parecia um gongo vibrando. Pararam em um café com mesas na calçada e comeram sanduíches de salmão deliciosos. Uma vez viram ela disparando entre torres muito altas com um livro grosso em cada pé. Mas não encontraram nenhuma Amazônia. O tempo todo, Hazel tinha consciência de que o tempo estava passando. Aquele era o dia 22 de junho e o Alasca estava ainda muito distante. Finalmente, eles perambularam para o sul do centro comercial, chegando a uma praça cercada por edifícios menores de vidro e tijolos. Os nervos de Hazel começaram a formigar. Ela olhou à volta com a certeza de que era observada. — Ali — falou. O edifício comercial à esquerda deles tinha uma única palavra gravada nas portas de vidro. — Amazon. — Ah, disse Frank. — Ah, não, Hazel. Isso é algo moderno. É uma empresa, certo? Eles vendem coisas pela internet. Não são Amazonas de verdade. — A menos que... Disse Percy, que então passou pelas portas. Hazel tinha um mau pressentimento em relação ao lugar, mas ainda assim ela e Frank o seguiram. O saguão era como um aquário vazio. Paredes de vidro, piso preto lustroso, algumas poucas plantas e praticamente mais nada. Perto da parede do outro lado, uma escada de pedra preta levava para cima e para baixo. No meio do salão havia uma jovem de terninho preto, com longos cabelos castanho avermelhados e um fone de ouvido do tipo usado por seguranças. O nome em seu crachá era Quinzee. Seu sorriso era razoavelmente amistoso, mas os olhos lembravam a Hazel, os policiais de Nova Orleans, que costumavam patrulhar o bairro francês à noite. Eles sempre pareciam olhar através de você, como se estivessem pensando em quem seria o próximo a atacá-los. Quinzee cumprimentou Hazel com a cabeça, ignorando os garotos. — Posso ajudá-la? — Ah, espero que sim, respondeu Hazel. — Estamos procurando Amazonas. Quinzee olhou para a espada de Hazel e depois para a lança de Frank, embora nenhuma devesse ser visível através da névoa. — Ah, você quer dizer a Amazon? Esta é nossa sede, disse ela com cautela. — Você marcou o horário com alguém ou... — Hila! — interrompeu Percy. — Estamos procurando uma garota chamada... Quinzee moveu-se com tanta rapidez que os olhos de Hazel quase não conseguiram acompanhar. Ela chutou Frank no peito e o jogou para trás no saguão. Então sacou uma espada do nada, deu uma rasteira em Percy com o lado plano da lâmina e pressionou a ponta sob o queixo dele. Hazel tentou pegar a própria espada tarde demais. Algumas garotas de preto subiram a escada, espadas em punho, e a cercaram. Quinzee lançou um olhar furioso para Percy, que estava no chão. — Primeira regra. Homens não falam sem permissão. — Segundo a regra, invasores de nosso território são punidos com a morte. Vocês se encontrarão, sim, com a rainha Hila. É ela quem decidirá seu destino. As amazonas confiscaram as armas dos três e os conduziram, descendo por tantos lances de escada que Hazel perdeu a conta. Finalmente emergiram em uma caverna tão grande que poderia ter acomodado dez escolas, incluindo campos de esportes. Lâmpadas fluorescentes, pálidas, brilhavam ao longo do teto de pedra. Correias transportadoras percorriam o lugar como toboáguas, levando caixas em todas as direções. Corredores ladeados por prateleiras de metal estendiam-se infinitamente, lotadas até o alto com caixotes de mercadorias. Guindastes chiavam e braços robóticos zumbiam, dobrando caixas de papelão, empacotando remessas e tirando e colocando objetos nas correias. Algumas das prateleiras eram tão altas que só se tinha acesso a elas por escadas e passarelas, que atravessavam o teto como o sistema de plataformas de um teatro. Hazel lembrou-se dos cinejornais que vira quando era criança. Sempre ficar impressionada com as cenas de fábricas construindo aviões e armas para o esforço de guerra. Centenas e centenas de armas saindo da linha de montagem todos os dias. Mas aquilo não era nada comparado a isto, e quase todo o trabalho era feito por computadores e robôs. Os únicos humanos que Hazel podia ver eram algumas seguranças de preto patrulhando as passarelas, e alguns homens de macacão laranja, como uniformes de presídio, guiando empilhadeiras pelos corredores, conduzindo mais paletes de caixas. Os homens usavam coleiras de ferro no pescoço. — Vocês mantêm escravos? — disse Hazel. Ela sabia que podia ser perigoso falar, mas estava tão indignada que não pôde se conter. — Os homens? — desdenhou Quinze. — Eles não são escravos. Eles simplesmente sabem seu lugar. Agora andem. Eles caminharam tanto que os pés de Hazel começaram a doer. Ela pensou que certamente estavam chegando ao fim do galpão, quando Quinze abriu umas portas duplas grandes e os levou a outra caverna, tão grande quanto a primeira. — Nem o mundo inferior é tão grande assim. — Queixou-se Hazel, o que provavelmente não era verdade, mas era o que parecia a seus pés. Quinze sorriu com presunção. — E está admirando nossa base de operações? — É. Nosso sistema de distribuição é mundial. Levamos muitos anos e usamos a maior parte de nossa fortuna para construí-lo. Agora, finalmente, começamos a ter lucro. Os mortais não se dão conta de que estão custeando o reino das Amazonas. Logo, seremos mais ricas que qualquer nação mortal. Então, quando os fracos mortais dependerem de nós para tudo, a revolução começará. — O que vocês vão fazer? — Osno Frank. — Cancelar o frete grátis? Uma guarda bateu o punho da espada em sua barriga. Percy tentou ajudá-lo, mas duas outras guardas fizeram-no recuar, ameaçando-o com suas espadas. — Você vai aprender a ter respeito — disse Quinze. — Foram homens como vocês que arruinaram o mundo mortal. A única sociedade harmoniosa é aquela governada por mulheres. Somos mais fortes, mais sábias. — Mais humildes — falou Percy. — As guardas tentaram atingi-lo, mas Percy se abaixou. — Parem — disse Hazel. Surpreendentemente, as guardas a atenderam. — Hila irá nos julgar, certo? — perguntou ela. — Então, levem-nos até ela. Estamos perdendo tempo. Quinze assentiu. — Talvez você tenha razão. Temos problemas mais importantes. E o tempo... O tempo certamente é um problema. — Como assim? — perguntou Hazel. Uma guarda grunhiu. — Podíamos levá-los direto para a outreira. Talvez assim ganhemos pontos com ela. — Não — rosnou Quinze. — Prefiro usar um colar de ferro e dirigir uma empilhadeira. Hila é a rainha. — Até hoje à noite — murmurou outra guarda. Quinze empunhou sua espada. Por um segundo, Hazel achou que as amazonas fossem começar a lutar entre si. Mas Quinze pareceu controlar sua raiva. — Já chega — disse ela. — Vamos. Eles cruzaram uma pista de tráfego de empilhadeiras, seguiram por um labirinto de correias transportadoras e passaram por baixo de uma fileira de braços robóticos que enchiam caixas. A maior parte das mercadorias parecia bastante comum. Livros, artigos eletrônicos, fraldas infantis. Mas, junto a uma parede, havia uma carruagem de guerra com um grande código de barras na lateral. No cambão havia uma placa pendurada. — Resta apenas um no estoque. Encomendar logo. Há mais chegando. Eles finalmente entraram em uma caverna menor que parecia uma mistura de área de carregamento e sala do trono. As paredes eram cobertas com prateleiras metálicas da altura de um prédio de seis andares, decoradas com estandartes de guerra, escudos pintados e as cabeças empalhadas de dragões, hidras, leões gigantes e javalis. De guarda ao longo de ambos os lados havia dezenas de empilhadeiras adaptadas para a guerra. Cada máquina era tripulada por um homem com coleira de ferro, mas uma guerreira amazona apostava-se na plataforma de trás, manejando uma besta gigante montada. Os garfos de cada empilhadeira haviam sido afiados, transformando-se em enormes lâminas de espada. As prateleiras dessa sala estavam cheias de jaulas com animais selvagens. Hazel não conseguia acreditar no que via. Mastins negros, águias gigantes, um híbrido de leão e águia que devia ser um grifo e uma formiga lava-pés do tamanho de um carro compacto. Ela observou, horrorizada, uma empilhadeira entrar rapidamente no salão, apanhar uma jaula com um lindo pegaso branco e sair em disparada, enquanto o cavalo protestava, relinchando. — O que vocês vão fazer com aquele pobre animal? — perguntou Hazel. Quinze franziu a testa. — O pegaso? — Ah, ele vai ficar bem. Alguém deve tê-lo encomendado. — O frete e as taxas de manuseio são altos, mas... — É possível comprar um pegaso pela internet? — perguntou Percy. Quinze dirigiu-lhe um olhar furioso. — É óbvio que você não pode, homem. Mas as Amazonas, sim. Temos seguidoras no mundo todo. Elas precisam de suprimentos. Por aqui. No fim do armazém havia um tablado construído com paletes de livros, pilhas de romances de vampiros, paredes de suspenses de James Patterson e um trono feito com cerca de mil exemplares de alguma coisa intitulada Os Cinco Hábitos das Mulheres Altamente Agressivas. Na base dos degraus, várias Amazonas com roupas de camuflagem discutiam acaloradamente, enquanto uma jovem, a rainha Rila, Hazel supôs, observava e ouvia de seu trono. Rila tinha uns vinte e poucos anos e o porte elegante e esguio de um tigre. Vestia um macacão de couro preto e botas da mesma cor. Não usava coroa, mas em sua cintura havia um cinto estranho, feito de elos de ouro entrelaçados, como o padrão de um labirinto. Hazel achou incrível sua semelhança com Reina. Um pouco mais velha, talvez, mas com os mesmos cabelos pretos longos, os mesmos olhos escuros e a mesma expressão dura, como se tentasse decidir qual das Amazonas diante dela merecia mais a morte. Quinze deu uma olhada na discussão e grunhiu com desagrado. Agentes de Otreira, espalhando suas mentiras. O quê? Perguntou Frank. E então Hazel parou tão bruscamente que as guardas atrás dela tropeçaram. Perto do trono da rainha, duas Amazonas montavam guarda diante de uma jaula. No interior havia um belo cavalo, não do tipo alado, mas um garanhão majestoso e poderoso, com o pelo cor de mel e a crina negra. Seus intensos olhos castanhos fitaram Hazel e ela podia jurar que o animal parecia impaciente, como se pensasse, já estava na hora de você chegar. É ele, murmurou Hazel. Ele quem? Perguntou Percy. Quinze franziu a testa aborrecida, mas, quando viu para onde Hazel olhava, sua expressão se suavizou. Ah, sim. Lindo, não é? Hazel piscou para ter certeza de que não estava tendo alucinações. Era o mesmo cavalo que ela havia perseguido no Alasca. Tinha certeza, mas isso era impossível. Nenhum cavalo podia viver tanto tempo. Ele... Hazel mal podia controlar a voz. Ele está à venda? Todas as guardas riram. Aquele é Arion, explicou Quinze com paciência, como se compreendesse o fascínio de Hazel. Ele é um tesouro real das Amazonas, a ser reivindicado apenas por nossa guerreira mais corajosa, se você acreditar na profecia. — Profecia? Perguntou Hazel. A expressão de Quinze tornou-se aflita, quase envergonhada. — Deixa para lá. Mas não, ele não está à venda. — Então, por que está em uma jaula? Quinze fez uma careta. — Porque ele é difícil. Como se esperasse a deixa, o cavalo bateu a cabeça na porta da jaula. As barras de metal estremeceram e as guardas recuaram, nervosas. Hazel queria libertar aquele cavalo. Mais do que qualquer coisa que ela já havia desejado. Mas Percy, Frank e uma dúzia de Amazonas a encaravam. Então, tentou disfarçar as emoções. — Só uma curiosidade. — Conseguiu dizer. — Vamos falar com a rainha. — A discussão na frente da sala ficou mais ruidosa. Por fim, a rainha percebeu que o grupo de Hazel se aproximava e disse rispidamente. — Basta! As Amazonas que discutiam calaram-se na mesma hora. A rainha as dispensou com um gesto e acenou para que Quinze se aproximasse. Quinze empurrou Hazel e os amigos na direção do trono. — Minha rainha, estes semideuses... A rainha se levantou de um salto. — Você! Ela encarava Percy com uma ira assassina. Percy murmurou em grego antigo algo que Hazel tinha certeza de que as freiras de St. Agnes não teriam gostado. — Prancheta? disse ele. — Spa! Piratas! Isso não fazia o menor sentido para Hazel, mas a rainha assentiu. Ela desceu de seu tablado de best-sellers e tirou uma adaga do cinto. — Você foi incrivelmente tolo em vir aqui, disse a rainha. — Destruiu meu lar. Fez com que eu e minhas irmãs tornássemos exiladas e prisioneiras. — Percy! chamou Frank apreensivo. — Do que a mulher assustadora com a adaga está falando, hein? — Da ilha de Circe, respondeu Percy. — Acabo de me lembrar. O sangue de Górgona talvez esteja começando a curar minha mente. O mar dos monstros. Rila. Ela nos recebeu no cais, levou-nos para ver sua chefe. Rila trabalhava para a feiticeira. Rila exibiu os dentes brancos e perfeitos. — Está me dizendo que teve amnésia? Sabe, eu até posso acreditar. Por que outro motivo você seria tão estúpido a ponto de vir aqui? — Viemos em paz, insistiu Hazel. — O que Percy fez? — Paz? — A rainha olhou para Hazel, erguendo as sobrancelhas. — O que ele fez? — Esse homem destruiu a escola de magia de Circe? — Circe me transformou em um porquinho da Índia, protestou Percy. — Não arranje desculpas, disse Rila. Circe era uma patroa sábia e generosa. Eu tinha alojamento e alimentação, um bom plano médico e odontológico, leopardos de estimação, poções de graça, tudo. — E esse semideus, com sua amiga, a loura Annabeth? Percy bateu na testa como se quisesse que as lembranças voltassem mais rápido. — Isso mesmo. Eu estive lá com Annabeth. — Você soltou nossos prisioneiros, Barba Negra e seus piratas. Ela voltou-se para Hazel. — Você já foi sequestrada por piratas? — Não é nada divertido. Eles incendiaram completamente nosso spa. Minha irmã e eu fomos prisioneiras deles durante meses. Felizmente, somos filhas de Belona. Aprendemos rapidamente a lutar. Se não tivéssemos... Ela estremeceu. — Bem, os piratas aprenderam a nos respeitar. Com o tempo, conseguimos chegar à Califórnia, onde nós... Ela hesitou como se a lembrança fosse dolorosa. — Onde minha irmã e eu nos separamos. Hila caminhou na direção de Percy até quase ficarem de nariz colado. Ela deslizou a adaga sob o queixo dele. — É claro que sobrevivi e prosperei. Acendi a posição de rainha das Amazonas. Então, talvez eu devesse lhe agradecer. — Não há de quê — disse Percy. A rainha pressionou um pouco mais a lâmina. — Deixe para lá. Acho que vou matar você. — E espere — gritou Hazel. — Foi reina quem nos mandou. Sua irmã. Olhe o anel no colar dele. Hila franziu a testa. Ela baixou a adaga para o colar de Percy até apoiar a ponta no anel de prata. A cor fugiu de seu rosto. — Explique isto. Ela fuzilou Hazel com um olhar. — Rápido. Hazel tentou. Ela descreveu o acampamento Júpiter. Contou às Amazonas que reina era a pretora e que o exército de monstros estava marchando para o sul. Contou-lhes sobre sua missão para libertar Tânatos, no Alasca. Enquanto Hazel falava, outro grupo de Amazonas entrou no salão. Uma delas era mais alta e mais velha que as outras, com cabelos prateados, trançados e finas vestes de seda, como uma matrona romana. As outras Amazonas abriram caminho para ela, tratando-a com tamanho respeito, e Hazel se perguntou se aquela seria a mãe de Hila, até que percebeu que Hila e a mulher mais velha trocavam olhares ameaçadores. — Portanto, precisamos de sua ajuda. Hazel terminou sua história. — Reina precisa de sua ajuda. Hila agarrou o colar de couro de Percy e o arrancou de seu pescoço com um puxão. Contas, anel, plaqueta de probátil e tudo. — Reina, aquela garota tola. — Ora, interrompeu a mulher mais velha. — Os romanos precisam de nossa ajuda? Ela riu e as Amazonas, à sua volta, a acompanharam. — Quantas vezes lutamos contra os romanos em meu tempo? Quantas vezes eles mataram nossas irmãs em combate? Quando eu era rainha... — Ô, Treira! — Cortou Hila. — Você está aqui como convidada. Você não é mais rainha. A mulher mais velha estendeu as mãos e fez uma mesura zombeteira. — Como quiser. Pelo menos até hoje à noite. Mas estou falando a verdade, rainha Hila. Ela disse a palavra como uma provocação. — Foi trazida de volta pela própria mãe terra. Trago notícias de uma nova guerra. — Por que as Amazonas deveriam seguir Júpiter, aquele rei tolo do Olimpo, quando podemos seguir uma rainha, quando eu assumir o comando? — Se você assumir o comando, falou Hila. — Mas por ora, eu sou a rainha. Minha palavra é a lei. Entendo. O treira olhou para as Amazonas reunidas, que não se mexiam nem um centímetro, como se estivessem dentro de um poço com dois tigres selvagens. — Será que nos tornamos tão fracas que agora damos ouvidos a semideuses homens? — Você irá poupar a vida desse filho de Netuno, mesmo que ele tenha destruído seu lar no passado? Quem sabe você não o deixará destruir seu novo lar também. Eis eu prendeu a respiração. As Amazonas olhavam de Hila para o treira, atentas a qualquer sinal de fraqueza. — Eu irei julgá-los — disse Hila em um tom glacial — assim que reunir todos os fatos. É assim que eu governo. Com a razão, não com o medo. Primeiro terei uma conversa com esta aqui. Ela apontou o dedo para Hazel. — É meu dever ouvir uma guerreira antes de sentenciá-la ou seus aliados à morte. Esse é o costume das Amazonas. — Ou será que os anos que você passou no mundo inferior confundiram sua memória, o treira? A mulher mais velha sorriu com desdém, mas não tentou discutir. Hila voltou-se para quinze. — Leve os homens para as celas. As demais, saiam. O treira ergueu a mão para a multidão. — Como manda nossa rainha? — Mas quem quiser saber mais sobre Gaia e nosso futuro glorioso com ela, venha comigo. Mais ou menos metade das Amazonas a acompanhou para fora da sala. Quinze bufou com desgosto e então ela e as guardas levaram Percy e Frank embora. Logo, Hila e Hazel estavam sozinhas, exceto pela guarda pessoal da rainha. Há um sinal de Hila, elas também se afastaram, indo para um ponto em que não pudessem ouvir a conversa. A rainha voltou-se para Hazel. Sua raiva se dissolveu e Hazel viu o desespero nos olhos dela. A rainha parecia um de seus animais enjaulados, sendo levado em uma correia transportadora. — Precisamos conversar — disse Hila. — Não temos muito tempo. À meia-noite, provavelmente estarei morta. PASTA 31 31, Hazel Hazel pensou em tentar fugir. Ela não confiava na rainha Hila e certamente não confiava naquela outra mulher, Outreira. Estavam apenas três guardas no salão, todas distantes. Hila estava armada apenas com uma daga. Naquela profundidade abaixo da superfície, Hazel talvez conseguisse provocar um terremoto na sala do trono ou convocar um grande monte de xisto ou ouro. Se pudesse causar uma distração, talvez conseguisse escapar e encontrar seus amigos. Infelizmente, virá as amazonas lutarem. Embora a rainha tivesse apenas uma daga, Hazel suspeitava de que ela soubesse usá-la muito bem. E Hazel estava desarmada. Elas não a haviam revistado, o que significava que, ainda bem, não haviam tirado o pedaço de lenha de Frank do bolso de seu casaco, mas sua espada fora levada. A rainha parecia estar lendo seus pensamentos. — Esqueça a ideia de fugir. Naturalmente, nós a respeitaríamos por tentar. Mas teríamos que matá-la. — Obrigada pelo aviso. — Hila deu de ombros. — É o mínimo que posso fazer. Acredito que vocês tenham vindo em paz. Acredito que Reina os tenha enviado. — Mas não vai ajudar. A rainha analisou o colar que tirara de Percy. — É complicado — disse. — As amazonas sempre tiveram um relacionamento difícil com outros semideuses. Principalmente os do sexo masculino. — Lutamos pelo rei Príamo na guerra de Troia. Mas Aquiles matou nossa rainha, Pentesileia. Anos antes, Hércules roubou o cinto da rainha Hipólita, este cinto que estou usando. Levamos séculos para recuperá-lo. Muito antes disso, bem nos primeiros anos da nação amazona, um herói chamado Beleirofonte matou nossa primeira rainha, Otreira. — Você se refere à senhora que acabou de sair, sim. Otreira, nossa primeira rainha, filha de Ares. — Marte? Hila fez uma cara azeda. — Não, definitivamente Ares. Otreira viveu muito antes de Roma, em um tempo em que todos os semideuses eram gregos. — Infelizmente, algumas de nossas guerreiras ainda preferem a maneira antiga. As filhas de Ares, elas são sempre as piores. — A maneira antiga. — Reis eu havia ouvido boatos sobre semideuses gregos. Octavian acreditava que eles existiam e conspiravam em segredo contra Roma. Mas ela nunca acreditara, de fato, nisso, mesmo depois que Percy chegou ao acampamento. Ele simplesmente não parecia um grego mau e maquinador. — Você quer dizer que as Amazonas são uma mistura de gregos e romanos? Hila continuou a examinar o colar. As contas de argila, a plaquinha de probátio. Ela tirou o anel de prata de reina do cordão e o colocou no dedo. — Suponho que eles não ensinem isso no acampamento Júpiter. Os deuses têm muitos aspectos. Marte, Ares, Plutão, Hades. Sendo imortais, eles tendem a acumular personalidades. São gregos, romanos, americanos. Uma combinação de todas as culturas que eles influenciam ao longo das eras. Você entende? — Eu... eu não tenho certeza. Todas as Amazonas são semideusas? A rainha abriu as mãos. — Todas temos algum sangue imortal. Mas muitas de minhas guerreiras são descendentes de semideuses. Algumas são Amazonas a incontáveis gerações. Outras são filhas de deuses menores. Quinze, a que trouxe vocês aqui, é filha de uma ninfa. — Ah, aqui está ela. A garota de cabelos castanho avermelhados aproximou-se da rainha e se curvou. — Os prisioneiros estão trancados em segurança — relatou Quinze. — Mas... sim — instou a rainha. Quinze engoliu em seco como se sentisse um sabor ruim na boca. — Outreira cuidou para que as seguidoras dela vigiassem as celas. — Sinto muito, minha rainha. Hila apertou os lábios. — Não importa. Fique conosco, Quinze. Estávamos justamente falando de nossa... ... situação. — Outreira — disse Hazel. — Gaia a trouxe dos mortos para lançar vocês, Amazonas, em uma guerra civil. A rainha suspirou. — Ah, se era esse o plano dela, está funcionando. Outreira é uma lenda entre nós. Ela planeja retomar o trono e nos liderar em uma guerra contra os romanos. Muitas de minhas irmãs a seguirão. — Nem todas — brunhou Quinze. — Mas Outreira é um espírito — argumentou Hazel. — Ela nem sequer é real — a rainha observou Hazel com atenção. — A rainha observou Hazel com atenção. — Trabalhei com a feiticeira Circe por muitos anos. Reconheço uma alma restituída quando a vejo. Quando você morreu, Hazel? — 1920? — 1930? — 1942 — respondeu Hazel. — Mas — mas não fui enviada por Gaia. — Voltei para detê-la. — Esta é minha segunda chance. — Sua segunda chance. — Hill olhou para as fileiras de empilhadeiras de guerra, agora vazias. — Entendo de segundas chances. — Aquele garoto, Percy Jackson, ele destruiu minha vida antiga. Você não teria me reconhecido naquela época. Eu usava vestidos e maquiagem. Eu não passava de uma secretária. Uma maldita Barbie. Quinze fez uma garra com três dedos sobre o coração, como os gestos de voodoo que a mãe de Hazel costumava fazer para afastar o mal-olhado. — A ilha de Circe era um lugar seguro para a reina e para mim — prosseguiu a rainha. — Éramos filhas da deusa da guerra, Belona. Eu queria proteger Reina de toda aquela violência. Então Percy Jackson libertou os piratas. Eles nos sequestraram e Reina e eu aprendemos a ser duronas. — Descobrimos que éramos boas com armas. Nos últimos quatro anos eu desejei matar Percy Jackson, pelo que ele nos fez passar. — Mas Reina se tornou pretora do acampamento Júpiter — disse Hazel. — Você se tornou a rainha das Amazonas. Talvez fosse esse seu destino. Hila apalpou o colar em sua mão. — Talvez eu não seja rainha por muito mais tempo. — Você vai triunfar — insistiu Quinze. — Como as parcas decretarem — disse Hila sem entusiasmo. — A questão, Hazel, é que Outreira me desafiou para um duelo. Toda a Amazona tem esse direito. Hoje é minha noite. Lutaremos pelo trono. — Mas você é boa, não é? — Perguntou Hazel. Hila deu um sorriso mordaz. — Boa, sim. Mas Outreira é a fundadora das Amazonas. — Ela é muito mais velha. Talvez esteja enferrujada por estar morta por tanto tempo. — Espero que você esteja certa, Hazel. A questão é que se trata de uma luta até a morte. Ela esperou que a informação assentasse. Hazel lembrou-se do que Fineu disser em Portland. Que ele tomara um atalho de volta dos mortos graças à Gaia. Ela se lembrou de como as Górgonas haviam tentado se reconstituir no pequeno Tibre. — Mesmo que você a mate — disse Hazel — ela irá voltar. Enquanto Thanatos estiver acorrentado, ela não permanecerá morta. — Exatamente — falou Hila. — Outreira já nos disse que não pode morrer. Então, mesmo que eu consiga derrotá-la hoje à noite, ela simplesmente retornará e me desafiará de novo amanhã. Não existe lei que proíba alguém de desafiar a rainha diversas vezes. Ela pode insistir em lutar contra mim todas as noites até finalmente me cansar. Não tenho como vencer. Hazel olhou para o trono. Imaginou Outreira sentada ali com seus trajes finos e os cabelos prateados, ordenando que suas guerreiras atacassem Roma. Imaginou a voz de Gaia preenchendo a caverna. — Precisa haver uma saída — falou ela. — As Amazonas não têm poderes especiais ou algo do tipo? — Não mais que outros semideuses — disse Hila. — Podemos morrer como qualquer outro mortal. Existe um grupo de arqueiras que seguem a deusa Ártemis. Elas costumam ser confundidas com Amazonas, mas as caçadoras renunciam à companhia dos homens em troca de uma vida quase infinita. — Nós, Amazonas, preferimos viver a vida plenamente. Nós amamos, lutamos, morremos. — Pensei que vocês odiassem os homens. — Tanto Hila quanto Quinze riram. — Odiar os homens? — repetiu a rainha. — Não, não. Nós gostamos deles. Só lhes mostramos quem é que manda. Mas isso não vem ao caso. Se eu pudesse, reuniria nossas tropas e correria para ajudar minha irmã. — Infelizmente, meu poder é tênue. Quando eu for morta na luta — e isso é só uma questão de tempo — Otreira será a rainha. Ela irá marchar para o acampamento Júpiter com nossas forças, mas não para ajudar minha irmã. Irá se unir ao exército do gigante. — Temos que detê-la — disse Hazel. — Meus amigos e eu matamos Fineu, outro servo de Gaia, em Portland. Talvez possamos ajudar. A rainha sacudiu a cabeça. — Você não pode interferir. Como rainha, preciso travar minhas próprias batalhas. Além disso, seus amigos estão presos. Se eu os libertar, vou parecer fraca. Ou eu executo vocês três como invasores. Ou Otreira o fará, quando se tornar rainha. O coração de Hazel murchou. — Então acho que estamos as duas mortas. Eu, pela segunda vez. Na jaula do canto, o garanhão Arion relinchou, irritado. Então empinou e bateu com os cascos nas grades. — O cavalo parece sentir seu desespero. — Disse a rainha. — Interessante. Ele é imortal, sabe? Filho de Netuno e Ceres. Hazel piscou. — Dois deuses tiveram um filho cavalo? É uma longa história. — Ah! Hazel sentiu o rosto quente de vergonha. — Ele é o cavalo mais rápido do mundo. — Explicou Hila. — Pégaso é mais famoso, com suas asas. — Mas Arion corre como o vento, sobre a terra e o mar. Nenhuma criatura é mais veloz. Levamos anos para capturá-lo. Um de nossos maiores prêmios. Mas não adiantou nada para nós. Ele não permite que ninguém o monte. Acho que odeia as Amazonas. E é caro mantê-lo. Ele come qualquer coisa, mas... Prefere ouro. A nuca de Hazel formigou. — Ele come ouro? — Ela lembrou-se do cavalo seguindo-a no Alasca tantos anos antes. Hazel tivera a impressão de que ele comia pepitas de ouro que surgiam por onde ela passava. Hazel ajoelhou-se e pressionou a mão contra o chão. Imediatamente a pedra rachou. Um pedaço de ouro bruto do tamanho de uma meixa foi expulso da terra. Hazel se levantou, examinando seu prêmio. Hila e Quinze a encararam. — Como foi que você... A rainha arquejou. — Hazel, tenha cuidado. Hazel aproximou-se da jaula do garanhão. Ela enfiou a mão por entre as grades e Arion comeu cautelosamente o pedaço de ouro de sua palma. — Inacreditável! Comentou Quinze. — A última garota que tentou isso... — Agora tem um braço de metal. — Concluiu a rainha. Ela olhou Hazel com um novo interesse, como se decidisse se devia ou não dizer mais. Hazel, passamos anos caçando esse cavalo. Foi previsto que a guerreira mais corajosa um dia domaria a Arion e o cavalgaria para a vitória, anunciando uma nova era de prosperidade para as Amazonas. No entanto, nenhuma Amazona pode tocá-lo, muito menos controlá-lo. Até a outreira tentou e fracassou. Duas outras morreram tentando montá-lo. Isso provavelmente deveria ter preocupado Hazel, mas ela não conseguia imaginar esse lindo cavalo machucando-a. A menina atordou a enfiar a mão por entre as grades e acariciou o nariz de Arion. Ele focinhou seu braço, murmurando satisfeito, como se perguntasse — Mais ouro? — Nham, nham, nham. — Eu lhe daria mais comida, Arion. Hazel olhou significativamente para a rainha. — Mas acontece que minha execução está agendada. A rainha Rila alternou o olhar entre Hazel e o cavalo. — Inacreditável! — A profecia, disse Quinze. — Será possível... Hazel quase podia ver as engrenagens girando dentro da cabeça da rainha, formulando um plano. — Você tem coragem, Hazel Levesque? E parece que Arion escolheu você. Quinze? — Sim, minha rainha. Você disse que as seguidoras de Otreira estão guardando as celas? Quinze assentiu. — Eu deveria ter previsto isso. — Sinto muito. — Não, não. Está tudo bem. Os olhos da rainha brilhavam, do mesmo modo que os do elefante Aníbal, sempre que ele era liberado para destruir uma fortaleza. — Seria embaraçoso para Otreira se suas seguidoras falhassem em seus deveres. Se, por exemplo, fossem subjugadas por uma forasteira e acontecesse uma fuga da prisão. Quinze começou a sorrir. — Sim, minha rainha. Seria muito embaraçoso. — Naturalmente, continuou Rila. — Nenhuma de minhas guardas saberia nada disso. Quinze não espalharia que elas deveriam permitir a fuga. — Certamente que não, concordou Quinze. — E nós não poderíamos ajudá-la? A rainha ergueu as sobrancelhas para Hazel. — Mas se de algum modo você dominasse as guardas e libertasse seus amigos, se, por exemplo, você pegasse os cartões da Amazon de uma das guardas, com a função de compra em um só clique habilitada, disse Quinze, que abre as celas com um único clique. — Se que os deuses nos livrem, algo desse tipo acontecesse, continuou a rainha, você encontraria as armas e os suprimentos de seus amigos no posto das guardas, perto das celas. E quem sabe? Se vocês conseguissem voltar a esta sala do trono, enquanto eu estivesse fora, me preparando para o duelo. — Bem, como mencionei, Arion é um cavalo muito rápido. Seria uma pena se ele fosse roubado e usado para uma fuga. — Hazel teve a sensação de que havia sido ligada na tomada. Uma onda de eletricidade percorreu todo o seu corpo. Arion. Arion poderia ser dela. Tudo o que ela precisava fazer era resgatar seus amigos e lutar com uma nação inteira de guerreiras altamente treinadas. — Rainha Hilar, disse. — Eu... eu não sou grande coisa como lutadora. — Ah, existem muitos tipos de luta, Hazel. Tenho a impressão de que você é muito engenhosa. E se a profecia estiver correta, você ajudará a nação das Amazonas a alcançar a prosperidade. Se vocês tiverem sucesso em sua missão para libertar Tânatos, por exemplo, então Otreira não voltaria se fosse morta, completou Hazel. — Você só teria que derrotá-la... ah... todas as noites até termos sucesso. A rainha sentiu sombriamente. — Parece que nós duas teremos tarefas complicadas à frente. — Mas você está confiando em mim, falou Hazel. — E eu confio em você. Você vencerá tantas vezes quantas forem necessárias. — Hila estendeu o colar de Percy e o soltou nas mãos de Hazel. — Espero que você tenha razão, disse a rainha. — Mas quanto mais rápido vocês tiverem sucesso, melhor, sim? Hazel colocou o colar no bolso. Apertou a mão da rainha, perguntando-se se seria possível fazer uma amiga em tão pouco tempo, especialmente uma que estava prestes a mandá-la para a prisão. — Esta conversa nunca aconteceu, avisou Hila a Quinze. — Leve nossa prisioneira para Celas e entregue-a às guardas de Outreira. E, Quinze, cuide de sair de lá antes que qualquer desventura aconteça. Não quero que minhas leais seguidoras sejam responsabilizadas por uma fuga. A rainha deu um sorriso travesso e, pela primeira vez, Hazel sentiu inveja de Reina. Quem dera ela tivesse uma irmã assim. — Até logo, Hazel Levesque, disse a rainha. — Se ambas morrermos hoje à noite, bem, fico feliz por tê-la conhecido. PASTA 32 32 Hazel A prisão das Amazonas ficava no topo do corredor de um depósito a quase vinte metros de altura. Quinze conduziu-a por três escadas diferentes até uma passarela de metal. E então amarrou as mãos de Hazel atrás das costas com um nó frouxo e a empurrou adiante, passando por caixotes de joias. Uns trinta metros à frente, sob o brilho seco de lâmpadas fluorescentes, uma série de jaulas de ar amado pendia suspensa por cabos. Percy e Frank a encontravam-se em duas delas, conversando em voz baixa. Perto deles, na passarela, três guardas amazonas, com expressões entediadas, apoiavam-se em suas lanças e seguravam pequenas tabuletas pretas, olhando-as como se estivessem lendo. Hazel pensou que as tabuletas pareciam finas demais para serem livros. Então lhe ocorreu que deviam ser algum tipo minúsculo de... Como era mesmo que as pessoas modernas o chamavam? Laptops? Tecnologia secreta das amazonas, talvez. Hazel achou a ideia quase tão perturbadora quanto as empilhadeiras de guerra lá embaixo. — Ande logo, garota! — ordenou Quinze. Alto o bastante para que as guardas a ouvissem. Ela cutucou Hazel nas costas com a espada. Hazel andava o mais devagar possível, mas sua mente era um turbilhão. Ela precisava elaborar um plano de resgate brilhante. Até o momento não havia pensado em nada. Quinze cuidara para que ela pudesse se soltar facilmente, mas ainda assim estaria de mãos vazias contra três guerreiras treinadas, e precisava agir antes que a colocassem dentro de uma jaula. Ela passou por uma palete de caixotes, onde se lia anéis de topazio azul de 24 quilates e outra rotulada pulseiras da amizade prateadas. Um monitor eletrônico perto das pulseiras da amizade mostrava. As pessoas que compraram este item também compraram luz solar, gnomo de jardim para pórticos e lanças chamejante da morte. Compre os três e economize 12%. Hazel parou de andar. Deuses do Olimpo, como ela era estúpida. — Prata, topazio. Ela direcionou os sentidos à procura de metais preciosos, e seu cérebro quase explodiu com o retorno. Hazel estava ao lado de uma montanha de seis andares de joias. Mas, diante dela, dali até as guardas, nada havia a não ser jaulas. — O que foi? — Sibilou 15. — Continue andando. Elas vão ficar desconfiadas. — Faça com que venham até aqui. — Murmurou Hazel sobre o ombro. — Por quê? Por favor. As guardas franziram a testa, olhando na direção delas. — O que estão olhando? — Gritou 15 para elas. — Eis a terceira prisioneira. Venham buscá-la. A guarda mais próxima baixou a tabuleta que estava lendo e disse. — Por que você não dá mais trinta passos, Quinze? — Hum, porque... — Hazel caiu de joelhos e tentou simular sua melhor cara de enjoada. — Ai, estou me sentindo mal. Eu não consigo andar. Amazonas assustadoras demais. — Pronto, disse Quinze às guardas. — Agora vocês vêm buscar a prisioneira ou devo dizer à rainha Rila que não estão cumprindo seu dever? Hã? A guarda mais próxima revirou os olhos e foi até elas de má vontade. Hazel tivera esperança de que as outras duas também viessem, mas teria que se preocupar com isso depois. A primeira guarda agarrou o braço de Hazel. — Está bem. Eu vou assumir a custódia da prisioneira. Mas se eu fosse você, Quinze, não me preocuparia com Rila. Ela não vai ser rainha por muito tempo. — Veremos, Dóris. Quinze virou-se para sair. Hazel esperou até seus passos desaparecerem na passarela. A guarda Dóris puxou o braço de Hazel. — E então? Ande! Hazel concentrou-se na parede de joias a seu lado. Quarenta caixas grandes de pulseiras de prata. — Não... não me sinto muito bem. Você não vai vomitar em mim. — rosnou Dóris. Ela puxou Hazel tentando fazê-la se levantar, mas Hazel ficou mole como uma criança fazendo pirraça em uma loja. Ao lado dela, as caixas começaram a tremer. — Lulu! — Dóris gritou para uma de suas colegas. — Ajude-me com esta garotinha patética. — Amazonas chamadas Dóris e Lulu? Hazel pensou. — Então tá. A segunda guarda aproximou-se correndo. Hazel deduziu que aquela seria sua melhor oportunidade. Antes que as duas pudessem forçá-la a ficar de pé, ela gritou. — Ah! E se esparramou na passarela. Dóris começou a dizer. — Ah! Faça-me o... A palete inteira de joias explodiu com um estrondo, como se mil máquinas caça-níqueis estivessem rendendo o prêmio máximo. Uma onda de pulseiras prateadas da amizade derramou-se pela passarela, empurrando Dóris e Lulu por cima do guarda-corpo. Elas teriam mergulhado para a morte, mas Hazel não era assim tão má. Convocou algumas centenas de pulseiras que saltaram para as guardas e se amarraram em seus tornozelos, deixando-as penduradas de ponta-cabeça embaixo da passarela, gritando como garotinhas patéticas. Hazel voltou-se para a terceira guarda. Livrou-se das amarras, que estavam tão firmes quanto papel higiênico, e apanhou a lança de uma das guardas que tinham caído. Ela era horrível com lanças, mas esperava que a terceira amazona não percebesse isso. — Será que devo matá-la daqui? Rosnou Hazel. — Ou você vai me fazer ir até aí? A guarda fez meia volta e correu. Hazel gritou pelo guarda-corpo para Dóris e Lulu. — Cartões da Amazon. Passem-me os seus, a menos que queiram que eu desfaça essas pulseiras da amizade e as deixe cair. Quatro segundos e meio depois, Hazel tinha dois cartões da Amazon. Ela correu até as jaulas e passou um deles. As portas se abriram com um estalo. Frank a fitava atúnito. — Hazel, aquilo foi incrível! Percy assentiu. — Nunca mais eu uso joia nenhuma. — Exceto isso aqui. Hazel atirou-lhe o colar dele. — Nossas armas e suprimentos estão no fim da passarela. Precisamos nos apressar. Logo, logo... Alarmes começaram a soar por toda a caverna. — É, disse ela. — Isso vai acontecer. Vamos. — A primeira parte da fuga foi fácil. Eles recuperaram seus pertences sem problema algum e começaram a descer a escada. Sempre que as Amazonas fervilhavam debaixo deles, exigindo que se entregassem, Hazel fazia um caixote de joias explodir, enterrando suas inimigas em cataratas do Niágara, de ouro e prata. Quando chegaram à base da escada, encontraram uma cena que parecia o carnaval do Armageddon. Amazonas presas até o pescoço em colares de contas. Várias outras de cabeça para baixo, em uma montanha de brincos de ametista e uma empilhadeira de guerra enterrada em pulseiras com berloques de prata. — Você, Reisio Levesque, é totalmente incrível! — disse Frank. Ela queria dar um beijo nele ali mesmo, mas não tinha tempo. Os três correram para a sala do trono. Deram de cara com uma amazona que devia ser leal à Rila. Assim que viu os fugitivos, ela se virou, como se os três fossem invisíveis. Percy começou a perguntar. — O que algumas delas querem que nós escapemos? — falou Reisio. — Mais tarde eu explico. A segunda amazona que encontraram não foi assim tão amistosa. Usava a armadura completa e bloqueava a entrada da sala do trono. Ela girou a lança com a velocidade de um raio, mas dessa vez Percy estava preparado. Ele sacou contra a corrente e avançou para lutar. Quando a amazona tentou golpeá-lo, ele deu um passo para o lado, cortou a haste da lança ao meio e bateu com o punho da espada no capacete da amazona. A guarda caiu. — Marte todo poderoso — falou Frank. — Como foi que você... Essa não era uma técnica romana? Percy sorriu. — O Graecus tem seus truques, meu amigo. Vocês primeiro. Eles entraram correndo na sala do trono. Como prometido, Rila e suas guardas não se encontravam ali. Reisio disparou para a jaula de Arion e passou um cartão da Amazon na fechadura. Instantaneamente, o garanhão deixou a jaula e empinou, triunfante. Percy e Frank recuaram aos tropeços. — Essa coisa foi domada? — perguntou Frank. O cavalo relinchou zangado. — Acho que não — deduziu Percy. — Ele acabou de dizer. — Eu vou pisotear você até a morte, bebezão sino canadense bobão. — Você fala a língua de cavalo? — perguntou Reisio. — Bebezão? — balbuciou Frank. — Falar com cavalos é uma coisa de Poseidon — explicou Percy. — Ah, quer dizer, de Netuno. — Então você e Arion provavelmente vão se dar bem — disse Reisio. — Ele também é filho de Netuno? — Percy empalideceu. — Como é que é? — Se eles não estivessem naquelas circunstâncias, a expressão de Percy talvez a tivesse feito rir. — A questão é, ele é rápido e pode nos tirar daqui. Frank não parecia entusiasmado. — Nós três não cabemos em um cavalo, não é? Vamos cair ou atrasá-lo ou... Arion tornou a relinchar. — Aí — disse Percy. — Frank, o cavalo diz que você é um... Quer saber? Eu não vou traduzir isso. Seja como for, ele diz que tem uma carruagem no armazém e que está disposto a puxá-la. — Lá — alguém gritou dos fundos da sala do trono. Uma dúzia de amazonas avançou, seguidas por homens de macacão laranja. Quando viram Arion, recuaram rapidamente e foram para as empilhadeiras de guerra. Reisio saltou para as costas de Arion e sorriu para os amigos. — Eu me lembro de ter visto esta carruagem. Sigam-me. — Ela saiu a galope para a caverna maior e dispersou uma multidão de homens. Percy nocauteou uma amazona. Frank derrubou mais duas com sua lança. Reisio podia sentir que Arion se esforçava muito para correr. Ele queria galopar em velocidade máxima, mas precisava de mais espaço. Eles tinham que sair dali. Reisio arremeteu contra uma patrulha de amazonas que se espalharam, aterrorizadas ao ver o cavalo. Pela primeira vez, a espata de Reisio parecia ter o cumprimento exato. Nenhuma amazona ousou desafiá-la. Percy e Frank correram atrás dela. Finalmente alcançaram a carruagem. Arion parou diante do cambão e Percy começou a trabalhar nas rédeas e no arnês. — Você já fez isso antes? — perguntou Frank. Percy não precisou responder. Suas mãos moviam-se velozmente. Em pouquíssimo tempo, a carruagem estava pronta. Ele pulou a bordo e gritou. — Frank, venha! Hazel, agora! Um grito de batalha soou atrás deles. Um exército completo de amazonas invadiu o armazém. A própria outreira ocupava uma empilhadeira de guerra. Os cabelos prateados esvoaçavam enquanto ela girava a besta montada na direção da carruagem. — Detenham-nos! — gritou ela. Hazel esporeou Arion. Eles atravessaram a caverna em disparada, passando por paletes e empilhadeiras. Uma flecha passou zunindo perto da cabeça de Hazel. Algo explodiu atrás dela, mas Hazel não se virou para olhar. — A escada! — gritou Frank. — De jeito nenhum esse cabelo vai conseguir puxar uma carruagem por tantos lances de... Ah, meus deuses! Felizmente, a escada era largo bastante para a carruagem, pois Arion nem sequer reduziu a velocidade. Ele disparou degraus acima com a carruagem chacoalhando e rangendo. Hazel olhou para trás algumas vezes para conferir se Frank e Percy não haviam caído. Os nós dos dedos deles estavam brancos nas laterais da carruagem, seus dentes batendo como caveiras de dar corda. Finalmente chegaram ao saguão. Arion arrebentou as portas principais e saiu na praça, dispersando um grupo de executivos de terno. Hazel sentia tensão nas costelas de Arion. O ar fresco o deixou louco para galopar, mas Hazel o refreou com as rédeas. — Ela! — Hazel gritou para o céu. — Cadê você? Temos que ir embora! Por um segundo de terror, ela temeu que a árpia pudesse estar distante demais para ouvi-la. Podia estar perdida ou ter sido capturada pelas Amazonas. Atrás deles, uma empilhadeira de guerra subia ruidosamente à escada e rugia pelo saguão, seguida por uma multidão de Amazonas. — Entreguem-se! — gritou Otreira. — A empilhadeira ergueu seus garfos afiados. — Ela! — Hazel gritou desesperada. Em um lampejo de penas vermelhas, ela pousou na carruagem. — Ela chegou! Amazonas são pontudas! Vamos agora! — Segure-se! — avisou Hazel. Ela inclinou-se para a frente e disse. — Arion! Corra! — O mundo pareceu se alongar. A luz do sol se distorceu em torno deles. Arion disparou, deixando as Amazonas para trás e atravessou como um raio o centro de Seattle. Hazel olhou para trás e viu uma linha de asfalto fumegante onde os cascos de Arion tocavam o chão. Ele trovejou na direção do cais, saltando sobre carros, avançando em cruzamentos. Hazel gritava a plenos pulmões, mas era um grito de prazer. Pela primeira vez na vida, em suas duas vidas, ela se sentia completamente invencível. Arion chegou ao cais e saltou direto para a água. Os ouvidos de Hazel estalaram. Ela escutou um rugido, que mais tarde percebeu que se tratava de um estrondo sônico, e Arion disparou sobre a enseada de Puget, transformando a água do mar em vapor em seu caminho, enquanto a silhueta de Seattle desaparecia atrás deles. PASTA 33 33. Frank Frank ficou aliviado quando as rodas se soltaram. Ele já havia vomitado duas vezes da traseira da carruagem, o que não era nada divertido à velocidade do som. O cavalo parecia distorcer o tempo e o espaço enquanto corria, transformando a paisagem em um borrão e deixando Frank com a sensação de ter bebido quatro litros do galão de leite integral sem tomar o remédio contra a intolerância à lactose. Ela não ajudava muito, pois ficava murmurando. 1.200 quilômetros por hora. 1.290. 1.295. Rápido! Muito rápido! O cavalo disparava para o norte através da enseada de Puget, passando velozmente por ilhas, barcos de pesca e grupos de baleias muito surpresas. A paisagem começou a parecer familiar. Crescent Beach, Bahia Boundary. Frank velejara ali uma vez em uma excursão da escola. Eles haviam entrado no Canadá. O cavalo avançou para a terra. Seguiu a rodovia 99 no sentido norte, correndo tanto que os carros pareciam imóveis. Por fim, quando estavam chegando a Vancouver, a carruagem começou a soltar fumaça. — Hazel! — gritou Frank. — Estamos nos despedaçando! Ela entendeu a mensagem e puxou as rédeas. O cavalo não pareceu feliz, mas reduziu para uma velocidade subsônica enquanto eles uniam pelas ruas da cidade. Cruzaram a ponte Iron Workers, chegando a North Vancouver, e a carruagem começou a chocalhar perigosamente. Por fim, Arion parou no topo de uma colina arborizada. Ele bufou satisfeito, como se dissesse, — É assim que corremos, seus ignorantes! A carruagem fumegante desmoronou, derrubando Percy, Frank e ela no chão úmido e coberto de musgo. Frank se levantou com esforço. Ele piscou, tentando se livrar dos pontos amarelos em seus olhos. Percy gemeu e começou a desatrelar Arion da carruagem arruinada. Ela a dejou em círculos confusos, batendo em árvores e murmurando. — Árvore! 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 Apenas Razel parecia não ter sido afetada pela viagem. Sorrindo embevecida, ela deslizou das costas do cavalo. — Isso foi divertido! — É! — Frank engoliu a náuse. — Ah, muito divertido! Arion relinchou. — Ele está dizendo que precisa comer, traduziu Percy. — Não me admira. — Ele deve ter queimado uns seis milhões de calorias. Razel examinou o chão a seus pés e franziu a testa. — Não estou sentindo nenhum ouro por aqui. Não se preocupe, Árion. Eu vou encontrar um pouco para você. Nesse meio tempo, por que não vai pastar? Vamos encontrá-lo. O cavalo zuniu dali, deixando para trás um rastro de vapor. Razel franziu as sobrancelhas. — Será que ele vai voltar? — Não sei — disse Percy. — Ele parece meio... enérgico. Frank quase torcia para que o cavalo não voltasse. Mas não disse isso, é claro. Podia ver que Razel estava aflita com a ideia de perder o novo amigo. Mas Frank sentia medo de Árion e tinha quase certeza de que o cavalo sabia disso. Razel e Percy puseram-se a resgatar os suprimentos dos destroços da carruagem. Havia algumas caixas de mercadoria da Amazon na frente, e ela gritou de prazer quando encontrou uma remessa de livros. Pegou um exemplar de As Aves da América do Norte, voejou até o galho mais próximo e começou a passar as garras pelas páginas tão rápido que Frank não sabia dizer se ela lia ou rasgava as folhas. Frank recostou-se em uma árvore tentando controlar a vertigem. Ainda não se recuperara de seu aprisionamento na Amazon. O chute que o lançara pelos ares no saguão, o fato de ter sido desarmado e enjaulado, e insultado como bebezão por um cavalo egomaníaco. Isso não for exatamente uma ajuda para sua autoestima. Mesmo antes disso, a visão que ele havia compartilhado com Razel o deixara abalado. Ele agora se sentia mais próximo dela. Sabia que tinha feito a coisa certa ao lhe dar o pedaço de lenha. Um peso imenso fora tirado de seus ombros. Por outro lado, ele vira o mundo inferior em primeira mão. Conhecer a sensação de ficar sentado à toa para sempre, só lamentando erros. Ele olhara para aquelas assustadoras máscaras de ouro nos juízes dos mortos e se dera conta de que ele estaria ali diante dos três um dia, talvez muito em breve. Frank sempre sonhara em ver a mãe de novo quando morresse. Mas talvez isso não fosse possível para semideuses. Razel passara uns setenta anos nos campos de Asfodelos e nunca encontrara a mãe. Frank esperava que tanto ele quanto sua mãe acabassem no Elísio. Mas, se Razel não conseguira ir para lá, tendo-se sacrificado para deter Gaia, assumindo a responsabilidade por seus atos para que a mãe não fosse para os campos da punição, que chance Frank teria? Nunca fizera nada tão heróico. Ele se endireitou e olhou à sua volta, tentando se localizar. Para o sul, além do porto de Vancouver, a silhueta no centro da cidade cintilava o vermelho do pôr do sol. Para o norte, as colinas e florestas do Lynn Canyon Park serpenteavam entre as subdivisões de North Vancouver até darem lugar às áreas desabitadas. Frank passara anos explorando esse parque. Ele avistou uma curva do rio que parecia familiar. Reconheceu um pinheiro morto que fora fendido por um raio em uma clareira ali perto. Frank conhecia a colina. — Estou praticamente em casa — disse ele. — A propriedade de minha avó fica ali adiante. Reisel estreitou os olhos. — A que distância? — É só cruzar o rio e atravessar o bosque. Percy ergueu uma sobrancelha. — Sério? Para a casa da avó nós vamos? Frank pigarreou. — É. Tanto faz. Reisel juntou as mãos em um gesto de prece. — Frank, por favor, diga que ela vai nos deixar passar a noite lá. Sei que estamos com o tempo contado, mas precisamos descansar, certo? E Arion nos fez ganhar algum tempo. Quem sabe não conseguimos uma refeição quente de verdade? — E um banho quente? implorou Percy. — E uma cama, tipo, com lençóis de travesseiro. Frank tentou imaginar a expressão no rosto de sua avó se ele aparecesse com dois amigos fortemente armados e uma árpia. Tudo havia mudado desde o enterro de sua mãe, desde a manhã em que os lobos o tinham levado para o sul. Ele ficara muito zangado por ser obrigado a partir. Agora não podia imaginar voltar para lá. No entanto, ele e os amigos estavam exaustos. Fazia mais de dois dias que viajavam sem uma refeição ou um descanso decentes. A avó podia lhes dar suprimentos. E talvez ela pudesse responder a algumas perguntas que vinham se formando no fundo da mente de Frank. Uma suspeita crescente a respeito do dom de sua família. — Vale a pena tentar — decidiu Frank. — Para a casa da avó nós vamos. Frank estava tão distraído que teria seguido direto para o acampamento dos ogros. Felizmente, Percy o puxou. Eles se agacharam ao lado de Hazel e ela, atrás de um tronco caído, e espiaram a clareira. — Ruim — murmurou ela — isso é ruim para árpias. Agora estava completamente escuro. Em torno de uma fogueira acesa sentava-se meia dúzia de humanoides de cabelos desgrenhados. De pé, eles provavelmente teriam uns dois metros e meio de altura. Minúsculos, se comparados aos gigantes polibotes ou mesmo aos cíclopes que eles tinham visto na Califórnia. Mas isso não os tornava menos assustadores. Vestiam apenas uma bermuda de surfista. Sua pele era vermelha de sol, coberta de tatuagens de dragões, corações e mulheres de biquíni. Prendendo de um espeto no fogo, havia um animal esfolado, talvez um javali, e os ogros arrancavam pedaços de carne com suas unhas, que pareciam garras, rindo e conversando enquanto comiam, exibindo dentes pontudos. Perto deles havia várias bolsas de rede cheias de esferas de bronze, semelhantes a balas de canhão. As esferas deviam estar quentes, pois soltavam vapor no ar fresco da noite. Do outro lado da clareira, a uns duzentos metros, as luzes da mansão dos Zang brilhavam através das árvores. Tão perto, pensou Frank. Ele se perguntou se poderiam contornar o grupo de monstros, mas quando olhou para a esquerda e para a direita, viu mais fogueiras em ambas as direções, como se os ogros tivessem cercado a propriedade. Os dedos de Frank cravaram-se na casca do tronco. Sua avó devia estar sozinha na casa, presa. — O que esses caras são? Sussurrou ele. — Galadenses, respondeu Percy. Frank o encarou e inclinou o corpo para trás. — Como é que é? — Ah, sem ofensa, disse Percy. Foi assim que Anabete os chamou quando lutei com eles antes. Ela disse que eles vivem no norte, no Canadá. — Ah, bem, resmungou Frank. Nós estamos no Canadá. Eu sou canadense, mas nunca vi essas coisas antes. Ela arrancou uma pena da asa e a girou nos dedos. — Lestrigões, disse a harpe. — Canibais, gigantes do norte, lenda de Sasquatch. Sim, sim, não são aves. Não são aves da América do Norte. — É assim que eles são chamados, concordou Percy. Lestri... Ah, isso que ela falou aí. Frank fez uma careta para os caras na clareira. Poderiam ser confundidos com o pé grande. Talvez tenha sido daí que a lenda surgiu. Ela, você é muito inteligente. — Ela é inteligente, concordou. Ela então timidamente ofereceu a Frank sua pena. — Ah, obrigado. Ele enfiou a pena no bolso e então percebeu que Hazel o olhava, furiosa. — O que foi? Perguntou. — Nada. Ela voltou-se para Percy. — Então sua memória está voltando? Você se lembra de como derrotou esses caras? — Ah, um pouco, disse Percy. — Ainda está nebuloso. Acho que tive ajuda. Nós os matamos com bronze celestial, mas... Isso foi antes de... Ah, vocês sabem. — Antes de a morte ser sequestrada, afirmou Hazel. — Então, agora eles talvez nem morram. Percy assentiu com a cabeça. — Aquelas balas de canhão de bronze são um problema. Acho que as usamos contra os gigantes. Elas pegam fogo e explodem. A mão de Frank dirigiu-se ao bolso do casaco. Então ele se lembrou de que Hazel estava com seu pedaço de madeira. — Se provocarmos uma explosão, analisou ele, os ogros dos outros acampamentos virão correndo. Acho que cercaram a casa. O que significa que pode haver cinquenta ou sessenta deles no bosque. — Então é uma armadilha. Hazel olhou para Frank, preocupada. — Isso, avó. Temos que ajudá-la. Frank sentiu um nó na garganta. Nunca, jamais, ele pensou que a avó precisaria ser resgatada. Mas agora começava a desfilar projeções de combate na mente, como ele fazia no acampamento durante os jogos de guerra. — Precisamos de alguma distração, decidiu ele. — Se pudermos atrair esse grupo para dentro do bosque, podemos nos esgueirar até o outro lado, sem alertar os outros. — Queria que Arion estivesse aqui, disse Hazel. — Eu poderia fazer os ogros me perseguirem. Frank puxou a lança das costas. — Tenho outra ideia. Frank não queria fazer isso. A ideia de convocar Cinzento o apavorava ainda mais que o cavalo de Hazel. Mas ele não via outra saída. — Frank, você não pode atacá-los, protestou Hazel. — Isso é suicídio. — Não vou atacar, replicou Frank. Tenho um amigo. É só... Ninguém grite, ok? Ele enterrou a lança no chão e a ponta se quebrou. — Ops, disse ela. — Lança sem ponta. Não, não. O chão tremeu. A mão esquelética de Cinzento irrompeu na superfície. Percy tentou pegar a espada e Hazel soltou um barulho como o de um gato com uma bola de pelo. Ela desapareceu e tornou a se materializar no topo da árvore mais próxima. — Está tudo bem, garantiu Frank. Ele está sob controle. Cinzento rastejou para fora do chão. Não mostrava nenhum indício de dano de seu encontro anterior com os basiliscos. Estava novo em folha com sua roupa de camuflagem e seus coturnos, a carne cinzenta translúcida cobrindo-lhe os ossos como gelatina brilhante. Voltou os olhos fantasmagóricos para Frank à espera de ordens. — Frank, isso é um Espartos — falou Percy. — Um guerreiro esqueleto. Eles são do mal. São assassinos. — São, eu sei — disse Frank com amargura. — Mas é um presente de Marte. Neste momento é tudo o que tenho. — Muito bem, Cinzento. — Suas ordens. — Ataque aquele grupo de ogros. — Leve-os para o oeste, criando uma distração para que possamos... Infelizmente, Cinzento perdeu o interesse após a palavra ogros. Talvez só compreendesse frases simples. Ele correu na direção da fogueira dos ogros. — Espere — pediu Frank, mas era tarde demais. Cinzento puxou duas das próprias costelas pela cabisa e correu em torno do fogo, rapunhalando os ogros pelas costas com tamanha velocidade, que eles não tiveram tempo nem de gritar. Seis lestrigões, com uma expressão de extrema surpresa, tombaram de lado como um círculo de dominós e se desfizeram em pó. Cinzento pisoteou o local, espalhando as cinzas enquanto eles tentavam se reconstituir. Quando pareceu convencido de que não voltariam, Cinzento ficou em posição de sentido, bateu continência com severidade na direção de Frank e afundou no solo da floresta. Percy fitava Frank. — Como nenhum lestrigão? Ela voltou voejando e pousou perto deles. — Seis menos seis é igual a zero. Lanças são boas para a subtração. Sim. Hazel olhou para Frank como se ele próprio tivesse se transformado em um esqueleto zumbi. Frank pensou que seu coração se partiria, mas não podia culpá-la. Os filhos de Marte tinham tudo a ver com violência. O símbolo de Marte era uma lança ensanguentada por uma boa razão. — Por que Hazel não ficaria horrorizada? Ele baixou os olhos para a ponta quebrada de sua lança. Desejou ter qualquer pai, menos Marte. — Vamos, disse Frank. — Minha avó pode estar em Apurso. — Basta trinta e quatro. — Trinta e quatro. Frank. — Eles pararam na entrada da frente. Como Frank temera, um anel de fogueiras esparsas brilhava no bosque, cercando completamente a propriedade. Mas a casa em si parecia intocada. Os sinos dos ventos da avó de Frank ressoavam na brisa noturna. A cadeira de Vimy estava vazia, de frente para a rua. Luzes brilhavam nas janelas do térreo, mas Frank decidiu não tocar a campainha. Ele não sabia se era tarde, se a avó estava dormindo ou mesmo se ela se encontrava em casa. Em vez disso, verificou o elefante de pedra no canto, uma réplica minúscula do que eles tinham visto em Portland. A chave reserva ainda ficava escondida debaixo do pé da estátua. Frank hesitou à porta. — Qual o problema? Perguntou Percy. Frank lembrou-se da manhã em que abrir a porta para o militar que lhe falara de sua mãe. Lembrou-se de descer aqueles degraus a caminho do enterro, segurando seu pedaço de lenha dentro do casaco pela primeira vez. Lembrou-se de ficar ali de pé vendo os lobos saírem do bosque. Os lacaios de lupa que o levariam para o acampamento Júpiter. Isso parecia ter acontecido tanto tempo antes, mas fazia apenas seis semanas. Agora ele estava de volta. Será que a avó o abraçaria? Será que diria, — Frank, graças aos deuses que você veio. Estou cercada por monstros. Seria mais provável ela repreendê-lo ou tomá-los por intrusos e os atacar com uma frigideira. — Frank? — chamou Hazel. — Ela está nervosa, — murmurou a árpia de seu poleiro na grade. — O elefante... o elefante está olhando para ela. — Vai dar tudo certo. A mão de Frank tremia tanto que ele mal conseguia introduzir a chave na fechadura. — Fiquem todos juntos. Lá dentro, a casa tinha um cheiro bolorento de lugar fechado. Em geral, o ar era perfumado com o incenso de jasmim, mas todos os queimadores estavam vazios. Eles examinaram a sala de estar, a de jantar, a cozinha. Havia pratos sujos empilhados na pia, o que não estava certo. A empregada da avó de Frank vinha todos os dias, a menos que tivesse sido afugentada pelos gigantes. — Ou comida no almoço, pensou Frank. Ela dissera que os lestrigões eram canibais. Ele afastou esse pensamento. Os monstros ignoravam mortais comuns. Pelo menos, normalmente. No salão, estátuas de Buda e taoístas imortais sorriam para eles como palhaços psicopatas. Frank lembrou-se de Iris, a deusa do arco-íris, que vinha se envolvendo com o budismo e o taoísmo. Ele imaginou que uma visita a esta casa velha e assustadora a curaria disso. Os vasos grandes de porcelana da avó de Frank tinham teias de aranha. Mais uma vez, aquilo não estava certo. Ela insistia para que sua coleção fosse limpa regularmente. Olhando a porcelana, Frank sentia uma pontada de culpa por ter destruído tantas peças no dia do enterro. Agora, aquilo parecia uma bobagem. Ficar com raiva da avó quando havia tantas outras pessoas de quem sentir raiva. Juno, Gaia, os gigantes, seu pai, Marte. Principalmente Marte. A lareira estava escura e fria. Hazel abraçou o próprio peito como se para impedir que o pedaço de lenha saltasse para ali. — Essa aí... — Sim — disse Frank. — É essa aí. — É essa aí o quê? — perguntou Percy. A expressão de Hazel era de solidariedade, mas isso só fez com que Frank se sentisse pior. O menino se lembrou do quanto ela pareceu apavorada, enojada até, quando ele convocara-se isento. — É a lareira — respondeu Frank a Percy, o que parecia estupidamente óbvio. — Venham, vamos olhar lá em cima. Os degraus rangiam sob seus pés. O antigo quarto de Frank estava como ele o deixara. Nenhum de seus pertences havia sido trocado. O arco ia aljava a extras — ele teria de pegá-los depois. Os prêmios dos concursos de soletração da escola — é, provavelmente ele era o único semideus não disléxico e vencedor de concursos de soletração no mundo, como se já não fosse esquisito o bastante. E as fotos de sua mãe, de colete à prova de balas e capacete, sentada em um Humvee na província de Kandahar. De uniforme de técnica de futebol, na temporada em que ela dirigia o time de Frank, em seu uniforme de gala, com as mãos nos ombros de Frank, no dia em que ela visitara a escola para falar de sua profissão. — Sua mãe? — perguntou Hazel delicadamente. — É linda. Frank não conseguiu responder. Sentia-se um pouco constrangido. Um cara de dezesseis anos com um monte de fotos da mãe. Quão irremediavelmente ridículo era aquilo. Mas, sobretudo, ele se sentia triste. Seis semanas desde que estivera ali. Em alguns sentidos, parecia uma eternidade. Mas quando olhou para o rosto sorridente da mãe nas fotos, a dor da perda pareceu-lhe tão intensa como se fosse nova. Eles verificaram os outros quartos. Os dois do meio estavam vazios. Uma luz fraca tremulava debaixo da última porta, o quarto da avó. Frank bateu de leve. Ninguém respondeu. Ele abriu a porta. A avó estava deitada na cama com uma aparência esquelética e frágil, seus cabelos brancos espalhados em torno do rosto como a coroa de um basilisco. Uma única vela queimava na mesinha de cabeceira. Ao lado da cama estava sentado um homem grande, usando o uniforme bege das forças canadenses. Apesar da penumbra, ele usava óculos escuros com uma luz vermelha e o sangue brilhando por trás das lentes. — Marte — disse Frank. O deus ergueu os olhos, impassível. — Oi, garoto. Entre. Diga a seus amigos para irem dar uma volta. — Frank? Hazel sussurrou. — Como assim, Marte? Sua avó? Ela está bem? Frank olhou para os amigos. — Vocês não o estão vendo? — Vendo o quê? Percy apanhou a espada. — Marte? Onde? O deus da guerra deu uma risadinha. — Não, não. Eles não podem me ver. Achei que desta vez seria melhor assim. Uma conversinha em particular entre pai e filho, certo? Frank cerrou os punhos. Contou até dez antes de confiar em si mesmo para falar. — Pessoal, não é nada. Ouçam, por que não se acomodam nos quartos do meio, hein? — Telhado — disse ela. — Telhados são bons para árpias. — Claro — concordou Frank, distraído. — Deve ter comida na cozinha. Vocês me dão alguns minutos a sós com a minha avó? Eu acho que ela... Sua voz falhou. Ele não sabia se queria chorar, gritar ou dar um soco nos óculos de Marte. — Talvez os três? Hazel pousou a mão em seu braço. — É claro, Frank. Venham, ela... Percy... Frank esperou até os passos dos amigos desaparecerem. Então entrou no quarto e fechou a porta. — É você mesmo? Perguntou a Marte. — Não é um truque, ilusão ou algo do gênero? O Deus sacudiu a cabeça. — Você preferiria que não fosse eu? — Sim — confessou Frank. Marte deu de ombros. — Ah, eu não posso culpá-lo. Ninguém recebe a guerra de braços abertos, não se for inteligente. Mas a guerra chega para todos, mais cedo ou mais tarde. É inevitável. — Isso é idiota — disse Frank. — A guerra não é inevitável. Ela mata pessoas. Ela levou sua mãe — completou Marte. Frank queria arrancar aquela expressão de calma do rosto dele, mas talvez isso fosse apenas a aura de Marte deixando o menino agressivo. Ele olhou para a vó, dormindo pacificamente. Queria que ela acordasse. Se havia alguém capaz de enfrentar um Deus da guerra, era sua avó. — Ela está pronta para morrer — contou Marte. — Está pronta há semanas. — Mas tem resistido. — Por você? — Por mim? Frank ficou tão atônito que quase esqueceu a raiva. — Por quê? — Como ela poderia saber que eu estava vindo? — Eu não sabia. — Os lestrigões lá fora sabiam — explicou Marte. — Imagino que certa deusa lhes contou. Frank piscou. — Juno? — O deus da guerra riu tão alto que as janelas chocalharam. — Mas a avó nem se mexeu. — Juno? — Bigodes de javali, garoto. — Não, Juno. — Você é a arma secreta de Juno. — Ela não o delataria. — Não, não. — Eu me refiro à Gaia. — Obviamente, ela está acompanhando seus movimentos. — Acho que você a preocupa mais que Percy, Jason ou qualquer outro dos sete. Frank teve a sensação de que o quarto se inclinava. Queria que houvesse outra cadeira ali para ele se sentar. — O sete, você está falando da antiga profecia das Portas da Morte? Eu sou um dos sete? E Jason e... — Sim, sim. Marte agitou a mão impaciente. — Ora, garoto, supõe-se que você seja bom de táticas. Pense bem. — Obviamente, seus amigos estão sendo preparados para essa missão também, partindo do princípio de que vocês consigam voltar vivos do Alasca. Juno pretende unir os gregos e os romanos e enviá-los para enfrentar os gigantes. — Ela acredita que... Acredita que essa seja a única maneira de deter Gaia. Marte deu de ombros, evidentemente cético em relação ao plano. — Enfim, Gaia não quer que você seja um dos sete. — Percy Jackson. — Ela acredita que pode controlá-lo. Todos os outros possuem fraquezas que ela pode explorar. Mas você... Você a preocupa. Ela preferiria matá-lo de imediato. Foi por isso que convocou os lestrigões. — Eles estão aqui há dias esperando. — Frank sacudiu a cabeça. — Esse era algum tipo de truque de Marte? De jeito nenhum uma deusa se preocuparia com Frank, principalmente quando havia alguém como Percy Jackson com quem se preocupar. — Nenhuma fraqueza? Ele indagou. — Eu não sou nada além de fraquezas. Minha vida depende de um pedaço de madeira. Marte sorriu. — Você está se subestimando. Seja como for, Gaia convenceu esses lestrigões de que, se comerem o último membro de sua família, ou seja, você, irão herdar seu dom. — Se isso é ou não verdade, eu não sei. Mas os lestrigões estão loucos para tentar. O estômago de Frank deu um nó. Cinzento havia matado seis dos ogros, mas a julgar pelas fogueiras em torno da propriedade havia dezenas deles ainda, todos esperando para ter Frank no café da manhã. — Eu vou vomitar, disse ele. — Não vai, não. — Marte estalou os dedos e o enjoo de Frank desapareceu. — Nervosismo de batalha. Acontece com todo mundo. — Mas minha avó... — Sim, ela está esperando para falar com você. Até aqui os ogros a deixaram em paz. — Ela é a isca, entende? Agora que você chegou, imagino que já tenham farejado sua presença. Vão atacar pela manhã. — Então nos tire daqui, exigiu Frank. — Estale os dedos e exploda os canibais. — Ha! Isso seria divertido. Mas eu não enfrento as lutas de meus filhos no lugar deles. As parcas têm ideias claras sobre quais tarefas cabem aos deuses e o que tem que ser feito pelos mortais. Esta é sua missão, garoto. — E... Caso ainda não tenha percebido, sua lança só vai estar pronta para ser utilizada de novo daqui a vinte e quatro horas. Então, eu espero que você tenha aprendido a usar o dom da família. Caso contrário, vai servir de café da manhã para os canibais. O dom da família. Frank queria conversar com sua avó sobre isso, mas agora ele não tinha ninguém além de Marte para consultar. — Olhou para o deus da guerra, que sorria sem absolutamente qualquer empatia. — Pericle Meno — Frank pronunciou o nome com cuidado, como em uma prova de soletração. — Ele foi meu antepassado. Um príncipe grego, um argonauta. Morreu lutando contra Hércules. Marte girou a mão em um gesto de vá em frente. — Ele tinha uma habilidade que o ajudava em combate — continuou Frank. — Algum tipo de dom concedido pelos deuses. Minha mãe disse que ele lutou como um enxame de abelhas. Marte riu. — Ha, 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 é verdade. O que mais? — De alguma forma, a família chegou à China. Creio que nos tempos do Império Romano, um dos descendentes de Pericle Meno serviu em uma legião. Minha mãe costumava falar de um cara chamado Sêneca Graco, mas ele também tinha um nome chinês, Sungguo. Eu acho... Bem, esta é a parte que eu não sei, mas Reina sempre falou que havia muitas legiões perdidas. A décima segunda fundou o acampamento Júpiter. Talvez haja outra legião que desapareceu no leste. Marte bateu palmas sem fazer barulho. — Nada mal, garoto. Já ouviu falar da Batalha de Carras? Um imenso desastre para os romanos. — É, eles lutaram contra uns caras chamados Partos, na fronteira oriental do Império. Quinze mil romanos morreram. Outros dez mil foram capturados. — E um dos prisioneiros foi meu antepassado Sêneca Graco? — Exatamente, concordou Marte. — Os Partos puseram os legionários cativos para trabalhar, pois eram muito bons lutadores. Só que a Pártia foi invadida novamente do outro lado. — Pelos chineses, deduziu Frank. E os prisioneiros romanos foram capturados outra vez. — É, meio embaraçoso. Enfim, foi assim que uma legião romana chegou à China. — Os romanos acabaram estabelecendo raízes e construíram uma nova cidade chamada Ligien, disse Frank. — Minha mãe disse que essa era a nossa terra ancestral. Ligien, legião. Marte parecia satisfeito. — Agora você está entendendo. E o velho Sêneca Graco, ele tinha o dom de sua família. — Minha mãe contou que ele enfrentou dragões, lembrou-se Frank. — Ela disse que ele... ele foi o dragão mais poderoso de todos. — É, ele era bom, admitiu Marte. — Não bom o bastante para evitar o azar da legião, mas era bom. Estabeleceu-se na China, passou o dom da família para os filhos e assim por diante. Com o tempo, sua família emigrou para a América do Norte e se envolveu com o acampamento Júpiter. — Fechar o círculo, concluiu Frank. — Juno disse que eu fecharia o círculo para a família. — Veremos. Marte fez um gesto com a cabeça na direção da avó. — Ela queria lhe contar tudo isso pessoalmente, mas eu achei melhor adiantar parte da história, já que não resta muita força à raposa velha. — Então, entendeu? Qual é o seu dom? — Frank hesitou. — Ele tinha uma ideia, mas parecia louca. Ainda mais louca que uma família se mudar da Grécia para Roma, daí para a China e depois para o Canadá. Ele não queria dizer em voz alta. Não queria estar enganado e ter como resposta uma risada de Marte. — É, eu acho que sim, mas contra um exército daqueles ogros... — É, vai ser difícil. Marte se ergueu e se espreguiçou. — Ah, quando sua avó acordar de manhã, ela lhe dará alguma ajuda. Depois, imagino que vá morrer. — O quê? Mas eu preciso salvá-la. Ela não pode simplesmente me abandonar. — Ela teve uma vida plena, disse Marte. — E está pronta para seguir em frente. Não seja egoísta. — Egoísta? A velha senhora só resistiu esse tempo todo por um senso de dever. Sua mãe era igual. É por isso que eu a amava. Ela sempre punha o dever em primeiro lugar, à frente de tudo mais. Até mesmo da própria vida. — Até mesmo de mim. — Marte tirou os óculos escuros. Onde deveria haver olhos, miniaturas de esferas de fogo fervilhavam como explosões nucleares. — A autopiedade não ajuda em nada, garoto. Não é um comportamento digno de você, não. Mesmo sem contar com o dom da família, sua mãe lhe deu seus traços mais importantes. Bravura, lealdade, cérebro. Agora você precisa decidir como usá-los. — De manhã, escute sua avó. Aceite seus conselhos. Você ainda pode libertar Tânatos e salvar o acampamento? — E deixar minha avó para trás, para morrer. — A vida só é preciosa porque termina, garoto. Acredite no que um deus diz. — Vocês mortais não sabem a sorte que têm. — É, murmurou Frank. — Muita sorte. Marte riu, uma risada metálica e áspera. — Sua mãe costumava me dizer um provérbio chinês. — Comer amargo, comer amargo para provar o doce, completou Frank. — Ah, eu detesto esse provérbio. — É, mas ele é verdadeiro. Como é que se fala hoje em dia? Não há parto sem dor? — É, o conceito é o mesmo. Você faz o que é fácil, agradável, pacífico e quase sempre a situação azeda no fim. Mas se tomar o caminho mais difícil... — Ah, é assim que você colhe os doces frutos. Dever, sacrifício. Eles significam algo. Frank sentia tanto desgosto que mal podia falar. — Este era seu pai? — Claro, Frank entendia que sua mãe era uma heroína. Entendia que ela salvara vidas e que fora muito corajosa. Mas ela o havia deixado sozinho. Isso não era justo. Não era certo. — Bem, eu já estou indo, prometeu Marte. — Mas primeiro, você disse que era fraco. — Isso não é verdade. Quer saber por quê Juno o poupou, Frank? — Porque aquele pedaço de madeira ainda não queimou? — É porque você tem um papel a cumprir. — Você acha que não é tão bom quanto os outros romanos? — Acha que Percy Jackson é melhor que você? — Ele é, grunhiu Frank. — Ele lutou com você e ganhou. Marte deu de ombros. — Ah, talvez. Pode ser, mas... Todo herói tem um defeito fatal. — Percy Jackson? — É leal demais aos amigos. — Não consegue abrir mão deles por nada neste mundo. Isso foi dito a ele anos atrás. E algum dia, em breve, ele vai se ver diante de um sacrifício que não poderá fazer. — Sem você, Frank, sem seu senso do dever, ele irá falhar. Toda essa guerra irá descambar. E Gaia destruirá nosso mundo. Frank sacudiu a cabeça. Não queria ouvir isso. — A guerra é um dever — prosseguiu Marte. — A única decisão, de fato, é se você a aceita e por que razão você luta. O legado de Roma está em jogo. Cinco mil anos de lei, ordem, civilização. Os deuses, as tradições, as culturas que moldaram o mundo em que você vive. — Tudo irá ruir, Frank. — A menos que você vença. — Acho que é algo por que vale a pena lutar. — Pense bem. — Qual é o meu? — Perguntou Frank. Marte ergueu uma sobrancelha. — O seu o quê? — Defeito fatal. Você disse que todos os heróis têm um. O deus deu um sorriso mordaz. — Ah, você tem que descobrir isso sozinho, Frank. Mas finalmente está fazendo as perguntas certas. Agora, durma um pouco. Você precisa descansar. O deus fez um gesto com a mão. Frank sentiu os olhos pesarem. Então desabou e tudo escureceu. — Fai? — Chamou uma voz familiar, áspera e impaciente. Frank piscou. A luz do sol entrava no quarto. — Fai, levante-se. Por mais que eu queira bater nesse seu rosto ridículo, não estou em condições de sair da cama. — Vó? A imagem dela entrou em foco, olhando para ele de cima da cama. Ele estava esparramado no chão. Durante a noite, alguém o cobrira com uma colcha e puseram um travesseiro debaixo de sua cabeça. Mas ele não tinha a menor ideia de como isso acontecera. — Sim, meu Brutamontes bobo. A avó ainda parecia horrivelmente fraca e pálida, mas sua voz era dura como sempre. — Agora, levante-se. Os ogros cercaram a casa. Temos muito que convencer. Se você e seus amigos quiserem escapar daqui, convida. Pasta 35 30 e 5 Frank Uma olhada pela janela e Frank viu que estava em apuros. Na borda do gramado, os lestrigões empilhavam balas de canhão de bronze. A pele deles tinha um brilho vermelho. O cabelo desgrenhado, as tatuagens e as garras não pareciam nada melhores à luz da manhã. Alguns carregavam clavas ou lanças. Uns poucos ogros confusos carregavam pranchas de surf, como se tivessem ido para a festa errada. Todos mostravam um estado de espírito festivo. Cumprimentavam-se entre si com as mãos espalmadas, amarravam babadores de plástico no pescoço, preparavam facas e garfos. Um ogro havia acendido uma churrasqueira portátil e dançava com um avental em que se lia Beije o cozinheiro. A cena seria quase engraçada, mas Frank sabia que era ele o prato principal. — Mandei seus amigos para o sótão — disse a avó. — Você pode juntar-se a eles quando acabarmos. — O sótão? — Frank se virou. — Você me disse que eu nunca poderia ir lá? — Isso é porque guardamos armas no sótão, garoto bobo. Você acha que esta é a primeira vez que monstros atacam nossa família? — Armas — grunhou Frank. — Certo, eu nunca usei armas. As narinas da avó inflaram. — Isso foi sarcasmo, Faizang? — Sim, vó. — Ótimo. Talvez ainda haja esperança para você. Agora sente-se. Você precisa comer. Ela apontou na direção da mesinha de cabeceira onde alguém havia colocado um copo de suco de laranja e um prato de ovos e bacon com torrada. O café da manhã preferido de Frank. Apesar de seus problemas, Frank de repente sentiu fome. Ele olhou para a avó, atônito. — Você fez seu café da manhã? — Pelo macaco de Buda, é claro que não. E também não foram os empregados. É perigoso demais para eles aqui. — Não. Sua namorada, Hazel, preparou para você. Ele trouxe uma coxa e um travesseiro à noite. E pegou algumas roupas limpas para você no quarto. Por falar nisso, você devia tomar um banho. Está com cheiro de pelo queimado de cavalo. Frank abriu e fechou a boca como um peixe. Ele não conseguia fazer o som saírem. — Hazel fizera tudo aquilo por ele? Frank achava que, com certeza, havia destruído qualquer chance com ela na noite anterior, quando convocara-se isento. — Ela... é que... ela não... — Não é sua namorada? — deduziu a avó. — Bem, deveria ser, seu tonto. Não a deixe escapar. — Você precisa de mulheres fortes em sua vida, se ainda não percebeu. Agora, aos negócios, vamos. Frank comia enquanto a avó lhe dava uma espécie de instrução militar. À luz do dia, sua pele estava tão translúcida que as veias pareciam brilhar. Sua respiração soava como uma sacola de papel celofane enchendo e esvaziando, mas sua voz era firme e clara. Ela explicou que os ogros estavam cercando a casa havia três dias, esperando que Frank aparecesse. — Eles querem cozinhar e comer você, disse ela em um tom de desgosto. — O que é ridículo. Você deve ter um gosto horrível. — Ah, obrigado, vó. Ela assentiu com a cabeça. — Admito que fiquei um tanto satisfeita quando eles disseram que você ia voltar. — Estou feliz de vê-lo uma última vez, mesmo que suas roupas estejam sujas e você precise cortar o cabelo. É assim que você representa a sua família, é? — Ah, eu estive um pouco ocupado, vó. — Não há desculpa para o relaxamento. Enfim, seus amigos dormiram e comeram. — E estão fazendo o inventário das armas no sótão. Eu lhes disse que você logo se juntaria a eles, mas há ogros demais para que vocês os mantenham afastados por muito tempo. Precisamos falar de seu plano de fuga. Olhem minha mesa de cabeceira. Frank abriu a gaveta e puxou um envelope selado. — Sabe o aeródromo no fim do parque? — Perguntou a avó. — Você conseguiria encontrá-lo novamente? Frank assentiu em silêncio. Ficava uns cinco quilômetros ao norte, seguindo pela estrada principal ao longo do cânion. A avó o levara lá algumas vezes quando fretara aviões para trazer carregamentos especiais da China. — Lá há um piloto de prontidão para partir a qualquer momento — disse a avó. — É um velho amigo da família. Tenho uma carta para ele nesse envelope, pedindo que leve você para o norte. — Mas não discuta, garoto — murmurou ela. — Marte tem me visitado nesses últimos dias, feito companhia para mim. Ele me falou de sua missão. — Encontre o deus da morte no Alasca e o liberte. Cumpra seu dever. — Mas se eu conseguir, você morre. Nunca mais vou vê-la. — Isso é verdade — concordou a avó. — Mas vou morrer de qualquer jeito. Estou velha. Pensei que tivesse deixado isso, claro. Agora, sua pretora lhe deu cartas de apresentação, foi? — Sim, mas... — Ótimo. Mostre-as ao piloto também. É um veterano da legião. Caso ele tenha alguma dúvida ou fique com medo, essas credenciais o obrigarão, em nome da honra, a ajudar vocês de todas as formas possíveis. Tudo o que precisam fazer é chegar ao aeródromo. Um estrondo ecoou pela casa. Do lado de fora, uma bola de fogo explodiu no ar, iluminando o quarto inteiro. — Os ogros estão ficando impacientes — disse a avó. — Precisamos nos apressar. Agora, em relação a seus poderes, é... Espero que você os tenha descoberto. — A avó disparou algumas imprecações em mandarim. — Eu disse de seus ancestrais, garoto. Você não aprendeu nada? — Sim — ele gaguejou os detalhes de sua conversa com Marte na noite anterior, mas sentia-se muito mais constrangido diante da avó. — O dom de Pereclímeno... Acho que... que ele era filho de Poseidon, quer dizer... De Netuno, quer dizer... Frank estendeu as mãos. — Ah, o Deus dos mares... A avó assentiu com má vontade. — Ele era neto de Poseidon, mas já está bom. Como foi que seu brilhante intelecto chegou a este fato? — Há um vidente em Portland. Ele falou algo sobre meu bisavô, Shane Loon. Diz que ele tinha sido responsabilizado pelo terremoto de 1906, que destruiu São Francisco e a antiga localização do acampamento Júpiter. — Continue. — No acampamento, eles disseram que um descendente de Netuno havia causado desastre. Netuno é o Deus dos terremotos, mas... Mas não acho que meu bisavô tenha sido de fato o responsável. Causar terremotos não é nosso dom? — Não — concordou a avó. — Mas sim, ele foi responsabilizado, sim. Era impopular sendo descendente de Netuno. Era impopular porque seu verdadeiro dom era muito mais estranho que provocar terremotos. E era impopular porque era chinês. Nunca antes um garoto chinês havia alegado ter sangue romano. Uma verdade desagradável, mas não há como negá-la. Ele foi falsamente acusado, obrigado a sair em desonra. — Então, se ele não fez nada de errado, por que você me mandou pedir desculpas por ele? As maçãs do rosto da avó ficaram vermelhas. — Por que se desculpar por algo que você não fez, é melhor que morrer por isso? — Eu não sabia se o acampamento iria responsabilizá-lo. Eu não sabia se o preconceito entre os romanos havia diminuído. Frank engoliu seu café da manhã. Ele foi importunado na escola e nas ruas algumas vezes, mas não tanto, e nunca no acampamento Júpiter. Ninguém no acampamento, nem uma única vez, zombara do fato de ele ser asiático. Ninguém se importava com isso. Só zombavam por ele ser desajeitado e lento. Ele não imaginava o que devia ter sido para o bisavô, acusado de destruir todo o acampamento, expulso da legião por algo que não tinha feito. — E nosso dom verdadeiro? — perguntou a avó. — Você pelo menos descobriu qual é? As antigas histórias da mãe de Frank se agitavam na cabeça do menino, lutando como um enxame de abelhas. Ele era o maior dragão de todos. Lembrou-se da mãe aparecendo a seu lado no quintal, como se viesse voando do sótão. Lembrou-se dela saindo do bosque, dizendo que tinha dado informações à mamãe ursa. — Você pode ser qualquer coisa — disse Frank. Era isso que ela sempre me falava. A avó bufou. — Ah! Finalmente um pouco de luz entra nessa sua cabeça. Sim, faz zang. Sua mãe não estava simplesmente elevando sua autoestima. Ela estava lhe dizendo a verdade literal. — Mas outra explosão sacudiu a casa. O gesso do teto caiu feito neve. Frank estava tão desnorteado que mal notou. Qualquer coisa? — Dentro do razoável — respondeu a avó. — Seres vivos. Ajuda se você conhecer bem a criatura. Também ajuda se estiver em uma situação de vida ou morte, como em um combate. Por que parece tão surpreso, Fai? Você sempre disse que não se sente à vontade no próprio corpo. Todos nós sentimos isso. Todos nós que temos o sangue de Pilos. Esse dom só foi dado uma vez a uma família mortal. — Somos únicos entre os semideuses. Poseidon devia estar se sentindo bastante generoso quando abençoou nosso antepassado. Ou bastante rancoroso. O dom muitas vezes se revelou uma maldição. Ele não salvou sua mãe. Fora da casa, os ogros gritavam vivas. Alguém berrou. — Zang! Zang! — Ah, você precisa ir, garoto bobo — disse a avó. — Nosso tempo se esgotou. — Mas eu não sei como usar meu poder. Eu nunca... eu não posso... — Você pode — disse a avó. — Ou você não sobreviverá para se dar conta de seu destino. Não gosto dessa profecia do sete de que Marte me falou. Sete é um número agourento na China. Um número fantasma. Mas não há nada que possamos fazer a respeito disso. — Agora vá. Amanhã à noite é o festival de fortuna. Você não tem tempo a perder. Não se preocupe comigo. Eu vou morrer em meu próprio tempo. À minha própria maneira. Não tenho a menor intenção de ser devorada por aqueles ogros ridículos. Vá! Na porta, Frank se virou. Tinha a sensação de que seu coração estava sendo espremido em uma centrífuga. Mas curvou-se formalmente. — Obrigado, vó — disse. — Eu a deixarei orgulhosa. Ela respondeu alguma coisa baixinho. Frank quase pensou ter ouvido. Já deixou. Ele afitou aturdido, mas a expressão da avó imediatamente azedou. — Pare de ficar me encarando com esse ar abobalhado, garoto. Vá tomar um banho e se vestir. Pentei esse cabelo. Minha última imagem sua e você me aparece com esse cabelo bagunçado. Ele alisou o cabelo e tornou-se curvado. Sua última imagem da avó foi ela olhando pela janela como se pensasse na bronca que daria nos ogros quando eles invadissem sua casa. — PASTA 36 — 36, Frank Frank tomou banho o mais rápido possível, vestiu as roupas que Hazel separara para ele, uma camisa verde-oliva com calça, cargo, bege, sério, e então apanhou seu arco e aljava reservas e seguiu em direção à escada do sótão. O lugar estava cheio de armas. Sua família havia reunido armamentos antigos suficientes para suprir um exército. Escudos, lanças e aljavas com flechas pendiam ao longo de uma parede. Quase tantas quantas havia no arsenal do acampamento Júpiter. Na janela dos fundos, uma besta do tipo escorpião estava montada e carregada, pronta para o uso. Na janela da frente havia algo que parecia uma metralhadora com um aglomerado de canos. — Lançador de foguetes? — perguntou-se em voz alta. — Não, não — disse uma voz vinda do canto. — Batatas. Ela não gosta de batatas. A harpe havia feito um ninho entre dois baús antigos. Estava sentada em um amontoado de pergaminhos chineses, lendo sete ou oito ao mesmo tempo. — Ela — disse Frank. — Cadê os outros? — Telhado. Ela olhou para cima e então voltou à leitura, alternando-se entre arrumar as penas e virar as páginas. — Telhado. Vigiando ogros. Ela não gosta de ogros. Batatas. — Batatas? — Frank não entendeu até virar a metralhadora. Seus oito canos estavam carregados com batatas. Na base da arma havia uma cesta repleta com mais munição comestível. Ele olhou pela janela, a mesma de onde sua mãe o observara quando ele encontrar o urso. Lá embaixo no quintal os ogros perambulavam, empurrando-se uns aos outros, de vez em quando gritando na direção da casa e atirando balas de canhão de bronze que explodiam no ar. — Eles têm balas de canhão — disse Frank. — E nós temos uma arma de batatas. — Amido — observou ela, pensativa. — Amido é ruim para ogros. — A casa sacudiu com outra explosão. Frank precisava chegar ao telhado e ver como Percy e Hazel estavam, mas sentia-se mal em deixar ela sozinha. Ajoelhou-se ao lado da árpia, tomando cuidado para não chegar perto demais. — Ela não é seguro aqui com os ogros. Vamos voar para o Alasca em breve. Você virá conosco? Ela se contorceu pouco à vontade. — Ah, Alasca. Um milhão seiscentos e vinte e dois mil quatrocentos e trinta e três quilômetros quadrados. Mamífero símbolo, Alce. De repente, ela mudou para o latim, que o Frank conseguia acompanhar com muito esforço, graças às suas aulas no acampamento Júpiter. — Para o norte, além dos deuses, a coroa da legião está. — Caindo do gelo, o filho de Netuno se afogará. A árpia se deteve e coçou o cabelo vermelho desalinhado. — Queimado. O restante está queimado. Frank mal podia respirar. — Ela... isso... isso era uma profecia? Onde você leu isso? — Alce... Repetiu ela, saboreando a palavra. — Alce... Alce... A casa tornou a sacudir. Caía a poeira das vigas. Do lado de fora, um ogro gritou. — Frank Zang! Apareça! — Não... disse ela. — Frank não deve. Não... — Só espere aqui, ok? Falou Frank. — Preciso ir ajudar Hazel e Percy. — Ele puxou a escada do telhado. — Bom dia... disse Percy em um tom pesaroso. — Lindo dia, hein? — Ele usava as mesmas roupas do dia anterior. Jeans, a camiseta roxa e o casaco de lã sintética. Mas eles obviamente haviam acabado de ser lavados. Percy segurava a espada em uma das mãos e uma mangueira de jardim na outra. Por que havia uma mangueira no telhado, Frank não sabia. Mas sempre que os gigantes jogavam uma bala de canhão, Percy evocava um jato d'água de alta potência e detonava a esfera em pleno ar. Então Frank se lembrou. Sua família também descendia de Poseidon. A avó dissera que a casa havia sido atacada antes. Talvez tenham colocado a mangueira lá em cima justamente por essa razão. Hazel patrulhava a plataforma entre os dois frontões do sótão. Ela estava tão bonita que Frank sentia o peito doer. Usava jeans, um casaco creme e uma blusa branca que deixava sua pele parecer tão agradável quanto chocolate. Os cabelos encaracolados caíam-lhe nos ombros. Quando ela se aproximou, Frank sentiu o cheiro de shampoo de jasmin. Ela empunhava a espata. Quando viu Frank, seus olhos demonstraram preocupação. — Você está bem? — perguntou ela. — Por que está sorrindo? — Ah, nada — conseguiu dizer. — Obrigado pelo café da manhã e pelas roupas e... por não me odiar. Hazel pareceu desconcertada. — Por quê? — Eu odiaria você. O rosto de Frank queimou. Ele desejou ter ficado de boca fechada, mas agora era tarde demais. Não a deixe escapar, sua avó dissera. Você precisa de mulheres fortes. — É só que ontem à noite... — Quando convoquei o esqueleto, eu pensei que você havia pensado que eu era repugnante ou algo assim. Hazel ergueu as sobrancelhas e sacudiu a cabeça transtornada. — Frank, talvez eu tenha ficado surpresa. Talvez aquele negócio tenha sido assustador. Mas repugnante. Mas repugnante? A forma como você o comandou. Tão confiante e tal. Tipo, ah, por falar nisso, pessoal, tenho esse espartos todo poderoso que podemos usar. Eu não pude acreditar. Não achei repugnante, Frank? Achei impressionante. Frank não tinha certeza de que havia ouvido bem. Você ficou impressionada comigo? Percy riu. — Cara, aquilo foi muito incrível. — Sério? Perguntou Frank. — Sério? Belantiu Hazel. — Mas neste momento temos outros problemas com que nos preocupar. Tudo bem? Ela apontou para o exército de ogros cada vez mais ousados, aproximando-se mais e mais da casa. Percy preparou a mangueira. — Eu tenho mais um truque na manga. Seu gramado tem um sistema de irrigação. Eu posso estourá-lo e causar alguma confusão lá embaixo, mas isso vai acabar com a pressão da água. Sem pressão, sem mangueira, e aquelas balas de canhão vão cair direto na casa. O elogio de Hazel ainda ecoava nos ouvidos de Frank, fazendo com que ele tivesse dificuldade para pensar. Dezenas de ogros acampavam em seu gramado, esperando para despedaçá-lo, e Frank mal conseguia controlar a vontade de sorrir. Hazel não o odiava. Ela estava impressionada. — Ele obrigou-se a se concentrar. — Lembrou-se do que a avó lhe dissera sobre a natureza de seu dom e que ele precisava deixá-la morrer aqui? — Você tem um papel a cumprir, dissera Marte. Frank não podia acreditar que era a arma secreta de Juno ou que essa grande profecia dos sete dependesse dele. Mas Hazel e Percy contavam com sua ajuda. Frank tinha que dar o melhor de si. Ele pensou naquele estranho trecho de profecia que ela havia recitado no sótão sobre o filho de Netuno se afogar. — Vocês não entendem o verdadeiro valor dela, dissera-lhes Fineu em Portland. O velho cego havia pensado que controlar ela faria dele um rei. Todas essas peças de quebra-cabeça rodopiavam na mente de Frank. Ele tinha a sensação de que, quando finalmente se unissem, criariam um quadro do qual ele não gostaria. — Pessoal, eu tenho um plano de fuga. — Ele contou aos amigos sobre o avião que os aguardava no aeródromo e o bilhete da avó para o piloto. — Ele é um veterano da legião. Vai nos ajudar. — Mas Arion não voltou? — disse Hazel. — E quanto à sua avó? Não podemos simplesmente deixá-la aqui. Frank reprimiu um soluço. — Talvez... talvez Arion nos encontre. Quanto à minha avó, ela foi bastante clara. — Diz que vai ficar bem. Essa não era exatamente a verdade. No entanto, era o máximo que ele conseguia dizer. — Ah, tem outro problema — observou Percy. — Não sou muito bom com viagens aéreas. É perigoso para um filho de Netuno. — Você vai ter que correr o risco, assim como eu — afirmou Frank. — Por falar nisso, somos parentes. Percy quase rolou do telhado. — O quê? — Frank lhes deu a versão resumida. — Periclimeno. Ancestral pelo lado materno. Argonauta. Neto de Poseidon. A boca de Hazel se escancarou. — Você é um descendente de Netuno? — Frank, isso é louco? — É. E há essa pequena habilidade que, supostamente, minha família possui. Mas não sei como usá-la. Se eu não conseguir descobrir... Os lestrigões berraram outro viva ruidoso. Frank se deu conta de que todos olhavam para ele, apontando, acenando e rindo. Tinham avistado o café da manhã. — Zang! — gritavam. — Zang! Hazel aproximou-se de Frank. — Eles ficam fazendo isso. Por que estão gritando seu nome? — Ah, deixa para lá — disse Frank. — Ouçam. Temos que proteger ela. Levá-la conosco. — É claro — respondeu Hazel. — A pobrezinha precisa de nossa ajuda. — Não — falou Frank. — Quer dizer, sim, mas não é só isso. Ela recitou uma profecia lá embaixo. Acho... acho que era sobre esta missão. Ele não queria dar a Percy a notícia ruim sobre um filho de Netuno se afogar, mas repetiu os versos. O maxilar de Percy se retezou. — Eu não sei como um filho de Netuno pode se afogar. Posso respirar debaixo d'água, mas a coroa da legião só pode ser a águia — concluiu Hazel. Percy assentiu. — E ela recitou algo nesse gênero também, em Portland, um verso da antiga grande profecia. — A antiga o quê? — perguntou Frank. — Ah, eu conto mais tarde. Percy voltou à mangueira e acertou outra bala de canhão no ar. Ela explodiu em uma bola de fogo laranja. Os ogros bateram palmas satisfeitos e gritaram. — Lindo! Lindo! — A questão — disse Frank — é que ela se lembra de tudo o que lê. Ela disse algo sobre a página estar queimada, como se tivesse lido um texto de profecias danificado. Hazel arregalou os olhos. — Livros de profecia queimados? — Você não acha... — Mas isso é impossível. — Os livros que Octavian queria, lá no acampamento? — deduziu Percy. Hazel deixou escapar um assovio baixinho. — Os livros sebilinos perdidos que delineiam todo o destino de Roma. Se ela, de fato, leu um exemplar e o memorizou, então ela é a harpeia mais valiosa do mundo — completou Frank. — Não é de admirar que Fineu quisesse capturá-la. — Frank Zang! — gritou um ogro lá de baixo. Ele era maior que os outros, usando uma capa de leão, como se fosse um porta-estandarte romano e um babador de plástico com a imagem de uma lagosta. — Desça, filho de Marte! Estamos à sua espera! Venha! Seja nosso convidado de honra! — Hahahaha! — Hazel agarrou o braço de Frank. — Por que tenho a impressão de que convidado de honra significa o mesmo que jantar? — Frank desejou que Marte ainda estivesse lá. Seria útil ter alguém que estalasse os dedos e fizesse seu nervosismo de batalha desaparecer. — Hazel acredita em mim — pensou. — Eu consigo. Ele olhou para Percy. — Você sabe dirigir? — Sim. Por quê? — O carro da minha avó está na garagem. É um Cadillac antigo. É como um tanque de guerra. Se você puder ir ligando o motor... — Ainda temos que passar por uma barreira de ogros — observou Hazel. — O sistema de irrigação — lembrou Percy. — Eu o uso como uma distração? — Exatamente — respondeu Frank. — Vou ganhar o máximo de tempo que puder. — Peguem ela e entrem no carro. — Eu vou tentar encontrá-los na garagem, mas não esperem por mim. Percy franziu a testa. — Frank... — Dê logo sua resposta, Frank Zang — gritou o ogro. — Desça aí e pouparemos os outros. Seus amigos e sua pobre e velha voforra. Só queremos você. — Eles estão mentindo — murmurou Percy. — É, percebi — concordou Frank. — Vão! Seus amigos correram para a escada. Frank tentou controlar as batidas de seu coração. Ele sorriu e gritou. — Ei, vocês aí! Tem alguém com fome? Os ogros deram vivas quando Frank desfilou pela plataforma no telhado e acenou como um astro do rock. Frank tentou invocar o poder de sua família. Imaginou-se como um dragão cuspidor de fogo. Retesou todos os músculos, cerrou os punhos e pensou com tanta força em dragões que gotas de suor surgiram em sua testa. Ele queria se lançar sobre os inimigos e destruí-los. Isso seria extremamente legal. Mas nada aconteceu. Ele não tinha a menor ideia de como se transformar. Nunca vira um dragão de verdade. Durante um momento de pânico, Frank se perguntou se a avó não tinha feito uma piada cruel. Talvez ele tivesse se enganado em relação ao dom. Talvez fosse o único da família que não o tivesse herdado. Isso seria típico da sorte dele. Os ogros começaram a ficar inquietos. Os gritos de vivas se transformaram em vaias. Alguns lestrigões ergueram suas balas de canhão. — Esperem! — gritou Frank. — Vocês não vão querer me torrar, não é? Eu não vou ficar tão saboroso. — Desça daí! — gritaram. — Fome! Hora do plano B. Como Frank queria ter um. — Vocês prometem poupar meus amigos? — perguntou. — Juram pelo rio Estige? — Os ogros riram. Um deles atirou uma bala de canhão que descreveu um arco acima da cabeça de Frank e explodiu a chaminé. Por um milagre, Frank não foi atingido por estilhaços. — Eu vou entender isso como um não — murmurou ele. Então gritou lá para baixo. — Certo! Muito bem! Vocês venceram! Eu vou descer já! Esperem aí! Os ogros comemoraram, mas o líder com a capa de pele de leão franziu a testa desconfiado. Frank não teria muito tempo. Desceu a escada para o sótão. Ela não estava mais lá. Ele torceu para que isso fosse um bom sinal. Talvez os três tivessem chegado ao Cadillac. Frank pegou uma aljava cheia, extra, com a etiqueta sortidas, escrita na letra caprichosa de sua mãe. E então correu para a metralhadora. Ele girou o cano, virou no líder dos ogros e apertou o gatilho. Oito batatas de alta potência atingiram o gigante no peito, lançando-o para trás com tamanha força, que ele se chocou contra uma pilha de balas de canhão de bronze, que imediatamente explodiram, deixando uma cratera fumegante no quintal. Aparentemente, Amido era ruim para ogros. Enquanto os outros monstros corriam de um lado para o outro, confusos, Frank puxou o arco e lançou uma chuva de flechas neles. Alguns dos mísseis detonaram no impacto. Outros se estilhaçaram como chumbo grosso, deixando os gigantes com algumas tatuagens novas e doloridas. Uma flecha atingiu um ogro e instantaneamente o transformou em uma roseira de vaso. Infelizmente, os ogros se recuperaram rapidamente. Começaram a lançar balas de canhão, dezenas de uma só vez. A casa inteira gemeu com o impacto. Frank correu para a escada. O sótão desintegrou-se atrás dele. Fogo e fumaça se espalharam pelo corredor do segundo andar. — Vó! — gritou Frank, mas o calor era tão intenso que ele não conseguiu chegar ao quarto dela. Então disparou para o térreo, agarrando-se ao corrimão, enquanto a casa se sacudia e pedaços imensos do teto despencavam. A base da escada era uma cratera fumegante. Frank saltou por cima dela e atravessou a cozinha aos tropeços. Sufocando com as cinzas e a fuligem, ele chegou à garagem. Os faróis do Cadillac tinham sido acesos. O motor estava ligado e a porta da garagem ia se abrindo. — Entre! — gritou Percy. Frank mergulhou no banco traseiro ao lado de Hazel. Ela estava encolhida no banco da frente, com a cabeça enfiada embaixo das asas, murmurando. — Opa! 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 Percy pisou fundo. O carro saiu da garagem indisparada antes que a porta fosse totalmente aberta, formando um buraco no formato de um Cadillac na madeira estilhaçada. Os ogros correram para interceptá-los, mas Percy gritou a plenos pulmões e o sistema de irrigação explodiu. Uma centena de geyseres disparou em direção ao céu, levando junto torrões de terra, pedaços de cano e peças bastante pesadas de metal. O Cadillac estava a uns 60 km por hora quando atingiu o primeiro ogro, que se desintegrou com o impacto. Quando os outros monstros se recuperaram do caos, o Cadillac já tinha corrido quase um quilômetro pela estrada. Balas de canhão chamejantes explodiam atrás deles. Frank olhou para trás e viu a mansão de sua família incendiada, as paredes desabando e a fumaça subindo para o céu. Ele avistou uma grande mancha negra, talvez um gavião, saindo do meio do fogo para o céu. Podia ser a imaginação de Frank, mas ele pensou tê-lo visto voar da janela no segundo andar. — Vó? — murmurou ele. Parecia impossível, mas ela havia prometido que morreria à sua própria maneira, não nas mãos dos ogros. Frank esperava que ela estivesse certa. Eles atravessaram o bosque e foram para o norte. — São uns cinco quilômetros — disse Frank. — Não tem como errar. Atrás deles, mais explosões se espalhavam pela floresta. A fumaça subia para o céu. — Os lestrigões correm rápido? — perguntou Hazel. — Sugiro não tentarmos descobrir — disse Percy. Os portões do aeródromo surgiram diante dela a algumas centenas de metros de distância. Um jato particular se encontrava parado na pista. A escada estava abaixada. O Cadillac passou em um buraco e subiu no ar. Frank bateu com a cabeça no teto. Quando as rodas tocaram o chão, Percy pisou fundo no freio e eles deram um cavalo de pau e pararam logo após os portões. Frank saltou e puxou o arco. — Vão para o jato. Eles estão vindo. Os lestrigões se aproximavam em uma velocidade alarmante. A primeira fileira de ogros saiu de repente do bosque e correu na direção do aeródromo. Quinhentos metros de distância. Quatrocentos metros. Percy e Hazel conseguiram tirar ela do Cadillac, mas assim que viu o avião, a árpia começou a gritar. — Não! — protestou. — Voar com as asas. Nada de aviões. — Está tudo bem, garantiu Hazel. — Vamos proteger você. Ela emitiu um uivo horrível, doloroso, como se estivesse sendo queimada. Percy ergueu as mãos exasperado. — O que fazemos? Não podemos forçá-la. — Não, concordou Frank. Os ogros estavam a trezentos metros de distância. — Ela é valiosa demais para ser deixada para trás, falou Hazel, e então fez uma careta com as próprias palavras. — Deuses, me desculpe ela. Pareço tão ruim quanto o Fineu. Você é um ser vivo, não um tesouro. — Nada de aviões. Nada de aviões. — Ela estava hiperventilando. — Os ogros estavam quase a uma distância em que poderiam arremessar. Os olhos de Percy se iluminaram. — Eu tenho uma ideia. Ela, você pode se esconder no bosque? Vai ficar a salvo dos ogros? — Esconder. — Concordou ela. — Seguro. Esconder é bom para a Árpias. Ela é ágil. E pequena. E rápida. — Ok, disse Percy. — Mas fique aqui nesta região. Eu posso mandar um amigo encontrá-la e levá-la para o acampamento, Júpiter. Frank tirou o arco do ombro e encaixou uma flecha. — Um amigo? — Percy fez com a mão um gesto de depois eu explico. — Ela, você gostaria disso? Gostaria que meu amigo a levasse para o acampamento, Júpiter, e lhe mostrasse nossa casa? — Acampamento, murmurou ela. Em seguida, em latim. — A filha da sabedoria caminha solitária. A maca de Atena por toda Roma é incendiária. — Ah, certo — falou Percy. — Isso parece importante, mas podemos conversar mais tarde. Você vai ficar segura no acampamento. Todos os livros e toda a comida que quiser. — Nada de avião — insistiu ela. — Nada de avião — concordou Percy. — Ela agora vai se esconder. E, de repente, ela se foi, um risco vermelho desaparecendo na floresta. — Eu vou sentir falta dela — disse Hazel, triste. — Vamos voltar a vê-la — prometeu Percy, mas ele franziu a testa, preocupado, como se tivesse ficado mesmo perturbado com aquela última parte da profecia, a história de Atena. Uma explosão mandou o portão do aeródromo pelos ares. Frank jogou a carta da avó para Percy. — A avó para Percy. — Mostre isso ao piloto. Mostre também a carta de Raylan. Temos que decolar agora. Percy assentiu. Ele e Hazel correram para o avião. Frank protegeu-se atrás do Cadillac e começou a disparar contra os ogros. Ele mirou no grupo maior de inimigos e atirou uma flecha com o formato de uma tulipa. Tal como esperara, era uma hidra. Cordas se abriram como tentáculos de lula e toda a fileira de ogros que vinha à frente caiu de cara no chão. Frank ouviu a rotação dos motores do avião. Ele disparou outras três flechas o mais rápido que pôde, abrindo enormes crateras na formação dos ogros. Os sobreviventes estavam a menos de cem metros de distância e alguns dos mais espertos pararam aos tropeços, percebendo que agora seus arremessos podiam alcançar o alvo. — Frank! — berrou Hazel. — Venha! Uma bala de canhão em chamas foi arremessada na direção dele em um arco lento. Frank soube imediatamente que ela atingiria o avião. Ele encaixou uma flecha no arco. — Eu consigo! — pensou. E soltou a flecha. Ela interceptou a bala de canhão em pleno ar, detonando uma imensa bola de fogo. Outras duas balas vinham em sua direção. Frank correu. — Atrás dele, o metal gemeu quando o Cadillac explodiu. Frank saltou para dentro do avião no momento em que a escada começava a subir. O piloto devia ter compreendido perfeitamente a situação. Não houve anúncios de segurança, bebida servida antes da decolagem, nem espera pela autorização de partida. Ele empurrou o manete e o avião disparou. Outra explosão rachou a pista atrás deles, mas eles já estavam no ar. Frank olhou para baixo e viu a repleta de crateras, parecendo um pedaço de queijo suíço incendiado. Trechos do Lynn Canyon Park pegavam fogo. A alguns quilômetros ao sul, chamas e fumaça negra espiralando em direção ao céu. Era tudo o que restava da mansão da família Zhang. Tudo isso por Frank ser impressionante. Ele não conseguira salvar a avó. Não conseguira usar seus poderes. Nem sequer salvar a sua amiga Árpia. Quando Vancouver desapareceu nas nuvens abaixo deles, Frank enterrou a cabeça nas mãos e começou a chorar. O avião inclinou-se para a esquerda. Pelo comunicador, a voz do piloto soou. Senatos Populuski Romanos, meus amigos. Bem-vindos a bordo. Próxima parada. Anchorage, Alaska. Pasta 37. 37. Percy. Aviões ou canibais? Fácil. Percy teria preferido ir dirigindo o Cadillac da avó Zhang até o Alasca, com ogros e bolas de fogo em seu encalço, a viajar em um jatinho de luxo. Ele voara antes. Os detalhes eram confusos, mas ele se lembrava de um Pegasus chamado Black Jack. Até já estivera dentro de um avião uma ou duas vezes. Mas o lugar de um filho de Netuno, Poseidon que seja, não era no céu. Cada vez que a aeronave passava por uma zona de turbulência, o coração de Percy disparava e ele tinha certeza de que Júpiter o sacudia. Percy tentou se concentrar enquanto Frank e Hazel conversavam. Hazel tranquilizava Frank, assegurando-o de que ele fizera todo o possível pela avó. Frank os salvara dos lestrigões e os tirara de Vancouver. Tinha sido incrivelmente corajoso. Frank mantinha a cabeça baixa como se tivesse vergonha por ter chorado, mas Percy não o culpava. O coitado acabara de perder a avó e ver a própria casa incendiada. Na opinião de Percy, derramar algumas lágrimas por algo assim não o tornava menos homem, especialmente depois de resistir a um exército de ogros que queria comê-lo no café da manhã. Percy ainda não conseguia assimilar o fato de que Frank era um parente distante. Frank seria seu... o quê? Tata-tata vezes mil sobrinho? Esquisito demais para descrever em palavras. Frank se recusou a explicar qual era exatamente o dom da família, mas enquanto voavam para o norte, ele falou da conversa que tivera com Marte na noite anterior. Explicou a profecia que Juno anunciara quando ele era bebê, sobre sua vida estar atrelada a um pedaço de lenha e ele ter pedido a Hazel que guardasse consigo o graveto. Percy já deduzir a parte da história. Era óbvio que Hazel e Frank haviam compartilhado algumas experiências malucas quando tiveram o blackout juntos e que tinham feito alguma espécie de pacto. Também explicava por que mesmo agora, por força do hábito, Frank continuava apalpando o bolso do casaco e por que ficava tão nervoso perto do fogo. — Ainda assim, Percy não conseguia imaginar a coragem que fora necessária para Frank embarcar em uma missão, sabendo que uma simples chama poderia extinguir sua vida. — Frank — disse Percy — eu tenho orgulho de ser seu parente. As orelhas de Frank ficaram vermelhas. Com a cabeça baixa, o corte de cabelo estilo militar dele parecia uma seta pontuda, preta, apontando para baixo. — Juno tem algum plano para nós em relação à profecia do sete. — É — resmungou Percy — eu não gostava dela como era e não a acho nem um pouco melhor como Juno. Hazel sentou-se em cima dos pés. Ela observou Percy com olhos dourados luminescentes e Percy se perguntou como a menina podia estar tão calma. Era a mais jovem naquela missão, mas sempre era quem os mantinha juntos e os consolava. Agora eles voavam para o Alasca, onde Hazel morrera antes. Tentariam libertar Thanatos, que poderia levá-la de volta ao mundo inferior. E mesmo assim, Hazel não demonstrava temor algum. Isso fez Percy se sentir bobo por estar com medo de voo com turbulência. — Você é filho de Poseidon, não é? — perguntou. — Você é um semideus grego. Percy segurou o colar de ouro. — Comecei a me lembrar em Portland, depois do sangue da Górgona. Minha memória vem voltando aos poucos desde então. Existe outro acampamento. Acampamento meio-sangue. Só de falar aquele nome, Percy teve uma sensação agradável. Foi tomado por boas lembranças. O aroma dos campos de morango sob o sol quente de verão, fogos de artifício iluminando a praia nas comemorações do 4 de julho, sátiros tocando flautas à noite ao redor da fogueira e um beijo no fundo do lago. Hazel e Frank olhavam para ele como se Percy tivesse começado a falar uma língua diferente. — Outro acampamento — repetiu Hazel. — Um acampamento grego? Meus deuses, se Octavian descobrisse... — Declararia a guerra — completou Frank. Octavian sempre teve certeza de que havia gregos por aí conspirando contra nós. Ele achava que Percy era um espião. — Foi por isso que Juno me enviou — disse Percy. — Quer dizer, não para espionar. Acho que foi um tipo de troca. Seu amigo Jason... Acho que ele foi mandado para meu acampamento. Em meus sonhos, vi um semideus que talvez fosse ele. Trabalhava com outros semideuses em um navio de guerra voador. Acho que estão indo para o acampamento Júpiter para ajudar. Frank dava tapinhas nervosos no encosto do assento. — Marte disse que Juno pretende unir gregos e romanos para combater Gaia. Mas, puxa, gregos e romanos têm um longo histórico de hostilidades. Hazel respirou fundo. — Provavelmente é por isso que os deuses nos mantiveram separados esse tempo todo. Se um navio de guerra grego aparecesse no céu acima do acampamento Júpiter e Reina não soubesse que era amistoso... — É — concordou Percy. — Temos que tomar cuidado ao explicar isso quando voltarmos. — Se voltarmos — disse Frank. Percy assentiu com a cabeça relutante. — Quer dizer, eu confio em vocês. Espero que confiem em mim. Eu me sinto... bem. Me sinto tão ligado a vocês quanto a meus velhos amigos do acampamento meio-sangue. Mas com os outros semideuses, em ambos os acampamentos, haverá muita desconfiança. Hazel fez algo inesperado. Ela inclinou-se para a frente e lhe deu um beijo na bochecha. Foi um beijo totalmente fraterno. Mas a menina sorriu com tanta afeição que encheu Percy de energias positivas. — É lógico que confiamos em você — disse ela. — Somos uma família agora. Não é, Frank? — Claro — respondeu ele. — E... eu ganho um beijo? Hazel riu, mas com algum nervosismo. — Enfim, o que fazemos agora? Percy respirou fundo. O tempo ia se esgotando. Eles já estavam quase na metade do dia 23 de junho e o Festival de Fortuna seria no dia seguinte. — Preciso entrar em contato com um amigo para cumprir a promessa que fiz a ela. — Como? — perguntou Frank. — Uma daquelas mensagens de íris? — Ainda não está funcionando — lamentou Percy. — Tentei ontem à noite na casa de sua avó. Não tive sorte. Talvez seja porque minhas lembranças ainda estão embaralhadas. Ou os deuses não estão permitindo uma conexão. Tenho esperança de conseguir contactar meu amigo em meus sonhos. Outro solavanco causado pela turbulência fez Percy se agarrar ao assento. Abaixo deles, montanhas nevadas surgiram em meio a um tapete de nuvens. — Não sei se vou conseguir dormir — disse Percy — mas preciso tentar. Não podemos deixar ela sozinha perto daqueles ogros. — É mesmo — concordou Frank. — Ainda temos algumas horas de voo. Vá para o sofá, cara. Percy fez que sim com a cabeça. Sentia-se afortunado por ter Hazel e Frank olhando por ele. O que lhes dissera era verdade. Ele confiava nos dois. Em meio à experiência estranha, aterrorizante e desagradável de perder a memória e ser arrancado de sua antiga vida, Hazel e Frank eram os pontos positivos. Ele se espreguiçou, fechou os olhos e sonhou que estava caindo de uma montanha de gelo em direção a um mar de águas frias. O cenário do sonho mudou. Percy estava de volta a Vancouver, em frente às ruínas da mansão Zhang. Os lestrigões tinham ido embora. A mansão fora reduzida a uma carcaça incinerada. Havia uma equipe de bombeiros guardando seus equipamentos, preparando-se para partir. O gramado parecia uma zona de guerra, com crateras fumegantes e trincheiras criadas pela explosão dos canos de irrigação. À margem da floresta, um cão negro peludo e gigante ia de um lado para o outro, farejando as árvores. Os bombeiros o ignoraram totalmente. Ajoelhado ao lado de uma das crateras, havia um cíclope de calças jeans folgada, botas e uma camisa enorme de flanela. Os cabelos castanhos desgrenhados estavam salpicados de chuva e lama. Quando ele levantou a cabeça, o grande olho castanho estava vermelho de tanto chorar. — Por pouco, lamentou-se. — Por tão pouco, mas se foi. Para Percy, foi de partir o coração, sentir a agonia e a preocupação na voz do grandão. Mas ele sabia que tinham apenas alguns segundos para conversar. As bordas da visão já se dissipavam. Se o Alasca era a terra além do alcance dos deuses, Percy presumiu que quanto mais ao norte eles fossem, mais difícil seria se comunicar com seus amigos, até mesmo em sonho. — Tyson — chamou Percy. O cíclope olhou em volta freneticamente. — Percy? Irmão? — Tyson, estou bem. Estou aqui... Bem... Não exatamente aqui. Tyson estendia a mão no ar como se tentasse pegar borboletas. — Eu não consigo ver você. Onde está meu irmão? — Tyson, estou voando para o Alasca. Estou bem. Eu vou voltar. Reencontre ela. É uma árpia com penas vermelhas. Está escondida no bosque ao redor da casa. — Achar uma árpia? Uma árpia vermelha? — É. Proteja-a. Está bem? Ela é minha amiga. Leve-a para a Califórnia. Há um acampamento de semideuses em Oclaham Hills, acampamento Júpiter. Reencontre-me em cima do túnel Caldecott. — Oclaham Hills, Califórnia. Túnel Caldecott. Ele gritou para o cão. — Senhor O'Leary, temos que achar uma árpia. — Au! Respondeu o cão. O rosto de Tyson começou a se dissolver. — Meu irmão está bem. Meu irmão vai voltar. Estou com saudades. — Eu também. Percy tentou evitar que a voz embargasse. — Eu verei você em breve. Tome cuidado. O exército de um gigante está marchando para o sul. Diga a Ana, Beth. O sonho mudou. Percy se viu no topo das colinas, ao norte do acampamento Júpiter, voltado para o campo de Marte e para Nova Roma. No forte da legião soavam as trombetas. Os campistas corriam para se reunir. O exército dos gigantes estava em formação à esquerda e à direita de Percy. Centauros com chifres de touro, os gegenes de seis braços e cíclopes malignos com armaduras feitas de sucata de metal. A torre de cerco dos cíclopes fazia sombra nos pés do gigante Polibotis, que sorria ao olhar para o acampamento romano abaixo. Ele caminhava pela colina animado, soltando cobras de seus dreadlocks verdes, pisando em árvores pequenas com suas pernas de dragão. Em sua armadura verde-água, os olhos dos monstros decorativos famintos pareciam piscar nas sombras. — Sim, disse ele, rindo e fincando o tridente no chão. — Só em suas trombetinhas, romanos. Eu vim destruir todos vocês. Estênor! A górgona saiu correndo do meio dos arbustos. O cabelo de víboras verde-limão e o colete do Bergan Mart contrastavam de forma horrível com o esquema de cores do gigante. — Sim, mestre, disse ela. — Gostaria de provar um cachorrinho quente? Ela estendeu uma bandeja de amostras grátis. — Ah, Polibotis disse. — Que tipo de cachorrinho? — Ah, não são cachorrinhos de verdade. São enroladinhos de salsicha feitos com croissants, mas estão em promoção esta semana. — Ah, deixa para lá, então. Nossas forças estão prontas para atacar? — Ah — Estênor deu um passo para trás rapidamente para evitar ser achatada pelo pé do gigante. — Ah, quase grandioso. Ma Gasket e metade de seus cíclopes pararam em Napa. Algo a ver com um passeio por uma vinícola. Eles prometeram chegar aqui até amanhã à noite. — O quê? — O gigante olhou em volta, como se só naquele momento reparasse que faltava uma grande parte de seu exército. — Ah, eu vou acabar com uma úlcera por causa daquela cíclope. Passeio por uma vinícola. — Acho que havia queijos e biscoitos também — contou Estênor, prestativa. — Embora o Bergen Marte esteja com uma promoção muito melhor. — Polibodes arrancou um carvalho do solo e o atirou no vale. — Cíclopes, eu vou lhe dizer, Estênor, assim que eu destruir Netuno e conquistar os oceanos, vamos renegociar o contrato de trabalho do Cíclopes. Ma Gasket vai aprender qual é o lugar dela. Bem, temos alguma notícia do norte? — Os semideuses partiram para o Alasca — respondeu Estênor. — Estão voando ao encontro da morte. Ah, quer dizer, à morte mesmo. Não o deus da morte, nosso prisioneiro. No entanto, acho que estão voando ao encontro dele também. Polibodes rosnou. — É melhor Alcioneu poupar o filho de Netuno, como me prometeu. Eu quero aquele lá, acorrentado a meus pés, para que eu possa matá-lo quando chegar a hora certa. O sangue dele vai banhar as pedras do Monte Olimpo e acordar a Mãe Terra. — Há alguma notícia das Amazonas? — Só silêncio. Ainda não sabemos quem venceu o duelo de ontem à noite, mas é apenas uma questão de tempo, até que Outreira triunfe e venha nos ajudar. — Hum... Polibodes coçou a cabeça, distraído, deixando cair em algumas víboras. — Então, talvez seja melhor esperarmos mesmo. Amanhã, ao pôr do sol, é o festival de fortuna. — Até lá, deveremos atacar, com ou sem as Amazonas. Enquanto isso, instalem-se. Montaremos acampamento aqui, em terreno elevado. — Sim, grandioso. — Esteno, então, anunciou para as tropas. — Cachorrinhos quentes para todo mundo. Os monstros comemoraram. Polibodes estendeu as mãos diante de si, enquadrando o vale como uma foto panorâmica. — Sim, são esteno. Suas trombetinhas, semideuses. Em breve, o legado de Roma será destruído pela última vez. O sonho se dissipou. Percy acordou com um sobressalto enquanto o avião iniciava a manobra de aterrissagem. Hazel apoiou a mão no ombro dele. — Dormiu bem? Percy sentou-se, meio grogue. — Ah, por quanto tempo eu apaguei? Frank estava de pé no corredor, colocando a lança e o novo arco na bolsa para esquiz. — Há algumas horas, respondeu ele. — Já estamos quase chegando. Percy olhou pela janela do avião. Um pequeno braço de mar cintilante serpenteava em meio a montanhas nevadas. Ao longe via-se uma cidade esculpida na paisagem, cercada de florestas verdes e exuberantes de um lado, e praias geladas de areia escura do outro. — Bem-vindos ao Alasca, disse Hazel. — Estamos além da ajuda dos deuses. PASTA 38 38. Percy O piloto disse que o avião não poderia esperar por eles, mas Percy não viu problema nenhum nisso. Se sobrevivessem até o dia seguinte, ele tinha esperança de conseguir achar um jeito diferente de voltar. Qualquer coisa, menos avião. Percy deveria estar se sentindo deprimido. Encontrava-se preso no Alasca, território do gigante, sem contato com os velhos amigos, logo quando começara a recuperar a memória. Viram uma imagem do exército de polibotes prestes a invadir o acampamento Júpiter. Descobriram que ele mesmo seria usado pelos gigantes em algum sacrifício de sangue para despertar Gaia. Além do mais, o festival de fortuna aconteceria na noite do dia seguinte. Ele, Frank e Hazel tinham uma tarefa impossível a cumprir antes disso. Na melhor das hipóteses, libertariam a morte, que talvez levasse os dois amigos de Percy para o mundo inferior. Nenhum motivo para ficar ansioso. Ainda assim, Percy se sentia estranhamente revigorado. O sonho com Tyson melhorara seu ânimo. Ele se lembrava de Tyson, seu irmão. Os dois tinham lutado juntos, comemorado vitórias, compartilhado momentos felizes no acampamento meio-sangue. Ele se lembrava de seu lar e isso lhe dava uma nova motivação para fazer tudo dar certo. Percy lutava por dois acampamentos agora. Duas famílias. Juno roubara sua memória e o enviara ao acampamento Júpiter por um motivo. Ele entendia isso agora. Ainda sentia vontade de dar um soco naquele nariz divino, mas, pelo menos, compreendia o raciocínio. Se os dois acampamentos pudessem trabalhar juntos, teriam alguma chance de deter seus inimigos em comum. Separados, os acampamentos estavam condenados. Havia outros motivos por que Percy queria salvar o acampamento Júpiter. Motivos que ele não ousava colocar em palavras. Pelo menos, não por enquanto. De repente, Percy vislumbrava um futuro com Annabeth que ele nunca imaginara antes. Quando os três pegaram um táxi para o centro de Anchorage, Percy contou o sonho para Frank e Hazel. Os dois pareceram ansiosos, mas não surpresos, quando ele lhes falou do exército do gigante se aproximando do acampamento. — Frank engasgou quando soube de Tyson. — Você tem um meio-irmão-cíclope? — Tenho — respondeu Percy. — O que faz dele, seu tatatatatata? Por favor — Frank tapou os ouvidos. — Já chega. — Contanto que ele consiga levar ela para o acampamento — disse Hazel. — Estou preocupada com ela. Percy assentiu com a cabeça. Ainda pensava nos versos da profecia que a Árpia recitara sobre o filho de Netuno se afogando e a marca de Atena incendiando o Roma. Não sabia ao certo o que a primeira parte significava, mas começava a ter uma ideia sobre a segunda. Tentou deixar a questão de lado. Tinha que sobreviver a esta missão primeiro. O táxi virou na rodovia 1, que na opinião de Percy mais parecia uma rua pequena, e os levou para o norte, em direção ao centro da cidade. Era fim de tarde, mas o sol ainda estava alto no céu. — É impressionante como esse lugar cresceu — murmurou Hazel. O motorista do táxi sorriu pelo espelho retrovisor. — Faz muito tempo que não venha aqui, senhorita. — Há uns setenta anos — respondeu Hazel. O motorista fechou a janelinha da divisória de vidro e continuou dirigindo em silêncio. De acordo com Hazel, quase nenhum dos prédios estava igual, mas ela ressaltava características da paisagem. As vastas florestas circundando a cidade, as águas geladas e cinzentas da enseada de Cook delineando o limite norte da cidade, e as montanhas Klugach despontando ao longe com um tom azulado de cinza cobertas de neve mesmo no verão. Percy nunca respirara um ar tão puro quanto aquele. A cidade em si parecia deteriorada, com lojas fechadas, carros enferrujados e blocos de apartamentos com fachadas desgastadas margeando a rua, mas ainda assim era bonita. Lagos e vastas extensões de florestas a atravessavam. O céu ártico era uma combinação extraordinária de azul turquesa e dourado. E então havia os gigantes. Dezenas de homens de pele azul clara, com dez metros de altura e cabelos cinza gelo, perambulavam pelas florestas, pescavam na baía e caminhavam pelas montanhas. Os mortais pareciam não perceber a presença deles. O táxi passou a poucos metros de um que estava sentado à margem de um lago, lavando os pés, mas o motorista não entrou em pânico. Ah, Frank apontou para o cara azul. Hiperbóreos, disse Percy. Ele ficou surpreso por se lembrar daquele nome. Gigantes do Norte. Eu lutei com alguns deles quando o Cronos invadiu Manhattan. Espere aí, disse Frank. — Quando quem fez o quê? — Ah, é uma história longa. Mas esses caras parecem, sei lá, pacíficos. — Normalmente são, concordou Hazel. — Eu me lembro bem deles. Estão em toda parte no Alasca, como ursos. — Ursos? repetiu Frank, nervoso. — Os gigantes são invisíveis para os mortais, explicou Hazel. — Eles nunca me incomodaram, embora um quase tenha pisado em mim sem querer uma vez. Aquilo parecia bem incômodo para Percy, mas o táxi seguiu em frente. Nenhum dos gigantes prestou a menor atenção deles. Um estava de pé no meio do cruzamento da estrada Northern Lights, com um pé de cada lado da pista, e o táxi passou por entre as pernas dele. O hiperbóreo embalava um tótem indígena enrolado em mantas de pele, ninando-o como a um neném. Se o cara não fosse do tamanho de um prédio, a cena seria quase bonitinha. O táxi atravessou o centro da cidade, passando por um grupo de lojas de suvenires vendendo peles, artesanato indígena e ouro. Percy torceu para que Hazel não ficasse agitado e explodisse as joalherias. Quando o motorista fez a curva e seguiu em direção à praia, Hazel deu uma batidinha na divisória de vidro. — Aqui está ótimo. Pode nos deixar aqui? Eles pagaram ao motorista e saltaram do táxi na Rua 4. Comparado a Vancouver, o centro de Anchorage era mínimo. Parecia mais o campus de uma universidade que uma cidade. Mas Hazel estava maravilhada. — A cidade está imensa — comentou. — Ali... ali é onde ficava o hotel Gitchell. Minha mãe e eu nos hospedamos nele durante nossa primeira semana no Alasca. E eles mudaram a prefeitura de lugar. Costumava ficar ali. Hazel os guiou, distraída por alguns quarteirões. Eles não tinham, de fato, outro plano, além de encontrar o caminho mais rápido para a geleira Hubbard. Mas Percy sentiu o cheiro de comida vindo de algum lugar ali perto. Linguiça, talvez. E se deu conta de que não comia desde aquela manhã na casa de vovó Zhang. — Comida — disse. — Vamos. Os três acharam um café na beira da praia. Estava lotado, mas eles conseguiram uma mesa à janela e estudaram o cardápio. Frank deu um grito de felicidade. — Café da manhã, vinte e quatro horas por dia. — Agora é tipo a hora do jantar — respondeu Percy, embora não fosse possível saber ao certo só de olhar para fora. O sol estava tão alto que bem poderia ser meio-dia. — Adoro café da manhã — falou Frank. — Se eu pudesse, minhas refeições seriam café da manhã, café da manhã e café da manhã. — Embora, com certeza, a comida daqui não seja tão boa quanto a de Hazel. Hazel deu uma cotovelada nele, mas abriu um sorriso brincalhão. Vê-los assim alegrava Percy. Definitivamente aqueles dois deveriam ficar juntos, mas a imagem também o entristecia. Ele pensou em Anabete e se perguntou se viveria para vê-la de novo. — Pense positivamente — disse a si mesmo. — Querem saber? — falou. — Café da manhã parece uma ótima ideia. Todos pediram pratos enormes com ovos, panquecas e linguiça de rena, embora Frank se sentisse um pouco preocupado por causa da rena. — Você acha certo a gente comer uma das renas do Papai Noel? — Cara — Percy disse — eu poderia comer três. Estou faminto. A comida estava uma delícia. Percy nunca vira alguém comer tão rápido quanto Frank. A rena não teve a menor chance. Entre uma mordida e outra nas panquecas de mirtilo, Hazel desenhou no guardanapo uma curva irregular e um X. — Então minha ideia é a seguinte. Nós estamos aqui — ela colocou o dedo no X. — Ancorege — parece a cara de uma gaivota — comentou Percy — e nós somos o olho dela. Hazel ufitou, séria. — É um mapa, Percy. Ancorege fica no topo deste filete de oceano, a enseada de Cook. Tem uma península grande abaixo de nós, e a cidade onde eu morava, Seward, fica na parte de baixo da península. Aqui. Ela desenhou outro X embaixo da garganta da gaivota. — É a cidade mais próxima da geleira, Hubbard. Poderíamos dar a volta pelo mar, eu acho, mas demoraria séculos. Não temos tanto tempo assim. — Frank engoliu o último resquício de rena. — Ah, mas ir por terra é perigoso — respondeu ele. — Terra quer dizer gaia. Hazel assentiu. — Mas acho que não temos muita escolha. Poderíamos ter pedido ao piloto que nos deixasse lá, mas não sei. O avião dele talvez fosse grande demais para o pequeno aeroporto de Seward. — E se fretássemos outro — ah, chega de aviões — pediu Percy. — Por favor. Hazel levantou a mão em um gesto apaziguador. — Tudo bem, tudo bem. Há um trem que vai daqui até Seward. Pode ser que consigamos pegar um hoje à noite. São apenas umas poucas horas. Ela desenhou uma linha pontilhada entre os dois X. — Você acabou de decepar a gaivota — observou Percy. Hazel suspirou. — É a ferrovia. Olhem, a partir de Seward, a geleira Herbert fica por aqui em algum lugar. Ela indicou o canto inferior direito do guardanapo. — É onde Alcioneu está. — Mas você não sabe direito a que distância? Perguntou Frank. Hazel franziu a testa e balançou a cabeça. — Tenho quase certeza de que só dá para chegar lá de barco ou avião. — Barco — falou Percy imediatamente. — Está bem — concordou Hazel. — Não deve ser muito longe de Seward. Se conseguirmos chegar a Seward em segurança. Percy olhou pela janela. Tanto a ser feito e eles só tinham vinte e quatro horas. O festival de fortuna começaria àquela mesma hora no dia seguinte. A menos que eles desencadeassem a morte e conseguissem voltar ao acampamento, o exército do gigante tomaria o vale. Os romanos seriam o prato principal em um jantar de monstros. Do outro lado da rua, uma praia gelada de areia escura levava ao mar, que era liso como aço. Ali o oceano parecia diferente. Ainda poderoso, mas congelante, lento e primitivo. Nenhum deus controlava aquela água. Pelo menos nenhum que Percy conhecesse. Netuno não poderia protegê-lo. Percy se perguntou se seria capaz sequer de dominar a água ali ou de respirar debaixo dela. Um gigante hiperbóreo atravessou a rua lentamente. Ninguém no café reparou. Ele colocou os pés na baía, quebrando o gelo com as sandálias, e mergulhou as mãos na água. Tirou de lá uma baleia assassina em uma das mãos fechadas. Aparentemente não era o que o gigante queria, pois ele lançou a baleia de volta na água e continuou andando. — Bom café da manhã, disse Frank. — Quem está pronto para andar de trem? A estação não ficava longe. Chegaram bem a tempo de comprar passagens para o último trem que seguia para o sul. Quando seus amigos embarcaram, Percy disse — Encontro vocês num instante. E voltou para a estação. Arranjou o troco na loja de suvenires e parou em frente a um telefone público. Percy nunca havia usado telefones públicos. Para ele, aquilo era uma antiguidade estranha, como toca-discos da mãe ou as fitas cassete de Frank Sinatra, de seu professor Kiron. Ele não sabia de quantas moedas precisaria, ou se conseguiria completar a ligação, se é que ele se lembrava do número certo. Sally Jackson, pensou. — Era o nome de sua mãe. E ele tinha um padrasto. — Paul. O que será que eles achavam que havia acontecido com Percy? Talvez já tivessem realizado uma cerimônia fúnebre. Pelos seus cálculos, ele tinha perdido sete meses de sua vida. Claro, a maior parte desse tempo se passara durante o ano letivo, mas ainda assim, não foi nada legal. Ele pegou o fone e digitou um número de Nova York, o da casa da mãe. Secretária eletrônica. Percy devia ter imaginado. Era provavelmente meia-noite em Nova York. Eles não reconheceriam aquele número. O som da voz de Paul na gravação mexeu com Percy de tal forma que ele quase não conseguiu falar após o bip. — Mãe — disse ele. — Oi. Estou vivo. Hera me colocou para dormir por um tempo e depois apagou minha memória e... Sua voz falhou. Como ele poderia explicar aquilo tudo? — Enfim, estou bem. Eu sinto muito. Estou em uma missão. Ele fez uma careta. Não devia ter dito aquilo. Sua mãe conhecia bem essas missões e agora ficaria preocupada. — Eu vou voltar para casa. Prometo. Amo você. Percy colocou o fone no gancho. Ficou olhando para o aparelho com esperança de que ele tocasse. O apito do trem soou. O maquinista gritou. — Todos a bordo! Percy saiu correndo. Alcançou o trem bem na hora em que a escada era recolhida. E então subiu até o segundo andar do vagão e ocupou seu assento. Eiseu franziu o senho. — Tudo bem? — Sim. Resmungou ele. — Só bem um telefonema. Ela e Frank pareceram ter entendido. Não pediram detalhes? — Logo, seguiu em direção ao sul pela costa, observando a paisagem passar. Percy tentou pensar na missão, mas para alguém com um TDAH como ele, um trem não era o lugar mais fácil para se concentrar. Várias coisas legais aconteciam do lado de fora do trem. Águias de cabeça branca voavam no céu. O trem atravessava pontes e corria ao longo de penhascos de onde cascatas glaciais despencavam por centenas de metros montanha abaixo. — Eles passaram por florestas recobertas de neve, por peças grandes de artilharia, que serviam para provocar pequenas avalanches e evitar outras incontroláveis, explicou Hazel, e por lagos de águas tão claras que refletiam as montanhas como se fossem espelhos, fazendo parecer que o mundo estava de cabeça para baixo. Ursos pardos andavam lentamente pelas campinas. — Gigantes hiperbóreos continuavam aparecendo nos lugares mais inusitados. Um deles descansava dentro de um lago como se estivesse em uma banheira de água quente. Outro usava um pinheiro como palito de dentes. Um terceiro estava sentado em um monte de neve, brincando com dois alces vivos como se fossem bonecos. O trem estava cheio de turistas fazendo ah, oh e tirando fotos, mas Percy lamentou que eles não pudessem ver os hiperbóreos. Estavam perdendo as melhores fotos. Enquanto isso, Frank analisava um mapa do Alasca que ele encontrara no bolso do assento. Localizou a geleira Hubert, que parecia desanimadoramente longe de Seward. Ele acompanhava com o dedo a linha que demarcava o litoral, a testa franzida de tanta concentração. — No que está pensando? — perguntou Percy. — Só possibilidades — respondeu Frank. Percy não entendeu o que aquilo queria dizer, mas deixou para lá. Depois de mais ou menos uma hora, ele começou a relaxar. O trio comprou chocolate quente no vagão-restaurante. Os assentos eram quentes e confortáveis, e Percy pensou em tirar um cochilo. E então uma sombra passou por cima do trem. Os turistas murmuraram empolgados e começaram a tirar fotos. — Águia! — gritou um. — Águia? — perguntou outro. — Águia é enorme! — observou um terceiro. — Isso não é uma águia — disse Frank. Percy olhou para cima bem a tempo de ver a criatura passando pela segunda vez. Com certeza era maior que uma águia, com um corpo negro lustroso do tamanho de um labrador. A envergadura das asas era de pelo menos três metros de uma ponta a outra. — Tem mais uma ali — Frank apontou. — Correção! — Três! — Quatro! — É, estamos encrencados. As criaturas voavam em círculos acima do trem como urubus para encanto dos turistas. Percy não estava encantado. Os monstros tinham olhos vermelhos reluzentes, bicos pontudos e garras cruéis. Ele pôs a mão na caneta em seu bolso. — Aqueles bichos me parecem familiares. — Seattle — disse Hazel. — As Amazonas tinham um desses engaiolado. São... Então várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. O freio de emergência berrou, lançando-os para a frente. Turistas gritaram e caíram pelos corredores. Os monstros desceram, quebrando o teto de vidro do vagão, e o trem inteiro tombou para fora dos trilhos. PASTA 39 30 e 9 Percy Percy sentiu-se sem peso. Sua visão ficou borrada. Garras o pegaram pelos braços e o ergueram no ar. Abaixo dele, as rodas do trem guinchavam e o metal se retorcia. Vidros se quebravam. Passageiros gritavam. Quando a visão clareou, Percy enxergou o animal que o carregava para o alto. Tinha o corpo de uma pantera, lustroso, preto e felino, com asas e cabeça de águia. Os olhos brilhavam com um tom vermelho sangue. Percy se contorceu. As garras dianteiras do monstro prendiam seus braços como pulseiras de aço. Ele não conseguia se soltar nem pegar a espada. Subiu cada vez mais no vento gelado. Nem imaginava para onde o monstro o levava, mas tinha bastante certeza de que não iria gostar do lugar quando chegasse lá. Ele gritou, sobretudo de frustração, e então algo passou assoviando por seu ouvido. Uma flecha surgiu no pescoço do monstro. A criatura gritou e o soltou. Percy caiu, batendo em galhos de árvores, até tombar em um monte de neve. Ele gemeu, olhando para um pinheiro enorme que ele havia acabado de arrebentar. Conseguiu se levantar. Não parecia ter quebrado nenhum osso. Frank, à sua esquerda, abatia as criaturas o mais rápido possível. Hazel estava atrás dele, golpeando com a espata qualquer monstro que se aproximasse. Mas havia muitos cercando-os. Pelo menos uma dúzia. Percy sacou contra a corrente. cortou a asa de um monstro, fazendo-o voar em espiral direto para uma árvore, e depois acertou outro, que se desfez em pó. Mas os abatidos começaram a se reconstituir imediatamente. — O que são essas coisas? gritou ele. — Grifos! respondeu Hazel. — Temos que afastá-los do trem. Percy entendeu o que ela queria dizer. Os vagões tinham tombado, e os tetos se estilhaçado. Os turistas cambaleavam de um lado para o outro em estado de choque. Percy não avistou ninguém seriamente ferido, mas os grifos atacavam tudo o que se mexia. A única coisa que os mantinha afastados dos mortais era um guerreiro cinzento de uniforme e camuflado, o espartos de estimação de Frank. Percy deu uma olhada em Frank e reparou que a lança dele havia desaparecido. — Usou a última carga? — É. Frank abateu outro grifo no céu. — Tive que ajudar os mortais. A lança simplesmente se dissolveu. Percy assentiu. Em parte estava aliviado. Não gostava do guerreiro esqueleto. Mas também ficara decepcionado, pois agora dispunham de uma arma a menos. No entanto, não culpava o amigo. Frank fizera a coisa certa. — Vamos levar a luta para outro lugar, disse Percy. — Para longe dos trilhos. Eles correram aos tropeços pela neve, batendo e cortando grifos que se recompunham sempre que eram mortos. Percy nunca tiveram uma experiência com grifos. Sempre os imaginara como animais grandes e nobres, como leões com asas. Mas essas coisas mais pareciam animais cruéis que caçavam em bando, hienas voadoras. A uns cinquenta metros dos trilhos, as árvores deram lugar a um terreno pantanoso descoberto. O solo era tão encharcado e frio que Percy tinha a impressão de que corria sobre plástico bolha. As flechas de Frank estavam acabando. Hazel ofegava. Até os golpes de espada de Percy iam ficando mais lentos. Ele se deu conta de que só continuavam vivos porque os grifos não estavam tentando matá-los. Os monstros queriam pegá-los e carregá-los para algum lugar. — Talvez para seus ninhos, pensou Percy. Então ele tropeçou em algo na grama alta. Um círculo de sucata de metal do tamanho de um pneu de trator. Era um ninho de pássaro enorme. O ninho de um grifo. Com o fundo cheio de joias antigas, uma daga de ouro imperial, um distintivo amassado de centurião e dois ovos do tamanho de abóboras que pareciam de ouro. Percy pulou no ninho e encostou a ponta da espada em um dos ovos. — Para trás, ou eu quebro o ovo! Os grifos grasnaram furiosos. Eles ficaram circulando o ninho e estalando o bico, mas não atacaram. Hazel e Frank juntaram-se a Percy, de costas um para os outros, com armas em punho. — Grifos reúnem ouro — disse Hazel. — São loucos por ouro. Vejam, há mais ninhos ali. Frank encaixou a última flecha no arco. — Então, se esses são os ninhos deles, para onde tentavam levar Percy? Aquela coisa estava carregando ele para longe daqui. — Os braços de Percy ainda latejavam por causa das garras do grifo. — Halcioneu — presumiu. — Talvez estejam a serviço dele. Essas coisas têm inteligência suficiente para seguir ordens? — Não sei — respondeu Hazel. — Nunca os enfrentei quando morava aqui. Só lia respeito deles no acampamento. — Fraquezas? — perguntou Frank. — Por favor, diga que eles têm fraquezas. — Hazel fez uma careta. — Cavalos. Eles odeiam cavalos. Inimigos naturais ou algo assim. Quem der a Arion estivesse aqui. Os grifos gritaram e rodopiaram em volta do ninho, com um brilho nos olhos vermelhos. — Pessoal — disse Frank, nervoso. — Estou vendo relíquias da legião neste ninho. — Eu sei — respondeu Percy. — Isso significa que outros semideuses morreram aqui ou — Frank, vai ficar tudo bem — prometeu Percy. Um dos grifos mergulhou em direção a eles. Percy levantou a espada, pronto para cravá-la no ovo. O monstro recuou, mas os outros grifos estavam perdendo a paciência. Percy não conseguiria manter o impasse por muito mais tempo. Ele deu uma olhada pelo terreno, tentando desesperadamente formular um plano. A uns quatrocentos metros dali, um gigante hiperbóreo estava sentado no pântano, usando um tronco de árvore quebrado para tirar calmamente a lama grudada entre os dedos do pé. — Tenho uma ideia — falou Percy. — Hazel, esse ouro todo nos ninhos, você acha que poderia criar uma distração com ele? — Acho que sim. — Dê-nos algum tempo para que possamos nos adiantar. — Quando eu disser já, corram até aquele gigante. Frank o olhou boquiaberto. — Você quer correr na direção de um gigante? Confia em mim — disse Percy. — Preparados? — Já! Hazel ergueu a mão. Objetos dourados de uma dúzia de ninhos espalhados pelo pântano foram lançados para o alto. Joias, armas, moedas, pepitas de ouro e, mais importante que tudo, ovos de grifo. Os monstros gritaram e voaram atrás dos ovos, desesperados para salvá-los. Percy e os amigos saíram correndo. Seus pés patinhavam pelo terreno pantanoso congelado. Percy corria toda, mas podia ouvir os grifos se aproximando, e agora os monstros estavam realmente furiosos. O gigante ainda não havia percebido a comoção. Olhar os dedos à procura de lama, com uma expressão sonolenta e pacífica no rosto e os bigodes brancos reluzindo com cristais de gelo. Em seu pescoço havia um colar de objetos achados. Latas de lixo, portas de carro, chifres de alce, equipamentos de acampamento, até uma privada. Aparentemente, o gigante estivera fazendo uma faxina na natureza. Percy odiava ter de incomodá-lo, principalmente porque isso significava que eles precisariam se abrigar sob as coxas do gigante. Mas não havia muitas opções. — Por baixo! — disse para os amigos. — Rastejem por baixo! Eles se jogaram entre as pernas azuis imensas e deitaram na lama, rastejando o mais perto que podiam da tanga do gigante. Percy tentou respirar pela boca. Aquele não era o esconderijo mais agradável do mundo. — Qual é o plano? — pochichou Frank. — Sermos esmagados por um traseiro azul? — Fiquem abaixados! — ordenou Percy. — Só se mexam se necessário. Os grifos chegaram em uma onda de garras, asas e bicos enraivecidos, enxameando em torno do gigante, tentando se enfiar por baixo das pernas dele. O gigante ribombou surpreso e mudou de posição. Percy teve que enrolar para não ser esmagado pelo enorme traseiro cabeludo dele. O hiperbóreo grunhiu, um pouco mais irritado. Tentou bater nos grifos, mas os monstros grasnaram, afrontados, e começaram a bicar as pernas e as mãos dele. — Hã? — berrou o gigante. — Hã? — ele respirou fundo e soltou um sopro de ar frio. Mesmo protegido embaixo das pernas do gigante, Percy pôde sentir a temperatura caindo. A gritaria dos grifos cessou de repente, substituída pelo tum, 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 de objetos pesados caindo na lama. — Vamos! — disse Percy aos amigos. — Com cuidado! Eles se contorceram para sair de debaixo do gigante. Por todo o pântano, as árvores estavam cobertas de gelo. Uma enorme faixa do terreno tinha sido coberta por neve fresca. Havia grifos congelados enfiados no chão como picolés emplumados, com as asas ainda espalmadas, os bicos abertos, os olhos arregalados de surpresa. Percy e seus amigos saíram às pressas, tentando evitar que o gigante os visse, mas o grandalhão estava ocupado demais para percebê-los. Ele tentava descobrir como amarrar um grifo congelado no colar. — Percy! — disse Hazel, limpando o gelo e a lama do rosto. — Como você sabia que o gigante podia fazer aquilo? — Uma vez eu quase fui atingido pelo sopro de um hiperbóreo — respondeu ele. — É melhor irmos andando. Os grifos não ficarão congelados para sempre. PASTA 40 40. Percy. Eles seguiram por terra durante cerca de uma hora, sempre de olho na ferrovia, mas permanecendo sob a cobertura das árvores o máximo possível. Em uma ocasião, ouviram um helicóptero voando na direção do trem acidentado. Em duas, ouviram grifos gritando, mas eles pareciam muito distantes. — Pelos cálculos de Percy, devia ser mais ou menos meia-noite quando o sol finalmente se pôs. O clima esfriou na floresta. O céu estava tão estrelado que Percy se sentiu tentado a parar e ficar olhando embasbacado para o alto. Então a aurora boreal pipocou. A visão lembrava o fogão a gás da mãe de Percy quando ela deixava o fogo baixo. Ondas de chamas azuis fantasmagóricas se agitando de um lado para o outro. — É incrível! — comentou Frank. — Ursos! — indicou Hazel. — De fato, dois ursos pardos caminhavam lentamente pela campina a algumas dezenas de metros deles, com o pelo espesso brilhando à luz das estrelas. — Eles não vão nos incomodar — garantiu Hazel. — Só precisamos deixá-los quietos. Percy e Frank não discutiram. Enquanto seguiam, Percy pensava sobre todos os lugares loucos que vira. — Nenhum deles o deixara tão atônito quanto o Alasca. Ele entendia por que aquela era uma terra além do alcance dos deuses. Tudo ali era bruto e selvagem. Não havia regras, profecias, destinos. Apenas a natureza crua e um monte de animais e monstros. Mortais e semideuses vinham aqui por sua própria conta e risco. Percy se perguntou se era isso o que Gaia queria, que o mundo inteiro fosse assim. E perguntou-se também se isso seria tão ruim. Então ele deixou o pensamento de lado. Gaia não era uma deusa bondosa. Percy ouvira o que ela pretendia fazer. Ela não era a mãe terra típica de um conto de fadas. Era violenta e vingativa. Se algum dia acordasse completamente, destruiria a civilização humana. Depois de mais algumas horas, eles depararam com um minúsculo vilarejo entre a ferrovia e uma estrada de duas pistas. A placa no limite da cidade dizia Passagem do Alce. De pé ao lado da placa, havia um alce de verdade. Por um segundo, Percy achou que fosse uma estátua usada para publicidade. Mas o animal saiu aos saltos para a floresta. Os três passaram por algumas casas, um posto dos correios e alguns trailers. Tudo estava escuro e fechado. Do outro lado da cidadezinha, havia uma loja com uma mesa de armar e uma bomba antiga de gasolina na frente. A loja exibiu uma placa pintada à mão em que se lia Posto Passagem do Alce. Por um acordo tácito, os três se deixaram cair à mesa. Os pés de Percy pareciam blocos de gelo. Blocos de gelo muito doloridos. Hazel apoiou a cabeça nas mãos e apagou, roncando. Frank pegou seus últimos refrigerantes e algumas barras de granola na viagem de trem e os dividiu com Percy. Os dois comeram em silêncio, observando as estrelas, até que Frank disse. — Àquela hora você falou sério mesmo? Percy olhou para ele do outro lado da mesa. — Sobre o quê? — À luz das estrelas, o rosto de Frank parecia de alabastro, como uma estátua romana antiga. — Sobre ter orgulho de sermos parentes. Percy bateu sua barrinha de granola na mesa. — Bem, vamos ver. Você sozinho liquidou três basiliscos enquanto eu bebia chá verde com um germe de trigo. Segurou um exército de lestrigões para que nosso avião pudesse decolar em Vancouver. Salvou minha vida ao abater aquele grifo e abriu mão de sua última carga, daquela lança mágica, para ajudar alguns mortais indefesos. Você é, sem sombra de dúvida, o filho mais legal do deus da guerra que já conheci. Talvez o único legal. Então, o que acha? Frank ergueu os olhos para a aurora boreal, ainda acesa em fogo baixo pelas estrelas. — É só que eu deveria ser o encarregado desta missão, o centurião e tal, mas tenho a sensação de que vocês tiveram que me carregar. — Não é verdade — respondeu Percy. — Eu supostamente tenho uns poderes que ainda não descobri como usar — desabafou Frank com amargura. — Agora não tenho lança e estou quase sem flechas. — E... estou com medo. — Eu ficaria preocupado se você não estivesse. Todos nós estamos com medo. — Mas o Festival de Fortuna é... Frank pensou um pouco. — Já passa da meia-noite, não é? Isso significa que hoje é dia 24 de junho. O festival começa hoje, depois do pôr do sol. Temos que chegar à geleira Hubbard, vencer um gigante que é invencível no território dele e voltar para o acampamento Júpiter antes que ele seja arrasado. Tudo em menos de dezoito horas. — E quando libertarmos Thanatos? — Continuou Percy. — Talvez ele reivindique sua vida. E a de Hazel? — Acredite, eu... Tenho pensado nisso tudo. Frank olhou para Hazel ainda roncando de leve. O rosto dela estava enterrado sob uma massa de cabelos castanhos encaracolados. — Ela é minha melhor amiga, falou Frank. — Perdi minha mãe, minha avó. Não posso perdê-la também. Percy pensou em sua antiga vida. A mãe em Nova Iorque, o acampamento meio-sangue, Annabeth, ele perdera tudo aquilo por oito meses. Mesmo agora, com a memória voltando, Percy nunca estivera tão longe de casa. Fora até o mundo inferior e voltara. Enfrentara a morte dezenas de vezes. Mas, sentado ali àquela mesa, a milhares de quilômetros de casa, além do alcance do poder do Olimpo, ele nunca estivera tão sozinho, exceto por Hazel e Frank. — Não vou perder nenhum de vocês, prometeu. Não vou deixar isso acontecer. E, Frank, você é um líder. Hazel diria o mesmo. Precisamos de você. Frank baixou a cabeça. Parecia perdido em pensamentos. Finalmente inclinou-se para frente até bater com a cabeça na mesa de piquenique. E começou a roncar em compasso com Hazel. Percy suspirou. — Ah, mais um discurso inspirador de Jackson — disse a si mesmo. — Descanse, Frank. Temos um dia cheio à nossa frente. Ao amanhecer, a loja abriu. O proprietário ficou um pouco surpreso ao encontrar três adolescentes estatelados em sua mesa. Mas quando Percy explicou que eles haviam escapado do trem acidentado da noite anterior, o sujeito apiedou-se e lhes ofereceu o café da manhã. Ele ligou para um amigo, um nativo inuit, que tinha uma cabana perto de Seward. Logo, o trio estava na estrada, em uma picape Ford barulhenta caindo aos pedaços, que havia sido nova quando Hazel nasceu. Hazel e Frank sentaram-se no banco traseiro. Percy foi na frente com o velho enrugado que cheirava a salmão defumado. Ele contou histórias sobre urso e corvo, os deuses inuites, e tudo em que Percy conseguia pensar era que não queria encontrá-los. Tinha já inimigos suficientes. A picape quebrou alguns quilômetros antes de chegarem a Seward. O motorista não pareceu surpreso, como se isso lhe acontecesse várias vezes por dia. Diz que podiam esperar até ele consertar o motor, mas como Seward ficava a apenas uns poucos quilômetros, os três resolveram ir andando. No meio da manhã, eles subiram uma elevação na estrada e viram uma pequena baía cercada por montanhas. A cidade era um crescente estreito à margem direita, com pieres projetando-se para dentro da água e um navio de cruzeiro no porto. Percy estremeceu. Tivera péssimas experiências com navios de cruzeiro. — Seward — disse Hazel — não parecia feliz em rever seu antigo lar. Eles já haviam perdido muito tempo e Percy não gostava da velocidade com que o sol subia. A estrada contornava a encosta do morro, mas parecia que eles podiam chegar à cidade mais rápido, cruzando a campina. Percy saiu da estrada. — Vamos! O chão era mole, mas ele não deu atenção a esse fato até Hazel gritar. — Percy, não! Seu passo seguinte atravessou o chão. Ele afundou como uma pedra até que a terra se fechou sobre sua cabeça e o engoliu. — Pasta 41 — 41! Hazel — — Seu arco! — gritou Hazel. — Frank não fez perguntas. Ele largou a mochila no chão e tirou o arco do ombro. O coração de Hazel estava disparado. Ela não pensava naquele terreno pantanoso, Muskeg, desde antes de sua morte. Agora, tarde demais, lembrou-se dos avisos urgentes que havia recebido dos moradores locais. Charco lodoso e plantas em decomposição faziam a superfície e parecer completamente sólida, mas era ainda pior que areia movediça. Podia ter mais de seis metros de profundidade e era impossível escapar dela. Hazel tentou não pensar no que aconteceria se aquela área fosse mais profunda que o comprimento do arco. — Segure uma ponta! — disse ela a Frank. — Não solte! Então agarrou a outra ponta, respirou fundo e pulou no charco. A terra se fechou sobre sua cabeça. Instantaneamente, Hazel viu-se presa em uma lembrança. — Agora não! — ela queria gritar. — Ela disse que eu não teria mais blackouts. — Ah, minha querida! — disse a voz de Gaia. — Mas este não é um de seus blackouts. Este é um presente meu. Hazel estava de volta à Nova Orleans. Ela e a mãe encontravam-se sentadas no parque perto do apartamento onde moravam, fazendo um piquenique no café da manhã. Ela lembrava-se desse dia. Tinha sete anos. A mãe acabara de vender a primeira pedra preciosa de Hazel, um pequeno diamante. Ainda não tinham se dado conta da maldição da menina. Queen Mary estava de excelente humor. Havia comprado suco de laranja para Hazel e champanhe para si mesma, e pães doces com chocolate granulado e açúcar de confeiteiro. Ela havia comprado até mesmo uma caixa nova de lápis de cor e um bloco de desenho para Hazel. Estavam sentadas juntas, Queen Mary assoviando alegremente, enquanto Hazel desenhava. O bairro francês despertava à volta delas, pronto para o mar de graça. Bandas de jazz ensaiavam. Balsas eram decoradas com flores recém-colhidas. Crianças riam e corriam umas atrás das outras, enfeitadas com tantos colares coloridos que mal conseguiam andar. O nascer do sol deixava o céu dourado e vermelho, e o ar quente e úmido recendia a magnólias e rosas. Tinha sido a manhã mais feliz da vida de Hazel. — Você poderia ficar aqui — disse a mãe. Ela sorria, mas seus olhos eram totalmente brancos. A voz era de Gaia. — Isto é falso — rebateu Hazel. Ela tentou se levantar, mas a grama macia a deixava preguiçosa e sonolenta. O cheiro de pão fresco e chocolate derretido era intoxicante. Era uma manhã de mar de graça, e o mundo parecia cheio de possibilidades. Hazel podia quase acreditar que tinha um futuro maravilhoso. — O que é real? — perguntou Gaia, falando através do rosto de Queen Mary. — Sua segunda vida é real, Hazel? Você deveria estar morta. É real você estar afundando em um charco, sufocando? — Deixe-me ajudar, meu amigo. Hazel tentou se obrigar a voltar à realidade. Ela podia imaginar sua mão agarrada na ponta do arco, mas até mesmo essa sensação começava a aparecer distante. O aperto de sua mão estava relaxando. O cheiro de magnólias e rosas era irresistível. Sua mãe lhe ofereceu um pão doce. — Não, Hazel pensou. Esta não é minha mãe. Esta é Gaia, me enganando. — Você quer sua antiga vida de volta, falou Gaia. — Posso lhe dar isso. Este momento pode durar anos. Você pode crescer em Nova Orleans e ser adorada por sua mãe. Nunca terá que lidar com o fardo de sua maldição. Pode ficar com o sene. — É uma ilusão, disse Hazel, sufocando com o aroma doce das flores. — Você é uma ilusão, Hazel Levesque. Só voltou à vida porque os deuses têm uma tarefa para você. Posso tê-la usado, mas... Nico a usou e mentiu a respeito disso. Você deveria ficar feliz por eu tê-lo capturado. — Capturado? Uma sensação de pânico cresceu no peito de Hazel. — Como assim? Gaia sorriu, bebericando seu champanhe. O garoto deveria ter pensado melhor antes de procurar as portas. Mas não importa. Não é mesmo problema seu. Quando você libertar Thanatos, será lançada de volta ao mundo inferior para apodrecer eternamente. Frank e Percy não vão impedir isso. Amigos de verdade pediriam que você abrisse mão de sua vida? — Diga-me quem está mentindo e quem está falando a verdade. Hazel começou a chorar. A amargura cresceu dentro dela. Já perderam a vida uma vez? Não queria morrer de novo. — É isso mesmo. — Honronou Gaia. — Você estava destinada a se casar com Sammy. Sabe o que aconteceu com ele depois que você morreu no Alasca? Ele cresceu e se mudou para o Texas. Casou-se e constituiu uma família. Mas nunca a esqueceu. Sempre se perguntou por que você desapareceu. Agora está morto. Um ataque cardíaco na década de 1960. A vida que vocês poderiam ter tido juntos sempre o perseguiu. — Pai! — gritou Hazel. — Você tirou isso de mim. — E você pode ter tudo de novo. — Ofereceu Gaia. — Você está em meus braços, Hazel. Vai morrer de qualquer forma. Se desistir, pelo menos posso fazer com que seja agradável para você. — Esqueça a ideia de salvar Percy Jackson. Ele me pertence. Vou mantê-lo em segurança na terra até estar pronta para usá-lo. Você pode ter uma vida inteira em seus momentos finais. Pode crescer. Casar-se com Sammy. Tudo o que precisa fazer é desistir. Hazel apertou a mão em torno do arco. Abaixo dela algo segurou seus tornozelos, mas ela não entrou em pânico. Ela sabia que era Percy, sufocando, agarrando-se desesperadamente a uma chance de viver. Hazel fuzilou a deusa com um olhar. — Nunca vou cooperar com você. Deixe-nos ir. O rosto de sua mãe se dissolveu. Na manhã de Nova Orleans, dissipou-se na escuridão. Hazel estava se afogando em lama, com uma das mãos segurando o arco e Percy agarrado a seus tornozelos em uma escuridão profunda. Ela sacudiu a ponta do arco freneticamente. Frank a puxou para cima com tamanha força, que Hazel quase deslocou o braço. Quando abriu os olhos, estava deitada na grama, coberta de sujeira. Percy estava esparramado a seus pés, tossindo e cuspindo lama. Frank andava em torno deles, gritando. — Ah, meus deuses! Ah, meus deuses! Ah, meus deuses! Ele puxou algumas roupas estas de sua mochila e começou a limpar o rosto de Hazel, mas não adiantou muita coisa. Então arrastou Percy para longe do musquegue. — Vocês ficaram lá embaixo tanto tempo! berrou Frank. — Achei que não! Ah, meus deuses! Nunca mais façam algo assim de novo! Ele envolveu Hazel em um abraço de urso. — Ai, não consigo respirar! disse ela, asfixiando. — Ah, desculpe! Frank voltou a limpá-los e fazer um escarcel. Finalmente conseguiu levá-los para o acostamento da estrada, onde os dois se sentaram, trêmulos, cuspindo torrões de lama. Hazel não sentia as mãos. Não tinha certeza se era de frio ou choque, mas conseguiu explicar sobre o musquegue e a visão que tivera enquanto estava lá embaixo. Não a parte sobre Sam, aquilo ainda era doloroso demais para dizer em voz alta, mas contou-lhes sobre Gaia ter oferecido uma vida falsa e afirmado que capturaram o irmão dela, Nico. Hazel não queria guardar aquilo para si. Temia ser dominada pelo desespero. Percy esfregava os ombros. Seus lábios estavam azuis. — Você... você me salvou, Hazel. Vamos descobrir o que aconteceu com Nico. Prometo. Hazel estreitou os olhos por causa do sol, que agora ia alto no céu. O calor era agradável, mas não a fazia parar de tremer. — Não parece que Gaia nos deixou escapar fácil demais? Percy arrancou um torrão de lama do cabelo. — Ah, talvez ela ainda queira nos usar como peões. Talvez só tenha falado coisas para... para confundir você. — Ela sabia o que dizer, concordou Hazel. — Sabia como me atingir. Frank pôs a jaqueta nos ombros dela. — Esta vida é real. Você sabe disso, certo? Não vamos deixar você morrer de novo. Seu tom era muito determinado. Hazel não queria discutir, mas não via como Frank poderia deter a morte. Ela apertou o bolso do casaco, onde o pedaço de lenha semi-queimado de Frank continuava embrulhado em segurança. Ela se perguntou o que teria acontecido se ela houvesse ficado no fundo da lama para sempre. Talvez isso o salvasse. O fogo jamais poderia atingir a madeira lá embaixo. Ela teria feito qualquer sacrifício para garantir a segurança de Frank. Talvez antes não sentisse isso com tanta força, mas Frank havia lhe confiado a própria vida. Ele acreditava nela. Hazel não podia suportar a ideia de que ele sofresse algum mal. Ela olhou para o sol que subia no céu. O tempo estava se esgotando. Ela pensou em Rila, a rainha das Amazonas em Seattle. Naquela altura, Rila já devia ter duelado com Otreira duas noites seguidas, considerando-se que houvesse sobrevivido. Ela contava com Hazel para libertar a morte. Hazel conseguiu se levantar. O vento que vinha da baía Resurrection era tão frio quanto ela lembrava. É melhor irmos andando. E estamos perdendo tempo. Percy olhou para a estrada. Seus lábios recuperavam a cor normal. Tem um hotel ou algo do tipo onde a gente possa se lavar? Quer dizer, hotéis que aceitem gente coberta de lama? Não sei. Admitiu Hazel. Ela olhou a cidade lá embaixo e não pôde acreditar no quanto o lugar havia crescido desde 1942. O porto principal tinha se deslocado para leste à medida que a cidade se expandia. A maior parte dos edifícios era nova para Hazel, mas a disposição das ruas do centro parecia familiar. Ela achou que reconhecia alguns armazéns ao longo da margem. Talvez eu conheça um lugar onde poderemos nos limpar. PASTA 42 42 Hazel Quando entraram na cidade, Hazel seguiu a mesma rota que usara setenta anos antes, na última noite de sua vida, quando voltara das colinas e não encontrara a mãe. Ela guiou os amigos pela terceira avenida. A estação ferroviária ainda se encontrava lá. O edifício grande e branco de dois andares do Seward Hotel ainda estava aberto, embora tivesse crescido e agora fosse duas vezes maior. Pensaram em parar ali, mas Hazel achou que não seria uma boa ideia perambular pelo saguão cobertos de lama. Nem que o hotel daria um quarto para três menores de idade. Em vez disso, eles se viraram na direção do mar. Hazel não podia acreditar, mas sua antiga casa continuava lá, inclinada na água, apoiada em estacas cobertas de cracas. O telhado estava vergado. As paredes tinham sido perfuradas pelo que pareciam tiros de chumbo grosso. A porta estava fechada por tábuas e havia uma placa pintada à mão. Vagas, depósito, disponível. — Venham — disse ela. — Ahn... tem certeza de que é seguro? — perguntou Frank. Hazel encontrou uma janela aberta e entrou. Os amigos a seguiram. O lugar não era usado havia muito tempo. Os pés deles levantaram poeira que rodopiava nos feixes de luz que entravam pelos buracos de tiro. Havia caixas de papelão mofadas, empilhadas ao longo das paredes. Suas etiquetas desbotadas diziam. Cartões, ocasiões variadas. Hazel não imaginava por que havia centenas de caixas de cartões apodrecendo em um armazém no Alasca, mas aquilo parecia uma piada cruel. Como se os cartões fossem por todos os feriados que ela nunca pôde celebrar. — Décadas de Natais, Páscoas, Aniversários, Dias dos Namorados. — Pelo menos está mais quente aqui dentro — observou Frank. — Acho que não tem água encanada, não é? Talvez eu possa ir comprar alguma coisa. Não estou tão sujo de lama quanto vocês dois. Poderia arrumar algumas roupas para nós. Hazel só ouvia parte do que ele dizia. — Ela subiu em uma pilha de caixas no canto onde ficava seu colchão. Uma placa antiga estava encostada na parede. Suprimentos de prospecção de ouro. Hazel pensou que encontraria uma parede nua atrás da placa, mas quando a removeu, a maior parte de suas fotos e desenhos ainda se encontrava presa ali. A placa devia tê-los protegido da luz do sol e das variações do clima. Eles pareciam não ter envelhecido. Seus desenhos de giz de cera de Nova Orleans pareciam tão infantis. Ela havia feito aquilo mesmo? A mãe a encarava em uma das fotografias, sorrindo diante da placa comercial dela. Talismãs de Queen Mary. Amuleto comprado, futuro narrado. Ao lado dessa havia uma foto de Sammy na quermesse. Ele estava congelado no tempo, com seu sorriso louco, os cabelos pretos encaracolados e aqueles olhos lindos. Se Gaia estivesse falando a verdade, Sammy devia estar morto havia mais de quarenta anos. Será que ele se lembrara mesmo de Hazel todo aquele tempo? Ou teria se esquecido da garota estranha com quem costumava andar a cavalo? A garota que dividiu um beijo e um bolinho de aniversário com ele, antes de desaparecer para sempre? Os dedos de Frank passaram em cima da foto. — Quem? Ele viu que a menina chorava e engoliu a pergunta. — Desculpe, Hazel. Isso deve ser muito difícil. Você quer um tempo? — Não. — Respondeu ela em voz baixa. — Não. Está tudo bem. Essa é sua mãe? Percy apontou para a foto de Queen Mary. — Ela se parece com você. É bonita. Em seguida, Percy analisou a foto de Sammy. — Quem é este? Hazel não entendeu por que ele parecia tão espantado. — É... é Sammy. Ele era meu... amigo de Nova Orleans. Ela se forçou a não olhar para Frank. — Eu já o vi antes, falou Percy. — Impossível, replicou Hazel. — Isso foi em 1941. Ele... ele provavelmente já morreu. Percy franziu a testa. — É, acho que sim. Ainda assim... Ele sacudiu a cabeça como se a ideia fosse desagradável demais. Frank pigarreou. — Ahem... Olhem... Passamos por uma loja na última quadra. Ainda temos algum dinheiro. Talvez eu devesse ir comprar comida e roupas para vocês e... Não sei... Umas sem caixas de lenços umedecidos ou algo do tipo? Hazel colocou a placa de prospecção de ouro de volta por cima de suas lembranças. Sentia-se culpada só de olhar para aquela foto velha de Sammy com o Frank, tentando ser tão gentil e compreensivo. Não adiantava nada pensar em sua antiga vida. — Seria ótimo, concordou ela. — Você é um anjo, Frank. As tábuas do assoalho rangeram sob os pés dele. — Bem, sou o único que não está completamente coberto de lama mesmo. Eu volto logo. Depois que ele se foi, Percy e Hazel montaram um acampamento temporário. Tiraram os casacos e tentaram limpar a lama. Encontraram alguns cobertores velhos em um caixote e os usaram para se limpar. Descobriram que as caixas de cartões formavam lugares muito bons para descansar, se fossem dispostos como colchões. Percy pousou a espada no chão, onde ela brilhou com uma luz pálida, cor de bronze. Ele então estendeu-se em uma cama de Feliz Natal 1982. — Obrigado por me salvar — disse. — Eu devia ter falado isso antes. — Eis eu deu de ombros. — Você teria feito o mesmo por mim. — É — concordou Percy. — Mas quando eu estava lá na lama, lembrei-me daquele verso da profecia de ela sobre o filho de Netuno se afogando. Eu pensei — era isso que ela queria dizer. — Estou me afogando na terra. — Eu tinha certeza de que estava morto. Sua voz falhou como no primeiro dia dele no acampamento Júpiter, quando o rei Zew lhe mostrara o templo de Netuno. Naquela ocasião, ela havia se perguntado se Percy seria a solução para seus problemas. O descendente de Netuno que Plutão prometera que um dia suspenderia sua maldição. Percy parecia tão intimidador e poderoso como um verdadeiro herói. Só que agora ela sabia que Frank também era descendente de Netuno. Frank não era o herói de aparência mais impressionante do mundo, mas confiara a ela a própria vida. Esforçava-se muito para protegê-la. Mesmo sua falta de jeito era encantadora. — Eiseu nunca se sentira tão confusa. E como ela passara a vida inteira confusa, isso queria dizer muito. — Percy — disse. — Aquela profecia podia não estar completa. Frank achou que ela estava se lembrando de uma página queimada. Talvez você afogue outra pessoa. Ele a olhou com cautela. — Você acha? — Eiseu sentia-se estranha, tranquilizando-o. Ele era tão mais velho e mais controlado. No entanto, ela a sentiu confiante. — Você vai conseguir voltar para casa. Vai ver sua namorada, Annabeth. — Você também vai voltar, Hazel — insistiu ele. — Não vamos deixar que nada aconteça com você. É valiosa demais para mim, para o acampamento e especialmente para Frank. Hazel apanhou um cartão antigo de dia dos namorados. O papel branco rendado se desfez em suas mãos. — Eu não pertenço a este século. Nico só me trouxe de volta para que eu pudesse corrigir meus erros e talvez ir para o Elísio. — Seu destino não é só isso — respondeu ele. — É para nós enfrentarmos Gaia juntos. Vou precisar de você a meu lado por mais tempo do que hoje. — E, Frank, dá para ver que o cara é louco por você. Vale a pena lutar por essa vida, Hazel? Ela fechou os olhos. — Por favor, não me dê esperanças. Eu não posso... A janela se abriu com um rangido. Frank entrou segurando triunfante algumas sacolas de compra. Sucesso — ele exibiu seus troféus. Em uma loja de calça havia comprado uma nova aljava com flechas, um pouco de comida e um rolo de corda. — Para a próxima vez em que encontrarmos Muskeg — disse. Em uma loja de souvenirs, comprara três conjuntos de roupas novas, algumas toalhas, sabonete, água mineral e, sim, uma caixa imensa de lenços umedecidos. Não era exatamente um chuveiro quente, mas Hazel se abaixou atrás de uma parede de caixas de cartões para se limpar e trocar de roupa. — Logo, se sentia muito melhor. — Este é seu último dia, lembrou a si mesma. — Não se acomode. O festival de fortuna, supostamente toda sorte ou azar que eles tivessem nesse dia, seria um presságio de todo o ano por vir. De uma maneira ou de outra, a missão terminaria naquela noite. Hazel enfiou o pedaço de madeira no bolso do casaco novo. De alguma forma, ela precisaria garantir que aquilo permanecesse em segurança, independentemente do que acontecesse com ela. A menina podia suportar a própria morte, contanto que os amigos sobrevivessem. — Bem — disse ela — agora arranjamos um barco para a geleira Herbert. Hazel tentou parecer confiante, mas não era fácil. Queria que Arion ainda estivesse com ela. Preferiria sair para a batalha montada naquele lindo cavalo. Desde que haviam deixado Vancouver, ela vinha chamando-o em seus pensamentos, na esperança de que ele a ouvisse e viesse a seu encontro, mas isso era só otimismo. Frank deu tapinhas na própria barriga. — Se vamos lutar até a morte, eu quero almoçar primeiro. Nem encontrei o lugar perfeito. Frank os levou até um centro comercial perto do cais, onde um vagão antigo de trem fora transformado em restaurante. Hazel não se lembrava daquele lugar nos anos 1940, mas a comida tinha um cheiro incrível. Enquanto Frank e Percy faziam o pedido, ela andou até o pier e fez algumas perguntas. Quando voltou, precisava de ânimo, mas nem o cheeseburger com fritas ajudou. — Temos problemas — declarou ela. — Tentei conseguir um barco, mas calculei mal. — Não há barcos? — perguntou Frank. — Ah, o barco eu posso conseguir — respondeu Hazel. — Mas a geleira é mais longe do que pensei. Mesmo à velocidade máxima, não chegaríamos lá antes de amanhã de manhã. Percy empalideceu. — Talvez eu possa fazer o barco ir mais rápido. — Mesmo que você pudesse — disse Hazel. — Pelo que os capitães me disseram, é perigoso. Há icebergs, labirintos de canais. Você teria que saber o caminho. — Um avião? — perguntou Frank. Hazel sacudiu a cabeça. — Perguntei aos capitães dos barcos sobre isso. Eles disseram que podemos tentar, mas o aeródromo daqui é minúsculo. Seria preciso fretar o avião com duas ou três semanas de antecedência. Depois disso, eles comeram em silêncio. O cheeseburger estava excelente, mas Hazel não conseguia se concentrar nele. Tinha dado umas três mordidas quando um corvo se empoleirou no poste de fios de telefone acima deles e começou a grasnar. Hazel estremeceu. Temeu que ele fosse falar com ela como outro corvo, tantos anos antes. A última noite. Esta noite. Ela se perguntou se corvos sempre apareciam para filhos de Plutão prestes a morrer. Esperava que Nico ainda estivesse vivo e que Gaia houvesse apenas mentido para perturbá-la. Mas Hazel tinha um mau pressentimento de que a deusa falara a verdade. Nico lhe dissera que iria procurar as portas da morte pelo outro lado. Se tivesse sido capturado pelas forças de Gaia, Hazel talvez tivesse perdido a única família que lhe restava. Ela fitou o cheeseburger. De repente, o crocitar do corvo mudou para um grito estrangulado. Frank levantou-se tão rápido que quase virou a mesa. Percy sacou a espada. Hazel seguiu o olhar dos dois. Empoleirado no alto do poste, onde antes estiver o corvo, um grifo gordo e feio os encarava. Ele arrotou e penas de corvo flutuaram de seu bico. Hazel pôs-se de pé e desembanhou a espada. Frank preparou uma flecha. Fez mira, mas o grifo gritou tão alto que o som ecoou nas montanhas. Frank se retraiu e a flecha passou longe. Acho que isso foi um pedido de ajuda, advertiu Percy. Temos que dar o fora daqui. Sem nenhum plano definido, eles correram para as docas. O grifo mergulhou atrás deles. Percy tentou golpeá-lo com a espada, mas o monstro recuou. Eles subiram os degraus para o pier mais próximo e correram até o final. O grifo mergulhou na direção deles com as garras dianteiras estendidas para o bote. Hazel ergueu a espada, mas uma parede gelada de água atingiu o grifo de lado e o atirou na baía. O monstro grasnou e bateu as asas. Conseguiu subir no pier, onde sacudiu o pelo negro como um cachorro molhado. Frank grunhou. — Boa, Percy! — É, respondeu ele. — Não sabia se ainda podia fazer isso no Alasca, mas temos notícias ruins. Olhem ali. — A menos de dois quilômetros de distância, acima das montanhas, uma nuvem negra se agitava. Um bando inteiro de grifos, no mínimo dezenas. De forma alguma, os três conseguiriam enfrentar tantos, e nenhum barco poderia levá-los dali rápido o bastante. Frank encaixou outra flecha. — Não vou ser derrotado sem lutar. — Percy ergueu contra a corrente. — Estou com você. Nesse momento, Hazel ouviu um som ao longe, como o relincho de um cavalo. Ela devia estar imaginando, mas gritou desesperada. — Arion! Aqui! Um borrão castanho veio rasgando a rua e subiu no pier. O garanhão materializou-se bem atrás do grifo, ergueu as patas dianteiras e esmagou o monstro, transformando-o em pó. Hazel nunca sentir a tamanha felicidade em toda a sua vida. — Bom cavalo! Muito bom mesmo! Frank recuou e quase caiu do pier. — Como ele me seguiu? — Respondeu ela radiante. — Porque ele é o melhor cavalo do mundo. Agora subam! — Nós três? — Perguntou Percy. — Será que ele consegue? Arion relinchou indignado. — Está bem. Não precisa ser grosseiro. — Disse Percy. — Vamos! Eles subiram, Hazel à frente e Frank e Percy equilibrando-se precariamente atrás dela. Frank abraçou a cintura de Hazel e ela pensou que, se esse fosse seu último dia na Terra, essa não era uma maneira tão ruim de partir. — Corra, Arion! — gritou ela. — Para a geleira Hubbard! O cavalo disparou pela água, os cascos transformando a superfície do mar em vapor. PASTA 43 43 Hazel Cavalgando Arion, Hazel se sentia poderosa, invencível, no controle absoluto, uma combinação perfeita de cavalo e ser humano. Ela ficou imaginando se seria assim a vida de um centauro. Os capitães de barcos de Seward tinham alertado que a geleira Hubbard ficava a trezentas milhas náuticas de distância. Uma jornada difícil e perigosa, mas Arion não teve nenhum problema. Ele correu sobre a água à velocidade do som, aquecendo o ar em torno deles, de modo que Hazel nem sentiu o frio. A pé, ela jamais teria se sentido tão corajosa. Montada, mal podia esperar para pular no meio da batalha. Frank e Percy não pareciam tão felizes assim. Quando Hazel se virou para vê-los, os dois estavam com os dentes cerrados e os olhos esbugalhados, quicando com a cabeça. As bochechas de Frank sacudiam com a velocidade. Percy era o último e se segurava com força, tentando desesperadamente não escorregar do traseiro do cavalo. Hazel torcia para que isso não acontecesse. Da maneira como Arion se movia, ela talvez levasse uns oitenta ou cem quilômetros, até perceber que Percy não estava mais lá. Eles correram por estreitos gelados, fiordes azuis e precipícios que lançavam cascatas no mar. Arion saltou por cima de uma baleia jubarte que rompia a superfície da água e continuou galopando, afugentando um bando de focas em um iceberg. Parecia que haviam se passado apenas minutos quando eles entraram zunindo em uma baía estreita. A água ganhou a consistência de raspas de gelo em um xarope azul e viscoso. Arion parou em uma laje azul turquesa congelada. A uns oitocentos metros de distância encontrava-se a geleira Hubbard. Nem mesmo Hazel, que já havia visto geleiras antes, conseguia processar muito bem o que via. Montanhas nevadas roxas se estendiam em ambas as direções, com nuvens flutuando à sua volta como se fossem cintos fofinhos. Em um vale imenso entre os dois picos maiores, uma parede irregular de gelo se elevava do mar, enchendo toda a garganta. A geleira era azul e branca com veios negros, de modo que parecia um monte de neve suja acumulada na calçada após a passagem de um limpa-neve. Só que quatro milhões de vezes maior. Assim que Arion parou, Hazel sentiu a temperatura cair. Aquele gelo todo lançava ondas de frio, transformando a baía na maior geladeira do mundo. O mais sinistro de tudo era um som semelhante a trovões que se espalhava pela água. — O que é aquilo? Frank olhou para as nuvens acima da geleira. — Uma tempestade? — Não — respondeu Hazel. — É gelo rachando e mudando de lugar. Milhões de toneladas de gelo. — Você está dizendo que aquilo ali está se quebrando? Perguntou Frank. Como se tivesse sido combinado, uma camada de gelo silenciosamente desprendeu-se da lateral da geleira e despencou no mar, lançando água e estilhaços congelados a muitos metros de altura. Um milissegundo depois, o som os alcançou. Um boom quase tão estrondoso quanto Arion quebrando a barreira do som. — Não podemos nos aproximar daquilo — falou Frank. — Precisamos — afirmou Percy. — O gigante está lá no topo. Arion relinchou baixinho. — Caramba, Hazel — disse Percy. — Peça para esse seu cavalo maneirar a boca suja. Hazel tentou não rir. — O que foi que ele disse? — Tirando os palavrões — diz que pode nos levar até o topo. Frank parecia incrédulo. — Achei que o cavalo não podia voar. Dessa vez, Arion relinchou tão furioso que até Hazel pôde deduzir que ele praguejava. — Cara — falou Percy ao cavalo — já fui suspenso por falar menos que isso. Hazel, ele promete que você vai ver o que ele pode fazer assim que você der o sinal verde. — Hum, segurem-se então, rapazes — disse Hazel, nervosa. — Arion, avante! Arion disparou na direção da geleira como um foguete desgovernado, galopando em alta velocidade pela neve parcialmente derretida, como se estivesse desafiando a montanha de gelo a não sair da frente. O ar ficou mais frio. O ruído do gelo se rachando ficou mais alto. À medida que Arion diminuía a distância, a geleira avultava-se tão imensa que Hazel sentiu vertigem só de tentar enxergá-la por inteiro. A lateral era coberta de fendas e cavernas, com arestas irregulares que pareciam lâminas de machado. Havia pedaços se desprendendo constantemente, alguns menores que bolas de neve, outros do tamanho de casas. Quando estavam a uns cinquenta metros da base, um trovão chocalhou os ossos de Hazel, e uma cortina de gelo que teria coberto o acampamento Júpiter se soltou e caiu na direção deles. — Cuidado! — gritou Frank, o que Hazel achou um tanto desnecessário. Arion estava a vários passos à frente dele. Em um arranque de velocidade, o cavalo zigzagueou em meio aos fragmentos, saltando por cima de pedaços de gelo e escalando a face da geladeira. Percy e Frank praguejaram como cavalos e se agarraram desesperadamente a Arion, enquanto Hazel abraçava o pescoço do cavalo. De alguma maneira, eles conseguiram não cair enquanto o garanhão subia pelo despenhadeiro, saltando de apoio em apoio com velocidade e agilidade impossíveis. Era como cair de uma montanha, só que para cima. E então acabou. A Arion parou orgulhoso no topo de um espinhaço de gelo que se elevava acima do vazio. O mar agora estava a cem metros abaixo deles. A Arion relinchou um desafio que ecoou pelas montanhas. Percy não traduziu, mas Hazel tinha certeza de que ele gritava para quaisquer outros cavalos que pudessem estar na baía. — Segurem essas, seus malés! Então ele se virou e correu na direção do continente pelo topo da geleira, saltando um abismo de quinze metros. — Ali! Percy apontou. O cavalo parou. Diante deles havia um acampamento romano congelado, como uma réplica espectral tamanho gigante do acampamento Júpiter. As trincheiras estavam cheias de espigões de gelo. Os baluartes de tijolos de gelo cintilavam com um branco ofuscante. Pendendo das torres, estandartes de tecido azul congelado tremeluziam ao sol ártico. Não havia qualquer sinal de vida. Os portões estavam totalmente abertos. Nenhuma sentinela percorria as muralhas. Ainda assim, Hazel tinha uma sensação incômoda no fundo do estômago. Lembrou-se da caverna da Baía Resurrection, onde ela havia trabalhado para erguer ao Sioneu, a impressão opressiva de malignidade, o constante bum, 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 como o batimento cardíaco de Gaia. Esse lugar passava a mesma sensação, como se a terra estivesse tentando despertar e consumir tudo, como se as montanhas de ambos os lados quisessem esmagar tanto eles como toda a geleira. Arion trotava irrequieto. — Frank, disse Percy. — Que tal seguirmos a pé a partir daqui? Frank suspirou com alívio. — Ah, pensei que você nunca daria essa ideia. Eles desmontaram e deram alguns passos hesitantes. O gelo parecia estável, coberto com um fino tapete de neve, fazendo com que não fosse muito escorregadio. Hazel incitou Arion adiante. Dos dois lados dele, Percy e Frank caminhavam com espada e arco em punho. O grupo se aproximou dos portões sem contestação. Hazel estava treinada para identificar buracos, laços, cordas esticadas e todo tipo de armadilha que as legiões romanas haviam enfrentado durante séculos em território inimigo, mas não viu nada. somente os portões de gelo escancarados e os estandartes congelados estalando ao vento. Ela podia ver toda a extensão da via praetória. No cruzamento, diante da princípia de tijolos de gelo, uma figura alta com um manto escuro encontrava-se de pé, presa por correntes geladas. — Tânatos, murmurou Hazel. Ela teve a sensação de que sua alma estava sendo puxada adiante, atraída na direção da morte, como pó indo na direção de um aspirador. Sua visão escureceu. Ela quase caiu de Arion, mas Frank a segurou e a ajudou a se manter firme. — Estamos com você, garantiu ele. — Ninguém vai tirá-la de nós. Hazel agarrou a mão dele. Não queria soltá-la. Ele era tão sólido, tão tranquilizador, mas Frank não poderia protegê-la da morte. Sua própria vida era frágil como um pedaço de madeira meio queimado. — Eu estou bem, mentiu Hazel. Percy olhou o entorno apreensivo. — Nenhum defensor? Nenhum gigante? Só pode ser uma armadilha. — É óbvio, concordou Frank. — Mas acho que não temos escolha. Antes que pudesse mudar de ideia, Hazel fez Arion passar pelos portões. A disposição do acampamento era tão familiar. Alojamentos das coortes, termas, arsenal. Era uma réplica exata do acampamento Júpiter, só que três vezes maior. Mesmo em cima do cavalo, Hazel sentiu-se minúscula e insignificante, como se eles estivessem atravessando uma cidade modelo construída pelos deuses. O grupo parou a três metros da figura de manto. Agora que estava ali, Hazel sentia uma necessidade precipitada de terminar a missão. Ela sabia que corria mais perigo do que quando enfrentar as Amazonas, afugentar os grifos ou escalar a geleira montada em Arion. Sabia por instinto que, com um simples toque de Tânatos, ela morreria. Mas também tinha a impressão de que, se não completasse a missão, se não enfrentasse seu destino com bravura, ainda assim morreria. covarde e fracassada. Os juízes dos mortos não seriam indulgentes uma segunda vez. Arion trotava de um lado para o outro, sentindo a perturbação dela. — Olá! Hazel forçou-se a falar. — Senhor morte? A figura encapuzada ergueu a cabeça. No mesmo instante, todo o acampamento ganhou vida. Figuras em armaduras romanas emergiram dos alojamentos, da princípia, do arsenal e do refeitório. Mas não eram humanos. Eram sombras. Os fantasmas tagarelas com quem Hazel havia convivido durante décadas nos campos de Asfódelos. O corpo deles não passava de fiapos de vapor negro, mas eles conseguiam sustentar conjuntos de armaduras de escamas, grevas e elmos. Espadas cobertas de gelo tinham sido presas em sua cintura. Pilos e escudos amassados flutuavam em mãos enfumaçadas. As plumas nos elmos dos centuriões se encontravam congeladas e esfarrapadas. A maior parte das sombras estava a pé, mas dois soldados e romperam dos estábulos em uma biga dourada puxada por corcéis negros fantasmagóricos. Quando Arion viu os cavalos, bateu os cascos no solo, indignado. Frank segurou firme o arco. — É, aí está a armadilha. PASTA 44 44 Hazel Os fantasmas entraram em formação e cercaram o cruzamento. Havia cerca de cem ao todo. Não uma legião inteira, porém, mais que uma corte. Alguns carregavam estandartes esfarrapados com o raio da 12ª legião, 5ª corte, a expedição coordenada de Michael Varus, dos anos 1980. Outros carregavam estandartes e insígnias que Hazel não reconhecia, como se tivessem morrido em épocas diferentes, em missões diferentes, talvez nem mesmo do acampamento Júpiter. A maioria empunhava armas de ouro imperial, mais ouro do que toda a 12ª legião possuía. Hazel podia sentir a força combinada de todo aquele ouro zumbindo à sua volta, ainda mais assustador que os estalos da geleira. Ela se perguntou se poderia usar seu poder para controlar as armas, talvez desarmar os fantasmas, mas tinha medo de tentar. O ouro imperial não era apenas um metal precioso, era mortal para semideuses e monstros. Tentar controlar toda aquela quantidade de uma só vez seria como tentar controlar plutônio em um reator. Se ela fracassasse, poderia apagar a geleira Hubbard do mapa e matar seus amigos. — Tânatos! Hazel voltou-se para a figura de manto. — Estamos aqui para resgatá-lo. Se você controla essas sombras, diga-lhes... A voz dela falhou. O capuz do Deus deslizou para trás e o manto caiu quando ele abriu as asas, ficando apenas com uma túnica negra sem mangas presa na cintura. Era o homem mais bonito que Hazel já vira. Sua pele era da cor de teca, escura e reluzente como a antiga mesa que Queen Mary usava em suas sessões de clarividência. Os olhos tinham o mesmo tom dourado do mel que os de Hazel. Ele era esguio e musculoso, com um rosto majestoso e cabelos negros caindo até os ombros. As asas cintilavam com tons de azul, preto e roxo. Hazel lembrou-se de que precisava respirar. Bonito era a palavra certa para Tânatos. não atraente, gato, nem nada assim. Ele era bonito como um anjo, atemporal, perfeito, remoto. — Ah! suspirou ela baixinho. Os pulsos do Deus estavam presos por algemas de gelo com correntes que pareciam mergulhar no chão da geleira. Seus pés estavam descalços com grilhões nos tornozelos e também acorrentados. — É, Copedo, falou Frank. — É um cupido muito sarado, concordou Percy. — Ah, vocês me lisonjeiam, respondeu Tânatos. Sua voz era tão maravilhosa quanto sua aparência, grave e melodiosa. — Sou frequentemente confundido com o Deus do amor. A morte tem mais em comum com o amor do que vocês imaginam. — Mas eu sou a morte. Eu lhes asseguro. Eis eu não questionava. Ela sentia como se fosse feita de cinzas. A qualquer segundo poderia se desintegrar e ser sugada para o aspirador de pó. Duvidava que Tânatos precisasse sequer tocá-la para matá-la. Ele poderia simplesmente mandá-la morrer. Ela tombaria na mesma hora, sua alma obedecendo àquela bela voz e àqueles olhos gentis. — Estamos... Estamos aqui para salvá-lo. Hazel conseguiu dizer. — Onde está Alcioneu? — Salvar-me? Tânatos estreitou os olhos. — Você compreende o que está dizendo, Hazel Levesque? Compreende o que isso significará? Percy deu um passo à frente. — Estamos perdendo tempo. Ele atacou as correntes do Deus com sua espada. O bronze celestial retiniu no gelo, mas contra a corrente prendeu-se às correntes como cola. O gelo começou a subir pela lâmina. Percy puxou freneticamente. Frank correu para ajudá-lo. Juntos conseguiram libertar a espada antes que o gelo alcançasse suas mãos. — Isso não vai funcionar, avisou Tânatos simplesmente. Quanto ao gigante, ele está próximo. Estas sombras não são minhas. São dele. Os olhos de Tânatos examinaram os soldados fantasmas. Eles se mexeram pouco à vontade, como se um vento ártico soprasse em meio às fileiras. — Então, como o libertamos? Perguntou Hazel. Tânatos voltou sua atenção para ela. — Filha de Plutão, descendente de meu mestre. Você, mais que ninguém, não deveria querer que eu estivesse livre. — Acha que não sei disso? Os olhos de Hazel ardiam, mas ela estava cansada de sentir medo. Havia sido uma garotinha assustada setenta anos antes. Perder a mãe porque agira tarde demais. Agora era um soldado de Roma. Não fracassaria de novo. Não decepcionaria seus amigos. ouça a morte. Ela sacou a espada de cavalaria e Arion empinou o desafiador. Não voltei do mundo inferior e viajei milhares de quilômetros para ouvir que é idiotice minha libertá-lo. Se eu tiver que morrer, eu morro. Enfrentarei esse exército inteiro se necessário. Só nos diga como quebrar suas correntes. Tânatos estudou-a por um brevíssimo instante. Ah, interessante. Você compreende que estas sombras já foram semideuses como você. Eles lutaram por Roma. Morreram sem completar suas missões heróicas. Como você, foram enviados para os campos de Asfórdelos. Agora, Gaia lhes prometeu uma segunda vida se lutarem por ela hoje. É claro que se você me libertar e derrotá-los, eles terão que voltar para o mundo inferior, onde deviam estar. mas por traição contra os deuses, enfrentarão a punição eterna. Eles não são tão diferentes de você, rei Zeulevesque. Tem certeza de que quer me libertar e amaldiçoar essas almas por toda a eternidade? Frank cerrou os punhos. Isso não é justo. Você quer ser libertado ou não? Justo, ponderou o deus da morte. Você ficaria impressionado com a frequência com que ouço essa palavra, Frank Zang, e com o quanto ela é vã. É justo que sua vida vá queimar intensa e brevemente? Foi justo quando guiei sua mãe para o mundo inferior? Frank cambaleou como se tivesse levado um soco. Não, falou o deus com tristeza. Não foi justo. E, no entanto, era a hora dela. Não há justiça na morte. Se vocês me libertarem, eu vou cumprir meu dever. Mas, naturalmente, essas sombras tentarão detê-los. Então, se o libertarmos, resumiu Percy, seremos atacados por um bando de caras de vapor negro com espadas de ouro. Certo, como quebramos essas correntes? Thanatos sorriu. Ah, somente o fogo da vida pode derreter as correntes da morte. Sem charadas, por favor, pediu Percy. Frank inspirou abalado. Não é uma charada. Frank, não, disse Hazel com uma voz fraca. Tem que haver outra forma. Uma risada ecoou pela geleira. Uma voz estrondiante disse. Meus amigos, esperei tanto tempo. De pé nos portões do acampamento estava Alcioneu. era ainda maior que o gigante polibortes que eles viram na Califórnia. Tinha a pele metálica dourada, uma armadura de elos de platina e um cajado de ferro do tamanho de um tótem. Suas pernas de dragão, de um tom avermelhado de ferrugem, batiam pesadamente no gelo enquanto ele entrava no acampamento. Pedras preciosas cintilavam no cabelo ruivo trançado. Hazel nunca o vira plenamente formado, mas o conhecia melhor que seus próprios pais. Ela o fizera. Durante meses ela havia extraído ouro e pedras preciosas da terra para criar esse monstro. Conhecia os diamantes que ele usava como coração. Conhecia o petróleo que corria em suas veias no lugar de sangue. Mais do que tudo, ela queria destruí-lo. O gigante aproximou-se sorrindo para ela com seus dentes de prata maciça. — Ah, rei Zeulevesque, disse ele, você me custou caro. Se não fosse você, eu teria me erguido décadas atrás. E este mundo já seria de Gaia. Mas não importa. Ele estendeu as mãos exibindo as fileiras de soldados fantasmagóricos. — Bem-vindo, Percy Jackson. — Oh, bem-vindo, Frank Zang. Eu sou Alcioneu, a ruína de Plutão, o novo mestre da morte. E esta é sua nova legião. Pasta 45 — 45 — Frank, não há justiça na morte. Essas palavras ficaram reverberando na cabeça de Frank. O gigante de ouro não o assustava. O exército de sombras não o assustava. Mas a ideia de libertar Thanatos fazia Frank querer se enroscar em posição fetal. Esse Deus levar a sua mãe. Frank compreendeu o que precisava fazer para quebrar aquelas correntes. Marte o havia advertido. Ele explicara por que amava tanto Emily Zang. Ela sempre punha o dever em primeiro lugar, à frente de tudo mais. Até mesmo da própria vida. Agora era a vez de Frank. A medalha de sacrifício da mãe estava morna em seu bolso. Ele finalmente compreendeu a escolha dela, salvando os companheiros à custa da própria vida. Ele entendeu o que Marte estivera tentando lhe dizer. Dever, sacrifício, eles significam algo. No peito de Frank, um nó apertado de raiva e ressentimento. Um bolo de pesar que ele vinha carregando desde o enterro finalmente começou a se dissolver. Ele compreendeu por que a mãe nunca voltou para casa. Valia a pena morrer por algumas coisas. Hazel, ele tentou manter a voz firme. Aquele embrulho que você está guardando para mim, preciso dele. Hazel olhou-o consternada, montada em Arion, ela parecia uma rainha, linda e poderosa, com os cabelos castanhos caídos sobre os ombros e uma coroa de névoa gelada pairando em torno da cabeça. Frank, não. Tem que haver outra maneira. Por favor, eu... eu sei o que estou fazendo. Thanatos sorriu e ergueu os pulsos algemados. Você tem razão, Frank Zang. É preciso fazer sacrifícios. Ótimo. Se o Deus da Morte aprovava seu plano, Frank tinha bastante certeza de que os resultados não seriam agradáveis. O gigante alcioneu, deu um passo à frente, os pés reptilianos fazendo o chão tremer. de que embrulho está falando, Frank Zang. Trouxe o presente para mim, foi? Nada para você, menino dourado, disse Frank. Só um bocado de dor. O gigante soltou uma gargalhada estrondosa. falo como um filho de Marte. Pena que eu preciso matá-lo. E esse aí? Ora, ora, ora. Quanto esperei para conhecer o famoso Percy Jackson? O gigante sorriu. Seus dentes de prata faziam sua boca parecer uma grade de automóvel. Eu venho seguindo seu progresso, filho de Netuno, contou Alcioneu. Sua luta com Cronos? Ah, muito bem. Gaia odeia você mais que todos os outros, exceto talvez aquele pretencioso Jason Grace. Eu lamento não poder matar você imediatamente, mas meu irmão Polibotis quer mantê-lo como bichinho de estimação. Ele acha que vai ser divertido quando destruir Netuno, ter um filho favorito do Deus em uma coleira. Depois disso, claro, Gaia, tem planos para você. É, estou lisonjeado. Percy ergueu contra a corrente. Mas, na verdade, eu sou o filho de Poseidon. Sou do acampamento meio-sangue. Os fantasmas se agitaram. Alguns sacaram espadas e ergueram escudos. Alcioneu levantou a mão, gesticulando para que esperassem. grego, romano, não importa, continuou o gigante tranquilamente. Vamos pisotear os dois acampamentos. Sabe, os titãs não pensaram grande o bastante. Eles planejaram destruir os deuses no lar novo deles, na América. Nós, gigantes, somos mais espertos. Para matar uma erva daninha, é preciso arrancar suas raízes. Agora mesmo, enquanto minhas forças destroem seu acampamentozinho romano, meu irmão Porfírio está se preparando para a verdadeira batalha nas terras antigas. Vamos destruir os deuses em sua origem. Os fantasmas bateram na espada nos escudos. O som ecoou pelas montanhas. Na origem? Perguntou Frank. Você se refere à Grécia? Alcioneu soltou uma risadinha. Não precisa se preocupar com isso, filho de Marte. Você não vai viver o bastante para ver nossa vitória definitiva. Eu vou substituir Plutão como senhor do mundo inferior. A morte já está sob minha custódia. Com Hazel Levesque a meu serviço, terei todas as riquezas da terra também. Hazel segurou sua espada com mais força. Eu não presto serviço. Ah, mas você me deu a vida, falou Alcioneu. Sim, tínhamos esperança de despertar Gaia durante a Segunda Guerra Mundial. Teria sido glorioso, mas sinceramente, o mundo agora está quase tão ruim quanto antes. Logo, sua civilização será extinta. as portas da morte ficarão abertas. Aqueles que nos servem jamais perecerão. Vivos ou mortos, vocês três irão se juntar a meu exército. Percy sacudiu a cabeça. Muito pouco provável, menino dourado. Você já era. Espere! Hazel incitou seu cavalo na direção do gigante. Eu ergui esse monstro da terra. Eu sou a filha de Plutão. Cabe a mim matá-lo. Oh, pequena Hazel, Alcioneu plantou o cajado no gelo. Seu cabelo brilhava com milhões de dólares em pedras preciosas. Tem certeza de que não vai se juntar a nós por vontade própria? Você poderia ser bastante preciosa para nós. Por que morrer de novo? Os olhos de Hazel cintilaram de raiva. Ela se virou para Frank e tirou do casaco um pedaço de madeira embrulhado. Tem certeza? Sim, respondeu ele. Hazel apertou os lábios. Você é meu melhor amigo também, Frank. Eu devia ter falado isso. Ela jogou o graveto para ele. Faça o que tem que fazer. E, Percy, você pode protegê-lo? Percy olhou para as fileiras de romanos fantasmagóricos. Contra um pequeno exército? Claro, sem problema. Então, o menino dourado é meu, declarou Hazel, e partiu para cima do gigante. Pasta 46 Frank Frank desembrulhou o pedaço de lenha e ajoelhou-se aos pés de Thanatos. Sabia que Percy estava perto dele, brandindo a espada e gritando desafiador enquanto os fantasmas se aproximavam. Ouviu o gigante gritar e Arion relinchar furioso, mas não se atrevia a olhar. Com as mãos trêmulas, Frank segurou seu pedaço de lenha junto às correntes que prendiam a perna direita do deus da morte. Ele pensou em chamas e instantaneamente a madeira pegou fogo. Um calor horrível se espalhou por seu corpo. O metal gélido começou a derreter, a chama tão intensa que era mais ofuscante que o gelo. — Bom, disse Thanatos. — Muito bom, Frank Zang. Frank tinha ouvido falar de pessoas que viam ar diante dos olhos, mas agora ele vivenciava aquilo literalmente. Viu a mãe no dia em que ela partiu para o Afeganistão. Ela sorriu e o abraçou. Frank tentou inalar seu aroma de jasmin para nunca esquecê-lo. — Sempre terei orgulho de você, Frank, disse ela. Um dia você vai viajar ainda mais longe que eu. Você fechará o círculo para nossa família. Daqui a anos nossos contar histórias do herói Frank Zeng, seu tatatata. Ela o cutucou na barriga como nos velhos tempos. Seria a última vez que Frank sorriria em meses. Ele se viu no banco do posto na passagem do alce, observando as estrelas e a aurora boreal, enquanto Hazel roncava suavemente a seu lado, e Percy dizia, Frank, você é um líder, precisamos de você. Viu Percy desaparecendo no musquegue e Hazel mergulhando atrás dele. Frank lembrou-se do quanto se sentira só enquanto segurava o arco, o quanto se sentira totalmente impotente. Ele havia implorado aos deuses do Olimpo, até mesmo a Marte, que ajudassem seus amigos, mas sabia que estavam além do alcance dos deuses. Com um estrépito, a primeira corrente se quebrou. rapidamente Frank enfiou o pedaço de madeira na corrente que prendia a outra perna do deus da morte. Ele arriscou uma olhada para trás. Percy lutava como um furacão. Na verdade, ele era um furacão. Um ciclone em miniatura feito de água e vapor gelado rodopiava à sua volta enquanto ele avançava por entre os inimigos, afastando fantasmas romanos, desviando flechas e lanças. Desde quando ele tinha aquele poder? Percy atravessou as linhas inimigas e, embora parecesse que ele deixava Frank indefeso, o inimigo estava completamente concentrado nele. Frank não sabia porquê e, então, viu o objetivo de Percy. Um dos fantasmas negros vaporosos usava a capa de pele de leão de um porta estandarte e segurava um bastão com uma águia dourada que tinha pingentes de gelo pendendo das asas. O estandarte da legião Frank viu Percy abrir caminho através de uma linha de legionários dispersando os escudos com seu ciclone pessoal. Ele derrubou o porta estandarte e agarrou a águia. — Vocês a querem de volta? gritou para os fantasmas. — Então venham pegá-la! Ele os atraiu para longe e Frank não pôde deixar de admirar a estratégia ousada. Por mais que aquelas sombras quisessem manter Tânatos acorrentado, elas eram espíritos romanos. Suas mentes eram confusas, na melhor das hipóteses, como os fantasmas que Frank vira nos campos de Asfódelos, mas uma coisa eles lembravam com clareza. Deviam proteger sua águia. No entanto, Percy não poderia enfrentar tantos inimigos para sempre. Sustentar uma tempestade como aquela devia ser difícil. Apesar do frio, o rosto dele já estava porejado de suor. Frank procurou Hazel. Não conseguia ver a amiga nem o gigante. — Cuidado com o seu fogo, garoto, advertiu a morte. — Você não pode desperdiçar. Frank praguejou. Ficara tão distraído que não percebera que a segunda corrente já derreteira. Ele levou o fogo para algema na mão direita do deus. O pedaço de madeira já havia se reduzido quase à metade. Frank começou a tremer. Mais imagens atravessaram sua mente. Ele viu Marte sentado à beira da cama de sua avó, olhando para Frank com aqueles olhos de explosões nuclear. — Você é a arma secreta de Juno. — Já entendeu qual é seu dom? — Ouviu a mãe dizer. — Você pode ser qualquer coisa. Então viu o rosto severo da avó, a pele fina como papel de arroz, o cabelo branco espalhado pelo travesseiro. — Sim, Faizang, sua mãe não estava simplesmente elevando sua autoestima. Ela estava lhe dizendo a verdade literal. Frank pensou no urso cinzento que a mãe havia interceptado na margem do bosque. Pensou na grande ave negra voando acima das chamas na mansão da família. A terceira corrente se rompeu. Frank pressionou a madeira contra a última algema. Seu corpo tinha sido dominado pela dor. Borrões amarelos dançavam diante de seus olhos. Ele viu Percy no fim da Via Principalis resistindo ao exército de fantasmas. Ele havia virado a big e destruído vários edifícios, mas sempre que derrubavam uma onda de atacantes em seu furacão, os fantasmas simplesmente se levantavam e voltavam a atacar. Sempre que Percy abatia um deles com a espada, o fantasma se reconstituía imediatamente. Percy havia recuado quase o máximo possível. Atrás dele estava o portão lateral do acampamento e, uns sete metros depois, ficava à borda da geladeira. Quanto a Hazel, ela e Alcioneu dos alojamentos durante sua luta, agora se confrontavam nos destroços no portão principal. Arion praticava um jogo perigoso de pega-pega, dando voltas no gigante que os atacava com seu cajado e, assim, acabava derrubando paredes e abrindo imensas fendas no gelo. Somente a velocidade de Arion os mantinha vivos. Finalmente, a última corrente do deus da morte se quebrou. Com um grito desesperado, Frank cravou seu pedaço de lenha em um monte de neve e extinguiu a chama. Sua dor passou. Ele ainda estava vivo, mas quando tirou o pedaço de madeira viu que não passava de um toco menor que uma barrinha de caramelo. Thanatos ergueu os braços. Livre, declarou ele com satisfação. Ótimo, Frank piscou para se livrar dos pontos em sua visão. Agora faça algo. Thanatos lhe dirigiu um sorriso calmo. Fazer algo? Claro, eu vou assistir. Aqueles que morrerem nesta batalha permanecerão mortos. Obrigado, murmurou Frank, deslizando o pedacinho de lenha para dentro do casaco. Muito útil. não há de quer, disse Thanatos afável. Percy, gritou Frank, eles agora podem morrer. Percy assentiu, compreendendo, mas parecia exausto. Seu furacão ia desacelerando, seus golpes iam ficando mais lentos. Todo exército fantasmagórico o havia cercado, forçando-o gradualmente na direção da borda da geleira. Frank puxou o arco para ajudar, mas então o largou. Flechas normais de uma loja de caça em Seward não iam adiantar nada. Frank teria que usar seu dom. Ele pensou que finalmente compreendia seus poderes. Enquanto via o pedaço de lenha queimando, sentia o cheiro da fumaça acre de sua própria vida. Algo o fizera se sentir estranhamente confiante. É justo que sua vida queime tão intensa e brevemente? O Deus da morte lhe perguntara. Nada é justo, falou Frank para si mesmo. Se vou queimar, que seja então intensamente. Ele deu um passo na direção de Percy. Então do outro lado do acampamento, Hazel deu um grito de dor. Arion berrou quando o gigante acertou um golpe. Seu cajado mandou cavalo e menina pelo gelo batendo nos baluartes. Hazel! Frank lançou um olhar para Percy desejando ter sua lança. Se pudesse convocar cinzento, mas não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Vá ajudá-la! gritou Percy, segurando a águia dourada no alto. Eu seguro esses caras! Percy não os seguraria. Frank sabia disso. O filho de Poseidon estava prestes a ser dominado, mas Frank correu para ajudar Hazel. Ela estava parcialmente enterrada em um monte de tijolos de gelo caídos. Arion erguia-se acima dela, tentando protegê-la, empinando e escoiciando o gigante com os cascos dianteiros. O gigante ria. — Olá, poneizinho! Você quer brincar? Quer? Alcioneu ergueu o cajado gélido. Frank estava longe demais para ajudar, mas se imaginou disparando à frente, seus pés deixando o solo. Ser qualquer coisa. Ele se lembrou das águias de cabeça branca que os três tinham visto na viagem de trem. Seu corpo ficou menor e mais leve. Seus braços estenderam-se em asas e sua visão tornou-se mil vezes mais aguçada. Ele voou muito alto e então mergulhou estendendo as garras afiadas como lâminas arranhando os olhos do gigante. Alcioneu berrou de dor. Cambaleou para trás enquanto Frank pousava diante de Hazel e voltava à sua forma normal. Frank ela ofitava perplexa com uma cobertura de neve caindo de sua cabeça. O que como foi que tolo gritou Alcioneu. Seu rosto havia sido cortado e de seus olhos escorria petróleo negro em vez de sangue mas os ferimentos já começavam a cicatrizar. Eu sou imortal em minha terra Frank Zang e graças a sua amiga Hazel minha terra é o Alasca você não pode me matar aqui. veremos desafiou Frank o poder corria por seus braços e pernas Hazel volte para cima de seu cavalo o gigante atacou e Frank correu a seu encontro ele se lembrou do urso que encontrara pessoalmente quando menino enquanto corria seu corpo ficou mais pesado mais denso cheio de músculos Frank se bateu com o gigante como um urso cinzento adulto quinhentos quilos de pura força ainda era pequeno em comparação com o gigante mas o impacto foi tamanho que Alcioneu caiu em uma torre de gelo que desabou em cima dele Frank correu até a cabeça do gigante um golpe de sua parte era como um lutador peso pesado usando uma motosserra Frank bateu várias vezes no rosto do gigante até as feições metálicas começarem a amassar gemeu o gigante em um estupor Frank voltou a sua forma normal ainda estava com sua mochila ele pegou a corda que comprar em Seward fez um nó rapidamente e o prendeu no pé escamuzo de dragão do gigante Hazel aqui Frank jogou para ela outra extremidade da corda tenho uma ideia mas vamos precisar matar você murmurou Alcioneu Frank correu até a cabeça do gigante e pegou o objeto pesado mais próximo um escudo da legião e o bateu com força no nariz do gigante gemeu o gigante Frank olhou para Hazel até onde Arion pode puxar este cara Hazel ficou olhando para ele você você era uma ave depois um urso e depois eu explico interrompeu Frank precisamos arrastar esse cara para o continente o mais rápido e mais longe possível mas e Percy lembrou Hazel Frank praguejou como podia ter esquecido no outro lado das ruínas do acampamento ele viu Percy de costas e de costas para a borda do precipício seu furacão havia desaparecido ele segurava contra a corrente em uma das mãos e a águia de ouro da legião na outra o exército inteiro de sombras avançava com as armas erguidas Percy gritou Frank Percy olhou para ele viu o gigante caído e pareceu entender o que estava acontecendo gritou algo que se perdeu no vento provavelmente vão então cravou contra a corrente no gelo a seus pés a geleira inteira estremeceu fantasmas caíram de joelho atrás de Percy uma onda se ergueu da baía uma parede de águas cinzentas ainda mais alta que a geleira a água jorrava das fendas e fissuras no gelo quando a onda quebrou a metade posterior do acampamento se desintegrou a borda inteira da geleira se soltou despencando no vazio levando edifícios fantasmas e Percy Jackson pasta 47 47 Frank Frank ficou tão perplexo que Hazel precisou gritar seu nome uma dúzia de vezes até ele se dar conta de que Alcioneu se levantava outra vez ele bateu o escudo no nariz do gigante até Alcioneu começar a roncar enquanto isso a geleira continuava se desintegrando a borda se aproximando cada vez mais Thanatos planou na direção deles com suas asas negras e a expressão serena ah sim disse ele com satisfação lá se vão algumas almas afogando-se afogando-se é melhor se apressarem meus amigos ou virão se afogar também mas Percy Frank mal conseguia falar o nome do amigo ele está cedo demais para dizer quanto a este aí Thanatos olhou para Alcioneu com desprazer vocês nunca irão matá-lo aqui sabem o que fazer Frank assentiu entorpecido acho que sim então nosso assunto está terminado Frank e Hazel trocaram olhares nervosos Hazel hesitou quer dizer que você não você não vai reivindicar sua vida perguntou Thanatos bem vamos ver ele tirou um iPad preto do nada o deus da morte bateu na tela algumas vezes e tudo o que Frank conseguia pensar era por favor que não haja um aplicativo para ceifar almas eu não vejo você na lista informou Thanatos Plutão me dá ordens específicas para almas fugidas sabe por alguma razão ele não emitiu um mandado para a sua talvez ele sinta que sua vida ainda não está terminada ou pode ter sido um descuido se você quiser que eu ligue e pergunte não gritou Hazel está tudo bem tem certeza perguntou o deus da morte solícito eu tenho videoconferência habilitada o endereço de skype dele está aqui em algum lugar de verdade não parecia que milhares de toneladas de preocupação tinham acabado de ser tirados dos ombros de Hazel obrigada gemeu Alcioneu Frank acertou lhe a cabeça outra vez o deus da morte ergueu os olhos quanto a você Frank Zhang também não é sua hora você ainda tem um pouco de combustível para queimar mas não creio que eu esteja fazendo um favor a nenhum dos dois vamos nos encontrar novamente em circunstâncias menos agradáveis o precipício continuava desmoronando a borda agora a seis metros de distância Arion relinchou impaciente Frank sabia que eles tinham que partir mas precisava fazer mais uma pergunta e quanto as portas da morte falou onde elas ficam como podemos fechá-las ah sim uma expressão irritada passou rapidamente pelo rosto de Thanatos as portas de mim fechá-las seria bom mas eu receio que isso esteja além de meu poder como vocês fariam isso não tenho a menor ideia não posso lhes dizer exatamente onde ficam a localização não é bem não é inteiramente um lugar físico elas devem ser localizadas por meio de uma busca posso lhes dizer para começarem a procura em Roma a Roma original vocês precisarão de um guia especial somente um tipo de semideus pode ler os sinais que os levarão às portas de mim rachaduras surgiram no gelo aos pés deles Hazel dava tapinhas no pescoço de Arion para impedi-lo de sair em disparada e quanto a meu irmão perguntou ela Nico está vivo Tânatos lhe dirigiu um olhar estranho possivelmente de pena embora essa não parecesse uma emoção que o Deus da morte compreenderia você encontrará a resposta em Roma e agora eu preciso voar para o sul para seu acampamento Júpiter tenho a sensação de que haverá muitas almas a ceifar muito em breve adeus semideuses até a próxima Tânatos dissipou-se em fumaça negra as rachaduras alargaram-se no gelo aos pés de Frank depressa disse ele a Hazel precisamos levar Alcioneu uns 15 quilômetros para o norte ele subiu no peito do gigante e Arion partiu correndo pelo gelo arrastando Alcioneu como o trenó mais feio do mundo foi uma viagem curta Arion cavalgou pela geleira como se fosse uma rodovia zunindo pelo gelo saltando fendas e deslizando por encostas que teriam feito os olhos de qualquer atleta de snowboard se iluminarem Frank não precisou nocautear Alcioneu muitas vezes pois a cabeça do gigante quicava e batia no gelo o tempo todo enquanto corriam o menino dourado semiconsciente murmurava uma melodia que parecia jingle bells O próprio Frank sentia-se bastante atordoado ele havia acabado de se transformar em uma águia e um urso ainda podia sentir a energia fluida percorrendo seu corpo em ondas como se estivesse em um estado intermediário entre o sólido e o líquido não é só isso Hazel e ele haviam libertado o deus da morte e ambos sobreviveram e Percy Frank engoliu o medo Percy despencara pela borda da geleira para salvá-los O filho de Netuno irá afogar Não Frank se recusava a acreditar que Percy estava morto Eles não tinham percorrido aquele caminho todo só para perder o amigo Frank o encontraria mas primeiro tinham que cuidar de Alcioneu Ele visualizou o mapa que estudara no trem de Anchorage Sabia mais ou menos aonde estavam indo mas não havia placas ou pontos de referência na geleira Ele simplesmente precisaria chutar Finalmente Alion passou rápido entre duas montanhas e chegou a um vale de gelo e pedras que mais parecia uma tigela imensa de leite congelado com Nescau Baus A pele dourada do gigante empalidecia como se estivesse se transformando em bronze Frank sentiu uma vibração sutil no próprio corpo como se alguém pressionasse seu externo Ele sabia que havia entrado em território amigo território natal Aqui gritou Frank Arion deu uma guinada de lado Hazel cortou a corda e Alcioneu passou derrapando Frank saltou logo antes de o gigante se chocar violentamente contra um pedregulho Imediatamente Alcioneu se levantou de um pulo O que? Onde? Quem? Seu nariz estava torcido com um formato estranho Seus ferimentos haviam sido curados embora a pele dourada tivesse perdido parte do brilho Ele olhou a sua volta procurando o cajado de ferro que continuava lá na geleira Hubbard Então desistiu e despedaçou o pedregulho mais próximo com um soco Vocês ousam me levar para um passeio de trenó? Ele se retezou e farejou o ar Esse cheiro de almas mortas Thanatos está livre Ah Não importa Gaia ainda tem o controle das portas da morte Agora por que me trouxe aqui filho de Marte? Para matá-lo respondeu Frank Próxima pergunta? Os olhos do gigante se estreitaram Eu nunca conheci um filho de Marte que pudesse mudar de forma Mas isso não significa que você pode me derrotar Acha que seu pai aquele soldado idiota lhe deu força para me enfrentar sozinho? Hazel sacou a espada Que tal acompanhado? O gigante rugiu e atacou Hazel mas Arion afastou-se com agilidade Hazel desferiu um golpe com a espata na panturrilha do gigante Petróleo negro esguichou do corte Alcioneu cambaleou Vocês não podem me matar com ou sem tônatos Hazel fez um gesto com a mão livre como se agarrasse o ar Uma força invisível puxou o cabelo encrustado de joias do gigante para trás Hazel avançou e acertou a outra perna afastando-se rapidamente antes que ele pudesse recuperar o equilíbrio Parem com isso gritou Alcioneu Aqui é o Alasca Eu sou imortal em minha terra Na verdade disse Frank tenho uma notícia ruim para você Sabe herdei de meu pai mais do que força O gigante rosnou Do que está falando seu fedelho da guerra Tática respondeu Frank Esse é o dom que Marte me deu Uma batalha pode ser vencida antes mesmo de começar se você escolher o terreno certo Ele apontou para trás por cima do ombro Cruzamos a fronteira algumas centenas de metros atrás Você não está mais no Alasca Não está sentindo Al Se quer voltar para o Alasca precisa passar por mim Lentamente a compreensão surgiu nos olhos do gigante Ele olhou incrédulo para suas pernas feridas Petróleo ainda jorrava de suas panturrilhas deixando o gelo negro Impossível berrou o gigante Eu vou Eu vou Ah Ele se lançou contra Frank determinado a alcançar a fronteira internacional Por uma fração de segundo Frank duvidou do próprio plano Se não pudesse usar seu dom novamente se ficasse paralisado morreria mas então se lembrou das instruções de sua avó Ajuda se você conhecer bem a criatura Confere Também ajuda se você estiver em uma situação de vida ou morte como em um combate Confere Confere O gigante continuava se aproximando 20 metros 10 metros Frank chamou Hazel nervosa Frank manteve-se firme Está tudo bem Logo antes de Alcioneu acertá-lo Frank mudou Ele sempre se sentira grande e desajeitado demais Agora aproveitou esse sentimento Seu corpo cresceu para um tamanho imenso Sua pele engrossou Seus braços se tornaram pernas dianteiras robustas Em sua boca cresceram presas e o nariz se alongou Ele se transformou no animal que mais conhecia aquele ao qual ele dera cuidado comida banho e até mesmo indigestão no acampamento Júpiter Alcioneu se chocou contra um elefante adulto de 10 toneladas O gigante cambaleou para um lado gritou de frustração e se jogou contra Frank outra vez mas era de uma categoria de peso completamente inferior Frank deu uma cabeçada com tanta força que Alcioneu voou para trás e aterrissou esparramado no gelo Vocês não podem me matar grunhiu Alcioneu Vocês não podem Frank voltou a sua forma normal andou até o gigante cujos ferimentos oleosos fumegavam as pedras preciosas caíam de seu cabelo e chiavam na neve a pele dourada começou a se desfazer soltando pedaços Hazel desmontou e parou ao lado de Frank com a espata em punho Posso? Frank assentiu ele olhou nos olhos fervilhantes do gigante Eis uma dica Alcioneu da próxima vez que escolher montar seu lar no maior estado não monte sua base na parte que tem pouco mais de quinze quilômetros de largura bem-vindo ao Canadá idiota a espata de Hazel desceu no pescoço do gigante Alcioneu dissolveu-se em um amontoado de pedras muito caras por alguns instantes Hazel e Frank ficaram ali parados observando os restos do gigante se derreterem no gelo Frank apanhou sua corda um elefante perguntou Hazel Frank coçou o pescoço é pareceu uma boa ideia ele não conseguia entender a expressão dela temia finalmente ter feito algo tão esquisito que ela nunca mais iria querer ficar perto dele Frank Zeng grandalhão desastrado filho de Marte paquiderme por meio período então ela o beijou um beijo de verdade na boca muito melhor que o tipo que ela dera em Percy no avião você é incrível disse ela e um elefante muito bonito Frank se sentiu tão quente que pensou que suas botas fossem derreter o gelo e afundar antes que pudesse dizer qualquer coisa uma voz ecoou pelo vale vocês não venceram Frank olhou para o alto sombras se moviam pela montanha mais próxima formando o rosto de uma mulher adormecida vocês nunca voltarão para casa a tempo zombou a voz de Gaia nesse exato momento Tânatos está presenciando a morte do acampamento Júpiter a destruição final de seus amigos romanos a montanha rugiu como se toda a terra gargalhasse as sombras desapareceram Hazel e Frank se entreolharam nenhum dos dois falou nada montaram em Arion e correram de volta à baía da geleira pasta 48 48 Frank Percy estava esperando por eles parecia bravo de pé na borda da geleira ele estava apoiado no bastão com a águia dourada olhando para a ruína que havia provocado alguns quilômetros quadrados de mar recém-aberto pontilhado com icebergs e destroços do acampamento arruinado os únicos restos na geleira eram os portões principais que estavam tombados de lado e um estandarte azul esfarrapado caído em cima de um monte de tijolos de gelo quando Hazel e Frank correram até ele Percy disse oi como se os três estivessem se encontrando para o almoço ou algo do tipo você está vivo maravilhou-se Frank Percy franziu a testa a queda aquilo não foi nada eu caí de uma altura duas vezes maior no arco de St. Louis você fez o que perguntou Hazel deixa pra lá o importante é que não me afoguei então a profecia estava incompleta Hazel sorriu provavelmente dizia algo como o filho de Netuno vai afogar um monte de fantasmas Percy deu de ombros ainda olhava para Frank com um ar ofendido temos algumas contas a acertar Zang você pode se transformar em águia e em urso e em elefante completou Hazel com orgulho elefante Percy sacudiu a cabeça incrédulo é esse o dom de sua família você pode mudar de forma Frank arrastou os pés sim Periclimeno meu antepassado o Argonauta ele podia fazer isso transmitiu essa habilidade às gerações seguintes e ele recebeu esse dom de Poseidon falou Percy isso é muito injusto eu não posso me transformar em animais Frank o encarou injusto você pode respirar debaixo d'água explodir geleiras e convocar furacões e é injusto que eu possa ser um elefante Percy ponderou ok acho que você tem razão mas da próxima vez que eu disser que você é um animal cale a boca disse Frank por favor Percy abriu um sorriso se vocês já terminaram intrometeu-se Hazel precisamos ir o acampamento Júpiter está sendo atacado essa águia de ouro pode ajudá-los Percy assentiu mas antes uma coisa Hazel tem mais ou menos uma tonelada de armas e armaduras de ouro imperial no fundo da baía agora além de uma biga muito bacana aposto que isso tudo pode ser bem útil demorou muito tempo tempo demais mas eles sabiam que aquelas armas poderiam representar a diferença entre a vitória e a derrota se as levassem de volta ao acampamento a tempo Hazel usou suas habilidades para fazer levitar alguns itens do fundo do mar Percy mergulhou e trouxe outros inclusive Frank ajudou transformando-se em foca o que foi até legal embora Percy alegasse que ele tinha bafo de peixe para erguer a biga foi necessário o esforço dos três mas eles finalmente conseguiram arrastar tudo para uma praia de areia negra perto da base da geleira não conseguiram colocar tudo na biga mas usar uma corda de Frank para amarrar a maior parte das armas de ouro e as melhores peças de armadura parece o trenó do papai noel comentou Frank será que ariam consegue puxar isso tudo ariam ofendeu-se hazel disse percy com certeza eu vou lavar a boca de seu cavalo com sabão ele diz que sim pode puxar mas que precisa de comida hazel pegou uma velha adaga romana um púdio estava amassado e cego então não seria de muita ajuda em uma luta mas parecia ouro imperial maciço aí está ariam ofereceu ela combustível de alto desempenho o cavalo apanhou a adaga com os dentes e mastigou como se fosse uma maçã Frank fez um juramento silencioso de nunca deixar a mão perto da boca daquele cavalo eu não estou duvidando da força de ariam falou ele com cuidado mas será que a biga vai aguentar a última esta tem rodas e eixo de ouro imperial observou percy deve aguentar se não disse hazel esta vai ser uma viagem curta mas estamos sem tempo vamos Frank e percy subiram na biga hazel montou ariam arre gritou ela o estrondo sônico do cavalo ecoou pela baía eles dispararam para o sul avalanches rolando montanhas abaixo conforme eles passavam pasta 49 49 percy 4 horas foi o que o cavalo mais rápido do planeta levou para ir do alasca a baía de são francisco seguindo direto por cima da água ao longo da costa noroeste foi também o tempo que levou para que a memória de percy retornasse por completo o processo havia começado em portland quando ele beber o sangue de górgona mas seu passado ainda havia permanecido enlouquecedoramente difuso agora quando voltavam para o território dos deuses olimpianos percy lembrou-se de tudo a guerra com cronos seu aniversário de 16 anos no acampamento meio sangue seu instrutor o centauro quiron seu melhor amigo grouver o irmão tyson e principalmente anabete dois meses ótimos de namoro e então bum ele for abduzido pela alienígena conhecida como era ou juno tanto faz oito meses de sua vida roubados da próxima vez que percy visse a rainha do olimpo ele decididamente ia lhe dar um pescotapa divino seus amigos e sua família deviam estar enlouquecidos se o acampamento júpiter encontrava-se em situação tão ruim ele só podia imaginar o que o acampamento meio sangue devia estar enfrentando sem ele pior ainda salvar os dois acampamentos seria apenas o começo segundo Alcioneu a guerra verdadeira aconteceria longe dali na terra natal dos deuses os gigantes pretendiam atacar o monte olimpo original e destruir os deuses para sempre percy sabia que os gigantes só podiam morrer se deuses e semideuses os enfrentassem juntos nico tinha lhe revelado esse detalhe anabete havia mencionado isso também em agosto quando especulara que os gigantes deveriam ser parte da nova grande profecia o que os romanos chamavam de profecia do sete esse era o lado negativo de namorar a garota mais inteligente do acampamento você aprendia coisas ele compreendeu o plano de Juno unir os semideuses romanos e gregos para criar uma equipe de elite de heróis e então de alguma forma convencer os deuses a lutar do lado deles mas primeiro eles precisavam salvar o acampamento Júpiter a paisagem da costa começou a parecer familiar eles passaram pelo farol de mendocino pouco depois o monte tan e o cabo marim surgiram na neblina a rion passou direto por baixo da ponte golden gate entrando na baía de são francisco atravessaram Berkeley até Ocklerham Hills quando chegaram ao topo da colina acima do túnel Caldecott Arion estremeceu como um carro quebrado e parou o peito arfando Hazel acariciou amorosamente a lateral do corpo dele você foi ótimo Arion o cavalo estava cansado demais até mesmo para xingar é claro que fui ótimo o que você esperava Percy e Frank saltaram da biga Percy queria que aquilo tivesse assentos confortáveis e refeições de bordo suas pernas estavam molengas as articulações tinham ficado tão rígidas que ele mal conseguia andar se entrasse em uma luta assim o inimigo o chamaria de velho Jackson Frank não parecia muito melhor ele subiu mancando até o topo da colina e olhou o acampamento abaixo gente vocês precisam ver isto quando Percy e Hazel juntaram-se a ele Percy sentiu o coração apertar a batalha já havia começado e não estava indo bem a décima segunda legião estava disposta no campo de Marte tentando proteger a cidade balistas disparavam contra as fileiras de gegenes o elefante Aníbal jogava monstros para a direita e para a esquerda mas os defensores estavam em grande desvantagem numérica no Pegasus Cipião Reina voava em torno do gigante Polibots tentando mantê-lo ocupado os lares haviam formado fileiras roxas tremeluzentes para enfrentar uma multidão de sombras negras e vaporosas vestidas em armaduras antigas semideuses veteranos da cidade haviam se juntado à batalha e empurravam sua parede de escudos contra um ataque de centauros selvagens águias gigantes voavam acima do campo de batalha travando um combate aéreo com duas senhoras de cabelos de cobras vestidas com coletes verdes do Bergen Mart Esteno e Euryale a legião propriamente dita enfrentava a força principal do ataque mas estavam saindo de formação cada coorte era uma ilha em um mar de inimigos a torre de sítio dos cíclopes disparava balas verdes de canhão que brilhavam e abriam crateras no fórum reduzindo casas a ruínas enquanto Percy olhava uma bala atingiu o senado e parte do domo desabou chegamos tarde demais disse Hazel não respondeu Percy eles ainda estão lutando podemos conseguir onde está a lupa perguntou Frank em tom de desespero ela e os lobos deviam estar aqui Percy pensou no tempo que passara com a deusa luba ele passara a respeitar seus ensinamentos mas também aprendera que os lobos tinham limites eles não eram soldados da linha de frente só atacavam quando tinham grande vantagem numérica e em geral ao abrigo da escuridão além disso a primeira regra de lupa era a autossuficiência ela ajudaria seus filhos até onde pudesse ela os treinaria a lutar mas no fim eles eram predadores ou presa os romanos tinham que lutar por conta própria tinham que provar seu valor ou morrer assim era lupa ela fez o que pôde falou Percy retardou os inimigos enquanto eles vinham para o sul agora é conosco temos que levar a águia de ouro e estas armas para a legião mas Arion está sem gás contestou Hazel não podemos arrastar isso sozinhos talvez não seja preciso respondeu Percy ele passou o olhar pelas colinas se Tyson receber a mensagem de seu sonho em Vancouver talvez houvesse ajuda por perto ele assoviou o mais alto que pôde um bom assovio suficiente para chamar um táxi em Nova York e que teria sido ouvido da Times Square ao Central Park sombras se agitaram nas árvores uma imensa forma negra surgiu saltando do nada um mastim do tamanho de um SUV com um cíclope e uma árpia nas costas cão infernal Frank recuou aos tropeços está tudo bem Percy sorriu eles são amigos irmão Tyson desmontou e correu até Percy o menino tentou se preparar mas não adiantou Tyson se atirou sobre ele e lhe deu um abraço sufocante por alguns segundos Percy só conseguia ver pontos negros e muita flanela então Tyson o soltou e riu encantado examinando Percy com aquele imenso olho castanho de bebê você não está morto disse ele eu gosto que você não esteja morto ela voou para o chão e começou a arrumar as penas ela encontrou um cachorro anunciou a árpia um cachorro grande e um cíclope ela estava enrubecendo antes que Percy pudesse chegar a uma conclusão o mastim negro saltou sobre ele derrubando-o e latindo tão alto que até Arion recuou ei senhora O'Leary falou Percy é eu também amo você garota boa menina Hazel deu um gritinho você tem um cão infernal chamado senhora O'Leary é uma longa história Percy conseguiu se levantar e enxugar a baba do cachorro pode perguntar a seu irmão sua voz vacilou quando ele viu a expressão de Hazel Percy quase havia esquecido que Nico de Ângelo estava desaparecido Hazel lhe contaram o que Thanatos dissera sobre a busca pelas portas da morte em Roma e Percy estava ansioso por suas próprias razões para encontrar Nico para torcer o pescoço do garoto por fingir que não o conhecia quando Percy chegou ao acampamento ainda assim ele era irmão de Hazel e encontrá-lo era assunto para outro momento desculpe disse Percy mas sim este é meu cachorro a senhora O'Leary Tyson estes são meus amigos Frank e Hazel Percy voltou-se para ela que contava todas as barbas em uma de suas penas você está bem perguntou ele e estávamos preocupados ela não é forte respondeu ela cíclopes são fortes Tyson encontrou ela Tyson cuidou de ela Percy ergueu as sobrancelhas ela estava enrubecendo Tyson disse ele seu grande conquistador Tyson ficou da mesma cor que a plumagem de ela não ele se abaixou e sussurrou nervoso alto bastante para que todos os outros ouvissem ela é bonita Frank deu um tapa na própria cabeça como se temesse que seu cérebro tivesse entrado em curto circuito enfim tem uma batalha acontecendo certo concordou Percy Tyson onde está Annabeth tem mais ajuda vindo Tyson fez beicinho seu grande olho castanho ficou enevoado o navio grande não está pronto Léo diz amanhã talvez dois dias então eles virão não temos dois minutos disse Percy ok o plano é o seguinte ele indicou o mais rápido possível quem eram os bonzinhos e os malvados no campo de batalha Tyson ficou alarmado ao saber que os cíclopes e os centauros maus estavam no exército do gigante eu tenho que acertar homens pôneis basta afugentá-los garantiu Percy Percy Frank olhou para Tyson com temor eu só não quero que nosso amigo aqui se machuque Tyson sabe lutar Percy sorriu se ele sabe lutar Frank você está olhando para o general Tyson do exército do cíclopes e por falar nisso Tyson Frank é descendente de Poseidon irmão Tyson esmagou Frank em um abraço Percy reprimiu uma risada na verdade ele está mais para um tatatata ah deixa pra lá sim ele é seu irmão obrigado murmurou Frank com a boca cheia de flamela mas se a legião confundir Tyson com um inimigo já sei Hazel correu para Biga e pegou o maior capacete romano que conseguiu encontrar e um velho estandarte bordado com SPQR ela os entregou a Tyson ponha isto grandão então nossos amigos saberão que você é do nosso time eba comemorou Tyson eu sou do seu time o elmo era ridiculamente pequeno e ele vestiu a bandeira como uma capa só que ao contrário como um babador SPQR serve disse Percy ela fique aqui fique em segurança segurança repetiu ela ela gosta de segurança segurança em números cofres são seguros ela vai com Tyson o que? perguntou Percy tudo bem tanto faz só não se machuque e senhor O'Leary o que acha de puxar uma biga hein? pasta 50 50 Percy eles eram sem dúvida alguma os reforços mais estranhos na história militar romana Hazel cavalgava a Arion que se recuperaram bastante para carregar uma pessoa na velocidade normal de um cavalo embora passasse o tempo todo colina abaixo praguejando por causa de seus cascos doloridos Frank transformou-se em uma águia de cabeça branca o que Percy ainda achava totalmente injusto e voou nas alturas Tyson desceu correndo a colina brandindo sua clave e gritando homens pôneis malvados buuu enquanto ela flutuava em torno dele recitando fatos do Old Farmers Almanac e Percy conduziu a senhora O'Leary para a batalha atrás dele uma biga cheia de equipamento de ouro imperial retinindo e tilintando e acima da cabeça o estandarte da águia de ouro da décima segunda legião eles contornaram o perímetro do acampamento e tomaram a ponte mais setentrional sobre o pequeno tibre avançando para o campo de Marte pela margem ocidental da batalha uma horda de cíclopes martelava sem parar os campistas da quinta coorte que tentavam manter seus escudos firmes simplesmente para sobreviver vendo-os em apuros Percy sentiu uma onda de fúria protetora esses eram os garotos que o haviam acolhido essa era sua família quinta coorte gritou ele e se atirou sobre os cíclopes mais próximos as últimas coisas que os pobres monstros viram foram os dentes da senhora O'Leary depois que os cíclopes se desintegraram e permaneceram desintegrados graças ao deus da morte Percy saltou de seu cão infernal e desatou a atacar loucamente os outros monstros Tyson avançou contra a líder dos cíclopes Maa Gasket cujo vestido de cota de malha tinha respingos de lama e havia sido decorado com lanças quebradas ela olhou embasbacada para Tyson e começou a dizer quem? Tyson a atingiu na cabeça com tanta força que ela rodopiou e caiu sentada Mulher cíclope Maa berrou ele O general Tyson diz vá embora Ele tornou a acertá-la e Maa Gasket virou pó Enquanto isso montada em Arion Hazel rasgava um cíclope atrás do outro com sua espata ao mesmo tempo em que Frank cegava os inimigos com suas garras Assim que cada cíclope em um raio de cinquenta metros havia sido reduzido a cinzas Frank pousou diante de suas tropas e voltou à forma humana A medalha de centurião e a coroa mural reluziam em seu casaco de inverno Quinta coorte berrou ele Peguem suas armas de ouro imperial aqui Os campistas se recuperaram do choque e cercaram a biga Percy fez o melhor que pôde para distribuir o equipamento rapidamente Vamos, vamos instava Dakota sorrindo como um louco enquanto bebia tangue vermelho de seu cantil Nossos companheiros precisam de ajuda Logo a quinta coorte estava equipada com novas armas escudos e elmos Eles não estavam exatamente uniformizados Na verdade parecia que tinham feito compras em uma liquidação do rei Midas Mas de repente se tornaram a coorte mais poderosa da legião Sigam a águia ordenou Frank A batalha Os campistas comemoraram Quando Percy e a senhora O'Leary avançaram a coorte inteira o seguiu Quarenta guerreiros cobertos de ouro extremamente reluzentes clamando por sangue Eles se lançaram contra uma manada de centauros selvagens que atacavam a terceira coorte Quando os campistas da terceira viram o estandarte da águia gritaram insanamente e lutaram com força renovada Os centauros não tiveram chance As duas coortes os esmagaram como um torno Logo nada restava além de montes de pó e uma variedade de cascos e chifres Percy esperava que Kieran o perdoasse mas esses centauros não eram como os pôneis de festa que ele encontrara antes Eram de outra raça Tinham que ser derrotados Formem fileiras Gritaram os centuriões As duas coortes se reuniram obedecendo a seu treinamento militar Com escudos travados elas marcharam para enfrentar os Gegenes Pilos Gritou Frank Sem lanças se ergueram Quando Frank gritou fogo elas voaram pelo ar Uma onda de morte atravessando os monstros de seis braços Os campistas sacaram espadas e avançaram rumo ao centro da batalha Na base do aqueduto a primeira e a segunda coortes tentavam cercar polibotes mas estavam levando uma surra Os Gegenes restantes os bombardeavam com pedra e lama Os espíritos dos grãos Carpoi aquelas horríveis piranhazinhas cupido corriam pelo mato alto abduzindo campistas tirando-os da linha de frente O gigante fazia cair basiliscos de seus cabelos Sempre que um caía no chão os romanos entravam em pânico e corriam A julgar pelos escudos corroídos e as plumas fumegantes de seus elmos eles já haviam aprendido sobre o veneno e o fogo dos basiliscos Reina voava acima do gigante mergulhando com sua lança sempre que ele voltava a atenção para as tropas terrestres Seu manto roxo se agitava ao vento A armadura de ouro reluzia Polibotes brandia o tridente e lançava a rede mas Cipião era quase tão ágil quanto Arion Então Reina percebeu a quinta coorte vindo em seu auxílio com a águia Ela ficou tão perplexa que o gigante quase a acertou mas Cipião se esquivou Os olhos de Reina encontraram os de Percy e ela deu um sorriso imenso Romanos sua voz retumbou pelos campos reagrupem-se com a águia Tantos Tantos semideuses quanto monstros voltaram-se e olharam estupefatos enquanto Percy saltava adiante em seu cão infernal O que é isso? Perguntou Polibotes O que é isso? Percy sentiu uma onda de poder percorrer o bastão do estandarte Ele ergueu a águia e gritou Décima Segunda Legião Fulminata Trovões sacudiram o vale A águia soltou um raio ofuscante e mil dedos de relâmpagos explodiram de suas asas douradas formando arcos diante de Percy como se fossem galhos de uma árvore enorme e mortal conectando-se com os monstros mais próximos saltando de um para o outro ignorando completamente as forças romanas Quando os relâmpagos cessaram a primeira e a segunda coortes estavam diante de um gigante surpreso e várias centenas de montes fumegantes de cinzas O centro das forças inimigas havia sido carbonizado A expressão no rosto de Octavian era impagável O centurião encarou Percy com um choque depois indignação Então quando suas próprias tropas começaram a comemorar ele não teve escolha a não ser juntar-se aos gritos Roma! Roma! O gigante Polibots recuou indeciso mas Percy sabia que a batalha não havia terminado A quarta coorte ainda se encontrava cercada por Cíclopes Até Aníbal o elefante tinha dificuldade para avançar em meio a tantos monstros Sua armadura preta de Kevlar estava rasgada e a etiqueta dizia apenas Ante Os veteranos e lares no flanco oriental estavam sendo empurrados na direção da cidade A torre de cerco dos monstros ainda lançava bolas de fogo verdes explosivas nas ruas As górgonoas haviam incapacitado as águias gigantes e agora voavam livremente acima do que restava dos centauros e jegenes do exército do gigante tentando reagrupá-los Resistam gritou Esteno Tenho amostras grátis Polibot esberrou Uma dúzia de novos basiliscos caiu de seu cabelo deixando a grama em um tom amarelo venenoso Você acha que isso muda algo Percy Jackson Eu não posso ser destruído Vem até mim filho de Netuno Eu o liquidarei Percy desmontou Ele entregou o estandarte a Dakota Você é o centurião sênior da corte Cuide disto Dakota piscou e então empertigou-se com orgulho Ele deixou cair o cantil de Tang e pegou a águia Eu a levarei com honra Frank Hazel Tyson disse Percy Ajudem a quarta coorte Tenho que matar um gigante Ele ergueu contra a corrente mas antes que pudesse avançar Cornetas soaram nas colinas ao norte Outro exército apareceu no cume Centenas de guerreiras em trajes de camuflagem preto e cinza armadas com lanças e escudos Intercaladas em suas fileiras havia uma dúzia de empilhadeiras de guerra com garfos afiados cintilando ao pôr do sol e dardos chamejantes armados nas bestas Amazonas disse Frank Ótimo Polibotes riu Estão vendo? Nossos reforços chegaram Roma cairá hoje As Amazonas baixaram as lanças e correram colina abaixo As empilhadeiras avançaram velozes para a batalha O exército do gigante comemorou até que as Amazonas mudaram de curso e seguiram direto para o flanco oriental intacto dos monstros Amazonas avante Na maior empilhadeira erguia-se uma garota que parecia uma versão mais velha de reina em armadura negra com um cinto dourado cintilante na cintura Rainha Hila exclamou Hazel Ela sobreviveu A rainha das Amazonas gritou Em auxílio de minha irmã destruam os monstros Destruir O grito de suas tropas ecoou pelo vale Reina virou seu Pégaso na direção de Percy Seus olhos brilhavam Sua expressão dizia Eu poderia abraçar você agora mesmo Ela gritou Romanos avancem O campo de batalha transformou-se no caos absoluto Fileiras de Amazonas e de Romanos moveram-se na direção dos inimigos como se fossem as próprias portas da morte Mas Percy tinha um só objetivo Ele apontou para o gigante Você Eu Até o fim Eles se encontraram junto ao aqueduto que de forma alguma conseguira resistir à batalha até então Polibots resolveu esse problema Ele brandiu o tridente e destruiu o arco de tijolos mais próximo desencadeando uma cachoeira Vá em frente então um filho de Netuno Zumbou Polibots Deixe-me ver seu poder A água obedece as suas ordens Ela cura você Mas eu nasci para me opor a Netuno O gigante colocou a mão embaixo da água Ao passar entre seus dedos a torrente se tornou verde e escura Ele jogou um pouco em Percy que instintivamente a desviou com sua força de vontade O líquido respingou o chão à sua frente Com um silvo horrível a grama murchou e fumegou Meu toque transforma a água em veneno contou Polibots Vamos ver o que ele faz com seu sangue Ele lançou a rede em Percy mas o menino pulou para sair do caminho e desviou a cascata direto para o rosto do gigante Enquanto Polibots estava temporariamente cego Percy atacou Ele cravou contra a corrente na barriga do inimigo e então a retirou e se afastou com um salto deixando o gigante rugindo de dor O golpe teria dissolvido qualquer monstro inferior mas Polibots apenas cambaleou e olhou para o Icor Dourado o sangue dos imortais que escorria de sua ferida O corte já estava se fechando Oh boa tentativa semideus rosnou ele mas ainda assim eu vou liquidar você Tem que me pegar primeiro desafiou Percy Ele se virou e saiu correndo na direção da cidade O quê? gritou o gigante incrédulo Está correndo covarde Fique aqui e morra Percy Percy não tinha a menor intenção de fazer isso Ele sabia que não conseguiria matar Polibot sozinho mas tinha um plano Ele passou pela senhora O'Leary que o olhou curiosa com uma górgona se contorcendo na boca Estou bem gritou Percy enquanto passava correndo seguido por um gigante aos berros sedento de sangue Ele saltou por cima de uma balista em chamas e se agachou quando Aníbal atirou um cíclope em seu caminho Pelo canto do olho viu Tyson esmagando um gegene no chão com sua clava Ela voejava acima dele desviando-se de mísseis e dando conselhos A virilha A virilha dos gegenes é sensível Smash Bom sim Tyson encontrou a virilha dele Percy precisa de ajuda gritou Tyson Estou bem Morra berrou Polybots aproximando-se rapidamente Percy continuou correndo Ao longe ele viu Hazel e Arion atravessando o campo de batalha a galope derrubando centauros e carpoi Um espírito dos grãos gritou Trigo Eu lhe darei trigo Mas Arion o pisoteou transformando-o em um monte de cereal matinal A rainha Rila e Reina uniram forças Empilhadeira e Pégaso seguindo juntos dispersando as sombras escuras de guerreiros caídos Frank transformou-se em elefante e atropelou alguns cíclopes e Dakota segurava a águia de ouro no alto descarregando relâmpagos em quaisquer monstros que ousassem desafiar a quinta coorte Tudo estava ótimo mas Percy precisava de um tipo diferente de ajuda precisava de um deus Ele olhou para trás e viu que estava quase ao alcance do gigante Para ganhar tempo Percy escondeu-se atrás de uma das colunas do aqueduto O gigante brandiu o tridente Quando a coluna desmoronou Percy usou a água liberada para guiar o colapso derrubando várias toneladas de tijolos na cabeça do gigante Percy disparou na direção dos limites da cidade Término gritou A estátua mais próxima do deus estava uns 20 metros à frente Seus olhos de pedra se abriram enquanto Percy corria em sua direção Completamente inaceitável queixou-se ele Edifícios em chamas invasores Leve-os embora daqui Percy Jackson Estou tentando respondeu Percy Mas há um gigante Polybots Sim, eu sei Espere Dê licença por um instante Término fechou os olhos concentrado Uma bala de canhão verde incandescente voou acima e de repente se vaporizou Eu não consigo deter todos os mísseis Queixou-se Por que eles não podem ser civilizados e atacar mais devagar Eu sou um deus só Ajude-me a matar o gigante Pediu Percy Isso tudo vai acabar Um deus e um semideus trabalhando juntos É a única maneira de matá-lo Término fungou Eu guardo fronteiras Eu não mato gigantes Isso não faz parte das atribuições de meu cargo Término por favor Percy deu outro passo à frente e o deus gritou indignado Pare aí mesmo jovem Nenhuma arma dentro da linha pomeriana Mas estamos sendo atacados Eu não ligo Regras são regras Quando as pessoas não seguem as regras eu fico muito muito zangado Percy sorriu Concentre-se nesse pensamento Ele correu de volta para o gigante Ei feioso Polibot se rompeu do meio das ruínas do aqueduto A água ainda caía nele transformando-se em veneno e criando um pântano fumegante em torno de seus pés Você Você vai morrer lentamente prometeu o gigante Ele apanhou o tridente agora gotejando o veneno verde A toda volta a batalha ia se aplacando Com os últimos monstros sendo liquidados os amigos de Percy começavam a se reunir formando um anel em torno do gigante Eu vou fazê-lo prisioneiro Percy Jackson rosnou Polibots Vou torturá-lo nas profundezas do mar Todos os dias a água irá curá-lo E todos os dias eu o deixarei mais próximo da morte Essa é uma grande oferta falou Percy Mas acho que em vez disso eu vou matá-lo Polibots berrou enfurecido Ele sacudiu a cabeça e mais basiliscos voaram de seus cabelos Para trás advertiu Frank Caos renovado espalhou-se pelas fileiras Hazel esporeou Arion e colocou-se entre os basiliscos e os campistas Frank mudou de forma encolheu-se transformando-se em algo esguio e peludo Uma doninha? Percy pensou que Frank havia enlouquecido mas quando Frank atacou os basiliscos os monstros ficaram desesperados fugiram serpenteando perseguidos alucinadamente por Frank e Doninha Polibots apontou o tridente e correu para Percy Quando o gigante alcançou a linha pomeriana Percy saltou para um lado como um toureiro Polibots cruzou a todos os limites da cidade Já chega gritou o término Isso é contra as regras Polibots franziu a testa obviamente confuso por estar levando bronca de uma estátua O que é você? grunhiu ele Caio a boca Ele tombou a estátua e se virou para Percy Agora estou furioso gritou o término Estou estrangulando você Está sentindo? Essas são as minhas mãos em torno de seu pescoço seu valentão Venha cá Eu vou lhe dar uma cabeçada tão forte Já chega O gigante pisou na estátua e quebrou o término em três pedaços pedestal corpo e cabeça Você não fez isso berrou o término Percy Jackson negócio fechado vamos matar esse pretencioso O gigante riu tanto que era tarde demais quando percebeu o ataque de Percy O menino deu um salto passando por cima do joelho do gigante e cravou contra a corrente em uma das bocas metálicas do peitoral de Polibots afundando bronze celestial até o cabo no peito dele O gigante cambaleou para trás tropeçando no pedestal de término e desabando no chão Enquanto tentava se levantar agarrando a espada em seu peito Percy ergueu a cabeça da estátua Você nunca mais vencerá disse o gigante com um gemido Não pode me derrotar sozinho Eu não estou sozinho Percy ergueu a cabeça de pedra diante do rosto do gigante Gostaria de lhe apresentar meu amigo Termino Ele é um deus Tarde demais compreensão e medo surgiram no rosto do gigante Percy desceu a cabeça do deus com toda sua força no nariz de Polibots e o gigante se dissolveu desintegrando-se em um amontoado fumegante de algas marinhas pele de réptil e muco venenoso Percy afastou-se aos tropeços completamente exausto Ah! disse a cabeça de término Isso vai ensinar o sujeito a obedecer as regras de Roma Por um momento o campo de batalha ficou silencioso exceto por alguns focos de incêndio e uns monstros em pânico fugindo e gritando Um círculo irregular de romanos e amazonas formou-se em torno de Percy Tyson ela e a senhora O'Leary estavam ali Frank e Hazel sorriam para ele cheios de orgulho Arion mordiscava um escudo de ouro feliz Os romanos começaram a entoar Percy Percy A multidão se aproximou e antes que Percy se desse conta eles o ergueram sobre um escudo O coro mudou para Pretor Pretor Entre os que gritavam estava a própria reina que ergueu a mão e agarrou a de Percy parabenizando-o Então a multidão aclamadora de romanos o carregou ao longo da linha pomeriana tomando o cuidado de evitar os limites de término e em seguida o escoltou de volta ao acampamento Júpiter Pasta 51 51 Percy No festival de fortuna campistas amazonas e lares lotaram o refeitório para um pródigo jantar Até os faunos foram convidados já que eles haviam ajudado a enfaixar os feridos após a batalha Espíritos do vento os uniam pela sala levando pedidos de pizza hambúrgueres bifes saladas comida chinesa e burritos todas voando em velocidade extrema Apesar da batalha exaustiva estavam todos de bom humor As baixas não tinham sido numerosas e os poucos campistas que haviam morrido e voltado à vida anteriormente como Gwyn não foram levados para o mundo inferior Talvez Tânatos tivesse feito vista grossa para os acontecimentos ou talvez Plutão os tivesse liberado como fizera com Hazel Qualquer que fosse o caso ninguém se queixou Estandartes coloridos das amazonas e dos romanos pendiam lado a lado nas vigas A águia de ouro recuperada ocupava orgulhosa seu lugar atrás da mesa da pretora e as paredes estavam decoradas com cornucópias chifres mágicos de abundância que transbordavam com cascatas renováveis de frutas chocolate e biscoitos fresquinhos As coortes se misturavam livremente com as amazonas pulando à vontade de sofá em sofá e enfim os soldados da quinta eram bem-vindos em todo lugar Percy trocou de mesa tantas vezes que se perdeu de seu jantar Havia muita paquera e queda de braço o que pareciam ser sinônimos para as amazonas em uma ocasião Percy foi encurralado por Quinze a amazona que o havia desarmado em Seattle ele teve que explicar que já tinha namorada felizmente Quinze aceitou bem ela lhe contou o que havia acontecido depois que eles deixaram Seattle que Rila havia derrotado a rival Otreira em dois duelos consecutivos até a morte então as amazonas agora chamavam sua rainha de Rila duas vezes mortal Otreira continuou morta da segunda vez contou Quinze piscando somos gratas a você por isso se algum dia precisar de uma namorada bem acho que você ia ficar lindo com uma coleira de ferro e um macacão laranja Percy não sabia se ela estava brincando agradeceu educadamente e trocou de lugar quando todos já haviam comido e os pratos pararam de voar Reina fez um breve discurso deu boas-vindas formais às amazonas agradecendo-lhes a ajuda então abraçou a irmã e todo mundo aplaudiu Reina ergueu as mãos pedindo silêncio minha irmã e eu nem sempre concordamos Rila riu isso é um eufemismo ela se juntou às amazonas continuou Reina eu vim para o acampamento Júpiter mas olhando esse salão acho que nós duas fizemos boas escolhas estranhamente nossos destinos foram possíveis graças ao herói que vocês acabaram de elevar a posição de pretor no campo de batalha Percy Jackson mais vivas as irmãs ergueram as taças para Percy e indicaram que ele se aproximasse todos pediram um discurso mas Percy não sabia o que dizer ele protestou dizendo que realmente não era a melhor pessoa para o posto de pretor mas os campistas abafaram suas palavras com aplausos Reina tirou a plaquinha de probátio dele Octavian lançou-lhe um olhar venenoso então virou-se para a multidão e sorriu como se tudo aquilo fosse ideia dele ele eviscerou um ursinho de pelúcia e anunciou bons presságios para o ano vindouro fortuna iria abençoá-los ele passou a mão no braço de Percy e gritou Percy Jackson filho de Netuno primeiro ano de serviço os símbolos romanos queimaram no braço de Percy um tridente SPQR e uma divisa Percy sentiu como se alguém pressionasse um ferro quente em sua pele mas conseguiu não gritar Octavian o abraçou e sussurrou espero que tenha doido então Reina lhe deu uma medalha de águia e um manto roxo símbolos do pretor você os mereceu Percy a rainha rila bateu nas costas dele e eu decidi não matar você obrigado falou Percy ele deu mais uma volta pelo refeitório porque todos os campistas o queriam a sua mesa o lar vitelius o seguia tropeçando na toga roxa bruxuleante e ajeitando a espada dizendo a todos que previra a ascensão de Percy à grandeza exigi que ele ingressasse na quinta coorte disse o fantasma orgulhoso enxerguei seu talento imediatamente Dom Fauno apareceu usando um chapéu de enfermeiro e segurando um punhado de biscoitos em cada mão cara parabéns e tal incrível ei você tem algum trocado sobrando toda aquela tensão constrangia Percy mas ele se sentia feliz ao ver como Hazel e Frank estavam sendo tratados todos os chamavam de salvadores de Roma e eles mereciam falava-se até em reintegrar o bisavô de Frank Shen Lung ao rol de honra da legião aparentemente ele não havia causado o terremoto de 1906 afinal Percy ficou algum tempo sentado com Tyson e ela que eram convidados de honra na mesa de Dakota Tyson pedia todo instante sanduíches de manteiga de amendoim comendo-os tão rapidamente quanto as ninfas os entregavam ela a árpia empoleirada no ombro dele no sofá comia vorazmente pães doces com canela pães doces com canela são bons para árpias disse ela 24 de junho é um bom dia aniversário de Roy Disney festival de fortuna e dia da independência em zanzibar e Tyson ela olhou para Tyson então coroou e desviou os olhos depois do jantar a legião inteira ganhou a noite de folga Percy e seus amigos passearam até a cidade que ainda não estava totalmente recuperada da batalha mas os incêndios haviam sido apagados a maior parte dos escombros foram removidas e os cidadãos estavam determinados a celebrar na linha pomeriana a estátua de término usava um chapéu de festa de papel bem vindo pretor exclamou ele se precisar esmagar o rosto de mais algum gigante enquanto estiver na cidade é só me falar obrigado término respondeu Percy eu vou me lembrar disso sim ótimo sua capa de pretor está dois centímetros abaixo da posição à esquerda pronto assim está melhor cadê minha assistente hein Julia a garotinha saiu correndo de detrás do pedestal usava um vestido verde o cabelo ainda em estilo maria chiquinha quando ela sorriu Percy viu que seus dentes da frente começavam a nascer ela estendeu uma caixa cheia de chapéus de festa Percy tentou recusar mas Júlio o encarou com os olhos grandes e adoráveis ah claro disse ele eu fico com a coroa azul ela ofereceu a Hazel um chapéu dourado de pirata quando crescer eu vou ser Percy Jackson contou ela a Hazel solene Hazel sorriu e passou a mão em seu cabelo é algo bom de ser Júlia no entanto falou Frank escolhendo um chapéu com formato de cabeça de um urso polar Frank Zang também seria bom Frank exclamou Hazel eles puseram os chapéus e seguiram até o fórum que estava iluminado com lâmpadas multicoloridas as fontes tinham um brilho roxo os cafés fervilhavam e músicos de rua enchiam o ar com sons de violão lira flautas e ruídos feitos com a axila Percy não entendeu esse último talvez fosse uma antiga tradição musical romana a deusa íris também devia estar com espírito festivo quando Percy e os amigos passaram pelo senado danificado um arco-íris deslumbrante surgiu no céu noturno infelizmente a deusa enviou ainda outra benção uma chuva suave de imitações de cupcake sem glúten da pvoai o que Percy imaginou que dificultaria a limpeza ou facilitaria a reconstrução os cupcakes dariam ótimos tijolos Percy ficou perambulando um pouco pelas ruas com Hazel e Frank que esbarravam os ombros o tempo todo por fim ele disse estou um pouco cansado pessoal vão em frente Hazel e Frank protestaram mas Percy percebeu que eles queriam um tempo sozinhos enquanto voltava para o acampamento Percy viu a senhora O'Leary brincando com Aníbal no campo de Marte ela finalmente encontrar um amigo com quem podia fazer algazarra de igual para igual eles corriam para lá e para cá chocando-se um contra o outro quebrando fortificações e se divertindo muito nos portões do forte Percy parou e olhou pelo vale parecia que muito tempo se passara desde que estiver ali com Hazel vendo pela primeira vez toda a dimensão do acampamento agora ele estava mais interessado em ver o horizonte a leste no dia nem 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 disso reina dera a Percy a casa do segundo pretor na via principales mas assim que olhou o interior Percy soube que não poderia ficar ali o lugar era legal mas ali estavam os pertences de Jason Grace Percy já se sentia pouco à vontade tirando o título de pretor de Jason ele não queria ficar com a casa do cara também a situação já seria bastante incômoda quando Jason voltasse e Percy tinha certeza de que ele estaria naquele navio de guerra com cabeça de dragão ele voltou para o alojamento da quinta coorte e subiu em seu beliche apagou instantaneamente Percy sonhou que atravessava o pequeno tibre levando Juno nos braços ela estava disfarçada de mendiga velha e maluca sorrindo e cantando uma canção de niná em grego antigo enquanto suas mãos enrugadas e ásperas agarravam o pescoço de Percy você ainda quer me bater querido perguntou ela Percy parou no meio do rio ele soltou a deusa na água no momento em que ela caiu Juno sumiu e reapareceu na margem ah puxa ela riu isso não foi muito heróico nem mesmo em um sonho oito meses falou Percy você roubou oito meses de minha vida por uma missão que durou uma semana por quê Juno estalou a língua em desaprovação vocês mortais e suas vidas curtas oito meses não são nada meu querido uma vez eu perdi oito séculos deixei passar a maior parte do império bizantino Percy convocou o poder do rio a água girou ao seu redor um turbilhão de espuma ora ora disse Juno não fique irritado se quisermos derrotar Gaia nossos planos devem estar em perfeita sincronia primeiro eu precisava de Jason e seus amigos para me libertar de minha prisão sua prisão? você estava na prisão e eles a libertaram? não fique tão surpreso querido eu sou uma doce velhinha de qualquer modo você não era necessário no acampamento Júpiter até agora para salvar os romanos em seu momento de maior crise os oito meses de entretempo bem tenho outros planos em andamento meu garoto resistir a Gaia trabalhar pelas costas de Júpiter proteger seus amigos é trabalho em tempo integral se eu tivesse que protegê-lo dos monstros e esquemas de Gaia também e mantê-lo escondido de seus amigos no leste não muito melhor você tirar uma soneca segura você teria sido uma distração uma bala perdida uma distração Percy sentiu a água subindo com sua raiva girando mais rápido a sua volta uma bala perdida exatamente eu fico feliz que compreenda Percy mandou uma onda para cima da velha mas Juno simplesmente desapareceu e se materializou em outro ponto da margem puxa disse ela você está de mau humor mas sabe que tenho razão sua chegada aqui foi na hora certa eles agora confiam em você é um herói de Roma e enquanto você dormia Jason Grace aprendeu a confiar nos gregos eles tiveram tempo de construir o Argo 2 juntos você e Jason irão unir os acampamentos por que eu perguntou Percy você e eu nunca nos demos bem por que você ia querer uma bala perdida em seu time porque eu conheço você Percy Jackson em muitos aspectos você é impulsivo mas quando se trata de seus amigos é tão fiel quanto a agulha de uma bússola você é inabalavelmente leal e inspira lealdade é a cola que irá unir os sete ótimo respondeu Percy sempre sonhei em ser cola Juno entrelaçou os dedos tortos os heróis do Olimpo devem se unir após sua vitória sobre Cronos em Manhattan bem receio que aquilo tenha ferido a autoestima de Júpiter porque eu tinha razão afirmou Percy e ele não a velha deu de ombros ele devia estar acostumado a isso após tantos séculos casado comigo mas ai de mim meu orgulhoso e teimoso marido se recusa a pedir ajuda de novo a meros semideuses ele acredita que os gigantes possam ser combatidos sem vocês e que Gaia possa ser forçada a dormir novamente eu sei que não mas vocês precisam provar seu valor somente navegando para as terras antigas e fechando as portas da morte vocês convencerão Júpiter de que são dignos de lutar lado a lado com os deuses essa será a maior das missões desde que Enéas partiu de Troia e se falharmos perguntou Percy se romanos e gregos não se derem bem então Gaia já venceu vou lhe dizer uma coisa Percy Jackson quem vai lhe causar o maior problema será aquela que está mais próxima de você aquela que mais me odeia Hannah Batch Percy sentiu sua raiva crescer novamente você nunca gostou dela agora está chamando de problemática você não sabe nada a respeito dela Hannah Batch é a pessoa em quem eu mais confiaria para cuidar de minha retaguarda a deusa deu um sorriso frio veremos jovem herói ela tem uma árdua tarefa diante de si quando você chegar em a Roma se ela vai estar à altura não sei Percy convocou um punho de água e o lançou na velha quando a água voltou ela havia desaparecido o rio turbilionou fugindo ao controle de Percy ele afundou na escuridão do redemoinho pasta 52 52 Percy na manhã seguinte Percy Hazel e Frank tomaram café da manhã cedo e depois seguiram para a cidade antes do horário marcado para a sessão do senado como Percy era agora pretor podia ir aonde quisesse quando quisesse no caminho eles passaram pelos estábulos onde Tyson e a senhora O'Leary dormiam Tyson roncava em uma cama de feno perto dos unicórnios com uma expressão de contentamento no rosto como se estivesse sonhando com pôneis a senhora O'Leary estava deitada de costas cobrindo as orelhas com as patas no telhado do estábulo ela se acomodara em um amontoado de antigos pergaminhos romanos com a cabeça enfiada sob as asas quando chegaram ao fórum eles se sentaram perto das fontes e ficaram observando o sol subir os cidadãos já se encontravam ocupados varrendo imitações de cupcakes confetes e chapéus de festa da celebração da noite anterior o corpo de engenheiros trabalhava em um novo arco que comemoraria a vitória sobre polibotes Hazel contou que até ouvira falarem de um triunfo formal para eles três um desfile pela cidade seguido por uma semana de jogos e festejos mas Percy sabia que isso nunca aconteceria eles não tinham tempo Percy contou-lhes sobre seu sonho com Juno Hazel franziu a testa os deuses estavam ocupados ontem à noite mostre a ele Frank Frank levou a mão ao bolso do casaco Percy pensou que ele fosse pegar seu pedaço de lenha mas ele tirou um livro fino de capa mole e um bilhete escrito em papel de carta vermelho estavam em meu travesseiro hoje de manhã ele os entregou a Percy como se a fada do dente tivesse me visitado o livro era a arte da guerra de Sun Tzu Percy nunca ouvira falar dele mas podia imaginar quem o havia mandado a carta dizia bom trabalho garoto a melhor arma de um homem de verdade é a mente este este era o livro preferido de sua mãe dê uma lida p.s. espero que seu amigo Percy tenha aprendido a me respeitar uau Percy devolveu-lhe o livro talvez Marte seja diferente de Ares eu não creio que Ares saiba ler Frank folheou o livro tem muita coisa aqui sobre sacrifício sobre saber o preço da guerra lá em Vancouver Marte me disse que eu teria que colocar o dever antes da minha vida ou a guerra inteira iria descambar pensei que ele se referia a libertar Tânatus mas agora não sei ainda estou vivo então talvez o pior ainda esteja por vir ele lançou um olhar nervoso para Percy que teve a sensação de que Frank não estava lhe contando tudo o menino se perguntou se Marte teria dito alguma coisa sobre ele mas não sabia se queria descobrir além disso Frank já dera o suficiente vir a casa de sua família ser incendiada perder a mãe e a avó você arriscou sua vida falou Percy estava disposto a morrer para salvar a missão Marte não pode esperar mais que isso talvez disse Frank incerto Hazel apertou a mão dele os dois pareciam mais confortáveis um com o outro nessa manhã não tão nervosos e sem jeito Percy ficou imaginando se eles tinham começado a namorar esperava que sim mas achou melhor não perguntar Hazel e quanto a você indagou Percy alguma notícia de Plutão ela baixou os olhos vários diamantes saltaram do chão a seus pés não admitiu de certa forma acho que ele mandou uma mensagem por meio de Thanatos meu nome não estava naquela lista de almas fugidas deveria estar acha que seu pai está liberando você perguntou Percy eis eu de ombros Plutão não pode me visitar nem sequer falar comigo sem reconhecer que estou viva nesse caso ele teria que aplicar as leis da morte e fazer Thanatos me levar de volta ao mundo inferior acho que meu pai está fazendo vista grossa acho acho que ele quer que eu encontre Nico Percy olhou para o sol nascente esperando ver um navio de guerra descendo do céu até agora nada vamos encontrar seu irmão prometeu Percy assim que o navio chegar aqui vamos partir para Roma Hazel e Frank trocaram olhares inquietos como se já tivessem conversado sobre isso Percy começou Frank se você quiser nossa companhia estamos dentro mas tem certeza quer dizer sabemos que você tem um monte de amigos no outro acampamento e agora você pode escolher qualquer um no acampamento Júpiter se não formos parte dos sete vamos compreender vocês estão brincando perguntou Percy acham que eu deixaria minha equipe para trás depois de sobreviver ao germe de trigo de fleece de fugir de canibais e nos escondermos embaixo de traseiros gigantes azuis no Alasca nem pensar atenção se desfez os três começaram a gargalhar talvez um pouquinho demais mas era um alívio estarem vivos sob o calor do sol brilhante e sem se preocuparem pelo menos por hora com rostos sinistros aparecendo nas sombras das colinas Hazel respirou fundo a profecia que ela nos contou sobre a filha da sabedoria e a marca de Atena incendiando Roma você sabe o que isso significa? Percy lembrou-se do sonho Juno o advertira de que Annabeth tinha uma tarefa difícil diante de si e que ela causaria problemas para a missão ele não acreditava mas ainda assim isso o inquietava não sei admitiu ele acho que essa profecia tem mais informações talvez ela consiga se lembrar do restante Frank guardou o livro no bolso precisamos levá-la conosco quer dizer para a segurança dela se Octavian descobrir que ela decorou os livros sibilinos Percy estremeceu Octavian usava profecias para assegurar seu poder no acampamento agora que Percy havia tirado sua chance de ser pretor Octavian buscaria outras formas de exercer influência se pusesse as mãos em ela ah você tem razão concordou Percy temos que protegê-la só espero que consigamos convencê-la Percy Tyson passou correndo pelo fórum e ela voava atrás dele trazendo um pergaminho nas garras quando chegaram à fonte ela deixou cair o pergaminho no colo de Percy entregue especial anunciou ela de uma das aurale um espírito do vento sim ela tem uma entrega especial bom dia irmãos Tyson estava com feno nos cabelos e manteiga de amendoim nos dentes o pergaminho é de Léo ele é engraçado e pequeno o rolo não parecia nada extraordinário mas quando Percy o abriu no colo um vídeo tremeluziu no pergaminho um garoto de armadura grega sorriu para eles tinha um rosto travesso cabelos pretos encaracolados e olhos agitados como se tivesse acabado de tomar várias xícaras de café estava sentado em uma sala escura com paredes de madeira como uma cabine de navio lamparinas a óleo balançavam no teto Hazel abafou um grito o que foi perguntou Frank qual o problema lentamente Percy se deu conta de que o garoto de cabelos encaracolados parecia familiar não só de seus sonhos ele vira aquele rosto em uma foto antiga ei falou o garoto no vídeo saudações e seus amigos do acampamento meio sangue etc aqui é Léo eu sou o ele desviou o olhar da tela e gritou qual é meu título eu sou almirante comandante ou uma voz de garota gritou de volta garoto da manutenção muito engraçado Piper resmungou Léo ele se voltou para a tela do pergaminho então é eu sou comandante supremo do Argo 2 é gostei disso enfim vamos chegar até vocês em cerca de não sei uma hora neste navio grande de guerra ficaríamos agradecidos se vocês tipo não nos abatessem no céu nem nada assim se puderem dizer isso aos romanos até daqui a pouco seu camarada de semideusice e coisa e tal paz e desligo o pergaminho se apagou não pode ser disse Reisel o que? perguntou Frank você conhece aquele cara? Reisel parecia ter visto um fantasma Percy entendeu o porquê ele se lembrou da foto na casa abandonada de Reisel em Seward o garoto no navio de guerra era idêntico ao antigo namorado de Reisel é semi-valdez falou ela mas como como não pode ser rebateu Percy o nome desse cara é Léo e já se passaram setenta e tantos anos tem que ser uma ele queria dizer uma coincidência mas não conseguia se obrigar a acreditar nisso ao longo dos últimos anos Percy vira muitas coisas destino profecia magia monstros sina mas até o momento não encontraram nenhuma coincidência foram interrompidos por cornetas tocando ao longe os senadores entraram marchando no fórum com Reina na frente hora da reunião anunciou Percy vamos temos que avisá-los do navio porque deveríamos confiar nesses gregos dizia Otávian ele andava de um lado para o outro no senado havia cinco minutos falando sem parar tentando refutar o que Percy lhe dissera sobre o plano de Juno e a profecia dos sete os senadores remexiam-se inquietos mas a maioria tinha muito medo de interromper a empolgação de Otávian enquanto isso o sol subia no céu vazando luz pelo telhado quebrado do senado e colocando Otávian sob um holofote natural o salão estava lotado a rainha Rila Frank e Reisel sentavam-se na primeira fileira com os senadores veteranos e fantasmas enchiam as fileiras dos fundos até Tyson e ela tiveram permissão para se sentar lá atrás Tyson ficava acenando e sorrindo para Percy Percy e Reina ocupavam cadeiras iguais de pretorno tablado o que fazia ele se sentir constrangido não era fácil parecer digno usando um lençol e uma capa roxa o acampamento está em segurança continuou Otávian faço questão de parabenizar nossos heróis por trazerem de volta a águia da legião e todo esse ouro imperial fomos verdadeiramente abençoados com a boa fortuna mas por que fazer mais por que tentar o destino que bom que perguntou Percy se levantou tomando a pergunta como uma abertura Otávian gaguejou eu não faz parte da missão completou Percy sim eu sei e você é sábio ao deixar que eu explique já que eu fiz alguns dos senadores riram Otávian não teve outra saída se não se sentar e tentar não parecer constrangido Gaia está acordando falou Percy derrotamos dois de seus gigantes mas isso é só o começo a verdadeira guerra acontecerá na antiga terra dos deuses a missão irá nos levar para Roma e com o tempo até a Grécia uma onda de apreensão se espalhou pelo senado eu sei eu sei continuou Percy vocês sempre pensaram nos gregos como seus inimigos e há uma boa razão para isso acho que os deuses mantiveram nossos acampamentos separados porque sempre que nos encontramos brigamos mas isso pode mudar precisa mudar se quisermos derrotar Gaia é isso que a profecia do sete significa sete semideuses gregos e romanos terão que fechar as portas da morte juntos ah gritou um lar na fileira mais ao fundo o último pretor que tentou interpretar a profecia do sete foi Michael Varus que perdeu nossa águia no Alasca por que deveríamos acreditar em você agora Octavian deu um sorriso presunçoso alguns de seus aliados no senado começaram a concordar com a cabeça e a resmungar mesmo alguns dos veteranos pareciam em dúvida eu atravessei o pequeno tibre carregando Juno lembrou Percy falando com toda a firmeza de que era capaz ela me disse que a profecia do sete está se aproximando Marte também apareceu para vocês pessoalmente acham que dois de seus deuses mais importantes apareceriam no acampamento se a situação não fosse séria ele tem razão apoiou Gwyn na segunda fileira eu de minha parte confio na palavra de Percy grego ou não ele restaurou a honra da legião vocês o viram no campo de batalha ontem à noite alguém aqui diria que ele não é um verdadeiro herói de Roma ninguém discutiu alguns a sentiram concordando Reina se levantou Percy a observou ansioso a opinião dela podia mudar tudo para melhor ou para pior você alega que esta é uma missão conjunta disse ela alega que Juno pretende que trabalhemos com esse esse outro grupo o acampamento meio sangue no entanto os gregos são nossos inimigos há eras eles são famosos por seus ardis pode ser concedeu Percy mas inimigos podem se tornar amigos há uma semana vocês pensariam que romanos e amazonas lutariam lado a lado a rainha rila riu boa observação os semideuses do acampamento meio sangue já tem trabalhado com o acampamento Júpiter continuou Percy nós só não percebemos durante a guerra dos titãs no verão passado enquanto vocês atacavam o monte Otriz nós defendíamos o monte Olimpo em Manhattan eu mesmo lutei contra Cronos reina recuou quase tropeçando na toga você o que? eu sei que é difícil acreditar disse Percy mas acho que conquistei a confiança de vocês estou do seu lado Hazel e Frank tenho certeza de que eles estão destinados a ir comigo nessa missão os outros quatro estão vindo do acampamento meio sangue para cá agora mesmo um deles é Jason Grace seu antigo pretor ah por favor gritou Otávio ele agora está inventando coisas reina franziu a testa é muita informação para acreditar Jason está voltando com um monte de semideuses gregos você está dizendo que eles vão aparecer no céu em um navio de guerra fortemente armado mas que não devemos nos preocupar sim Percy olhou para as fileiras e espectadores nervosos e indecisos deixe que eles pousem ouçam o que eles têm a dizer Jason irá confirmar tudo o que estou lhes dizendo juro por minha vida por sua vida Otávio lançou um olhar significativo para o senado nós vamos nos lembrar disso se essa história for um truque bem na hora um mensageiro entrou correndo no senado arquejante como se tivesse corrido do acampamento até ali pretores eu lamento interromper mas nossos batedores relatam um navio disse Tyson feliz apontando o buraco no teto eba de fato um navio de guerra grego emergia das nuvens a pouco menos de um quilômetro de distância descendo na direção do senado à medida que se aproximava Percy conseguia ver escudos de bronze reluzindo nas laterais velas enfunadas e uma figura de proa familiar com o formato de um dragão de metal no rastro mais alto uma grande bandeira branca de trégua se agitava ao vento o argo segundo era o navio mais incrível que ele já vira pretores gritou o mensageiro quais são suas ordens Otávian pôs-se de pé de um salto você precisa perguntar seu rosto estava vermelho de raiva ele estrangulava o ursinho de pelúcia os presságios são horríveis isso é um truque um ardil cuidado com gregos trazendo presentes ele apontou um dedo para Percy os amigos dele estão atacando em um navio de guerra ele os trouxe até aqui devemos atacar não reagiu Percy com firmeza vocês todos me escolheram como pretor por uma razão eu lutarei com minha vida para defender este acampamento mas esses não são inimigos digo que fiquemos de prontidão mas não ataquemos deixem que eles pousem deixem que eles falem se for um truque então lutarei com vocês como fizemos ontem à noite mas não é um truque todos os olhos se voltaram para a reina ela estudou o navio que se aproximava sua expressão endureceu se ela vetasse as ordens de Percy bem ele não sabia o que aconteceria caos e confusão no mínimo o mais provável seria os romanos a seguirem ela havia sido líder deles por muito mais tempo que Percy não ataquem ordenou reina mas mantenham a legião apostos Percy Jackson é pretor por escolha legítima acreditaremos em sua palavra a menos que tenhamos razão clara do contrário senadores vamos nos encaminhar ao fórum e encontrar nossos novos amigos os senadores debandaram do auditório Percy não tinha certeza se por entusiasmo ou pânico Tyson correu atrás deles gritando eba eba com ela voando em torno de sua cabeça Otávian lançou um olhar de aversão para Percy e então atirou no chão seu ursinho de pelúcia e seguiu a multidão reina permaneceu ao lado de Percy eu o apoio Percy disse ela confio em seu julgamento mas para nosso próprio bem e espero que possamos manter a paz entre nossos campistas e seus amigos gregos nós vamos prometeu Percy você vai ver ela ergueu os olhos para o navio sua expressão ficou um pouco saudosa você diz que Jason está a bordo espero que seja verdade sinto falta dele ela então saiu deixando Percy sozinho com Hazel e Frank eles vão descer bem no fórum observou Frank nervoso término vai ter um ataque cardíaco Percy falou Hazel você jurou por sua vida os romanos levam isso a sério se algo acontecer mesmo que por acidente Octavian vai matá-lo você sabe disso não é? Percy sorriu ele sabia que havia muito em jogo sabia que nesse dia tudo poderia dar horrivelmente errado mas também sabia que Annabeth estava naquele navio se tudo corresse bem esse seria o melhor dia de sua vida ele passou um braço em torno de Hazel e outro em torno de Frank vamos disse quero apresentá-los a minha outra família pasta 53 glossário absurdos fora de lugar em discordância Alcioneu o mais velho dos gigantes nascidos de Gaia destinado a combater Plutão Amazonas nação nação exclusivamente de mulheres guerreiras Anaclusmos contra a corrente nome da espada de Percy Jackson Aquiles o mais poderoso dos semideuses gregos lutou na guerra de Troia Argentum prata Argonautas grupo de heróis gregos que acompanharam Jazão em sua missão em busca do Velocino de Ouro o nome vem do navio do grupo o Argo batizado em homenagem a seu construtor Argos Augúrio sinal de algum por vir presságio prática de adivinhar o futuro Aurai espíritos do vento invisíveis Aurum ouro balista escorpião arma de cerco romana de longo alcance que arremessava grandes projéteis em um alvo distante Basilisco cobra literalmente pequena coroa Beleirofonte semideus grego filho de Poseidon que cavalgava Pégaso e derrotava monstros Belona deusa romana da guerra Bizâncio império oriental que durou ainda mil anos após a queda de Roma sob influência grega bronze celestial metal raro letal para monstros Campos da punição sessão do mundo inferior onde almas malignas são eternamente torturadas Campos de Asfódelos sessão do mundo inferior onde descansam as almas de pessoas que tiveram vidas equilibradas entre o bem e o mal Caronte barqueiro de Hades que leva as almas dos recém falecidos pelos rios Estige e Acheronte que separam o mundo dos vivos do mundo dos mortos Centauro raça de criaturas metade homem metade cavalo Centurião oficial do exército romano Cerbero cão de três cabeças que guarda os portões do mundo inferior Ceres deusa romana da agricultura Cíclope membro de uma raça primordial de gigantes que tem um único olho no meio da testa Cinto da rainha Hipólita Hipólita usava um cinto de ouro presente de Ares seu pai que significava sua realeza dentre as amazonas e também lhe dava força Coorte unidade militar romana Denário a moeda mais comum no sistema monetário romano Dráquima moeda de prata na Grécia antiga Elísio local de descanso final das almas dos heróicos e dos virtuosos no mundo inferior Érebo lugar de escuridão entre a terra e o Hades Esculápio Deus romano da medicina e da cura Espata Espada de cavalaria Fauno Deus romano da floresta parte bode e parte homem forma grega Sátiro Ferro Estígio como bronze celestial e ouro imperial é um metal mágico capaz de matar monstros Fineu filho de Poseidon tinha o dom da profecia Quando revelou muitos dos planos dos deuses Zeus o puniu com a cegueira Fortuna deusa romana da fortuna e da sorte Fulminata armada com raios Legião romana sob o comando de Júlio César cujo emblema era um relâmpago Fulmen Gaia deusa da terra mãe dos titãs gigantes cíclopes e outros monstros conhecida dentre os romanos como terra Gegênes monstros nascidos da terra Gládio espada curta Górgonas três irmãs monstruosas Esteno Euríale e Medusa que tem cabelos de serpentes vivas venenosas os olhos de Medusa podem transformar em pedra aqueles que a encaram Graecos grego inimigo forasteiro Greva peça da armadura para Canela Guerra de Troia guerra travada contra a cidade de Troia pelos gregos depois que Paris de Troia roubou Helena de seu marido Menelau o rei de Esparta começou com uma disputa entre as deusas Atena Hera e Afrodite Árpia criatura fêmea alada que apanha objetos Hércules equivalente romano de Heracles Filho de Júpiter e Alquimena nasceu com grande força Hiperbóreos gigantes pacíficos do norte Ícor sangue dourado dos imortais Íris deusa do arco-íris Juno deusa romana das mulheres do casamento e da fertilidade irmã e esposa de Júpiter mãe de Marte forma grega Hera Júpiter rei romano dos deuses também chamado de Júpiter Optimus Maximus o melhor e o maior forma grega Zeus Carpoi espíritos dos grãos Lar deus da casa espírito ancestral Legião a principal unidade do exército romano consistindo em tropas de infantaria e cavalaria Legionário membro de uma legião Lestrigões canibais altos do norte possivelmente a origem da lenda do Sasquatch Liberália festival romano que celebrava o rito de passagem de um menino à idade adulta Livros Sibilinos conjunto de profecias em versos rimados escritos em grego Tarquínio soberbo um rei de Roma comprou-os de uma profetisa chamada Sibila e os consultava em épocas de grande perigo Lupa loba romana sagrada que amamentou os gêmeos abandonados Rômulo e Remo Marte Deus romano da guerra também chamado de Marte Ultor patrono do império pai divino de Rômulo e Remo forma grega Ares Minerva deusa romana da sabedoria forma grega Atena Monte Otris base dos titãs durante a guerra de dez anos com os deuses olimpianos quartel general de Saturno Nebulai ninfas das nuvens Netuno deus romano dos mares forma grega Poseidon Névoa força mágica que disfarça coisas aos olhos dos mortais Otreira primeira rainha das amazonas filha de Ares ouro imperial metal raro letal para monstros consagrado no panteão sua existência era um segredo muito bem guardado dos imperadores Panteão templo dedicado a todos os deuses da Roma antiga Pantesileia rainha das amazonas filha de Ares e Otreira outra rainha amazona Periclimeno príncipe grego de Pilos e filho de Poseidon que lhe deu a capacidade de mudar de forma era famoso por sua força e participou da viagem dos argonautas Pilo lança romana Plutão Deus romano da morte e das riquezas equivalente grego Hades Polibotes gigante filho de Gaia a mãe terra Pretor pessoa eleita para magistrado e comandante do exército romano Príamo rei de Troia durante a guerra de Troia Principia quartel general em um campo romano Probatio período de experiência para novos recrutas em uma legião Púdio uma adaga romana Reciário gladiador romano que lutava com uma rede e um tridente Revista e inspeção militar formal Rio Estige Rio que forma a fronteira entre a terra e o mundo inferior Rio Tibre o terceiro maior rio em extensão da Itália Roma foi fundada em suas margens na Roma Antiga criminosos executados eram atirados no rio Rômulo e Remo filhos gêmeos de Marte e da sacerdotisa Reia Sílvia que foram atiradas no rio Tibre por seu pai humano Amúlio foram resgatados e criados por uma loba e quando alcançaram a idade adulta fundaram Roma Saturno Deus romano da agricultura filho de Urano e Gaia e pai de Júpiter equivalente grego Cronos Senatus Populusque Romanos ou Senatus Populusque Romanos SPQR o Senado e o povo de Roma refere-se ao governo da República Romana e é usado como emblema oficial de Roma Sombras Espíritos Spartos guerreiro esqueleto Tânatus Deus grego da morte equivalente romano Letus Tartaro marido de Gaia espírito do abismo pai dos gigantes também a região mais profunda do mundo término Deus romano das fronteiras e dos marcos Trireme tipo de navio de guerra triunfo cortejo cerimonial para generais romanos e suas tropas em celebração a uma grande vitória militar que ele já shouldar absten de d d E aí